Eu adoro campos e eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos, tudo se resolve melhor Emily e Alexander formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura, estaremos combatendo o mal Gostamos de visitar parentes, fazemos muitos amigos As becas nos procuram, não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos enfrentamos, e quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mudando do campo e da cidade, formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura, nós estaremos lá Combatendo sempre o mal O Rato Tuchê Oh Alexander, vai ser tão maravilhoso Eu sempre sonhei em visitar Paris na França Oh sim, prima Emily Paris, tão linda, tão romântica Eu lhe mostrarei todos os lugares Mas antes disso, temos que ajudar o primo Gaston Vamos reler sua carta de novo Queridos Alexander e Emily Algo horrível aconteceu no mundo Não tenho tempo para explicar Mas a foto que estou mandando lhes dará uma ideia Por favor, venham rápido Estarei esperando Até breve, Gaston Oh sim, a foto A Mona Lisa O mais famoso quadro de Leonardo da Vinci Mas... De bigode Mas como isso foi parar aí? O primo Gaston terá algumas respostas para nós quando chegarmos Este parece ser o lugar onde ele disse que nos encontraria Preparar? Atenção Já Minha querida Emily, devo insistir que da próxima vez viajaremos de primeira classe Emily Alexander C'est moi, seu primo Gaston Gaston Oh meu Deus Meu cousin Alexander Ei Gaston, cuidado Vai amassar a minha lapela Bem-vindos a Paris, meu cousin Allons-y, vamos Mas Gaston, você não vai nos contar o que aconteceu no nuvem? Você verá por si mesmo, Emily Se for bem Ah, que beleza Assim é bem melhor Ah, Emily Permita-me abrir a porta Ai, nossa Ai, nossa Oh não Espere Vou arrebentar meus sapatos correndo desse jeito Alexander Alexander Puxa, isso foi pior que a viagem de balão Ternet Mas por que o Louvre está fechado? Um museu tão popular deve estar aberto ao público Venha ver por você mesma, xerri Alons-y, vamos Alê, opa Alexander Está chorando É minha amiga, Monique 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 Por favor, não chore Meus primos estão aqui Eles vão nos ajudar Vocês devem ser Emily e Alexander Prazer em conhecê-la Olá Por que você está chorando? Por acaso tem alguma coisa a ver com o bigode da Mona Lisa? Oh, Ui Estou preocupada pelo meu pai Ele toma conta dos quadros aqui do museu Mas, receio que ele vá perder o seu emprego Mas por que? Porque não é apenas a Mona Lisa Alguém anda pintando bigodes em todas as obras de arte Oh, mas quem faria uma coisa dessas? Eu não sei Isso está acontecendo há semanas E até agora O meu pai sempre conseguiu limpar todos os bigodes antes do museu abrir Mas agora ele está tão cansado Que teve que fechar o museu E amanhã Saberão Que ele será acusado Pegue isso, Monique Limpe suas lágrimas Temos que solucionar esse mistério Antes que o museu abra amanhã Então vamos procurar pistas Muito bem, mes amigas Ao trabalho Isso é terrível Olha só todas essas pinturas Arruinadas Vamos ficar de olho em alguma pista Olhem Bian, o que aconteceu? Ora É um lírio d'água Mas como um lírio d'água veio parar aqui no museu? Alguém deve tê-lo deixado cair É isso O vilão deve ser um sapo Ou O vilão mora perto de um lago É lá que os lírios d'água crescem Com licença, Monique Será que faria a gentileza de me levantar até a Mona Lisa? Oh, veja que lindo Aquele quadro está intato Ahá O que foi, Alexander? Isso parece um pelo E é provavelmente do pincel usado para pintar os bigodes nos quadros É a nossa segunda pista O que você acha disso, Emily? Emily? Realmente são lindos os quadros do Louvre É uma pena que alguém queira arruinar essas maravilhosas obras de arte Olá Alexander, é você? Um rato! Um rato! Um rato! Um rato? Impossível! Sou o único roedor que mora no Louvre Mas eu acabei de ver um rato Precisa me deixar entrar Desculpe, Monsieur Mas o museu está fechado Está fechado hoje? Oh, Menon Preciso olhar os quadros Preciso da inspiração dos grandes mestres Preciso ver os quadros O homem que atendeu a porta é meu pai Por favor, Monsieur Só uma voltinha Ah, desculpe, Monsieur Ademar Volte amanhã Preciso me apressar Tem tantos quadros para limpar Ei, esse homem veio visitar o museu todos os dias da semana passada Olhe, ele está usando um lírio d'água Rápido, ele está fugindo Monique, minha querida Terminei de limpar este quadro Pode pendurar para mim? Siga-nos quando puder Oi, papai Porra aqui Vite Rápido Dê pressa Não podemos deixá-lo fugir Porra aqui Lá está ele Rápido Espero que consiga encontrá-los Era esta a acomodação de primeira classe que você queria, Alexander Não, não Não Merci Um Dois Três Um Gaston Emily Alexander Onde vocês estão? E sim Estamos aqui, Monique Souberam alguma coisa sobre ele durante a viagem? Soubemos Hum Ele tem um excelente bom gosto para queijos Vamos Vamos dar uma olhada Oh Se magnifique Ah, que lindo Vejam aquilo Vire o estágua Igualzinhos daquele que encontramos no museu Pronto Que sorte a minha Uma folha defeituosa Vamos descobrir o que o nosso homem misterioso vai fazer Não, não, não Isso não está certo Preciso tentar de novo E não há muito tempo Mas não pode ser O que não pode ser, Gaston? Essas pinturas Não está reconhecendo o estilo, Monique? O movimento? As pinceladas? Bem Elas me parecem familiar Ele é Claude Monet O famoso pintor Ah, Monet Ah Posso ajudá-la, mademoiselle? Meu nome é Monique E eu sou filha do zelador do museu do Luffer E eu sou o Claude Monet Em que posso ajudá-la, Monique? Com todo respeito, senhor Não teria pintado bigodes nas obras-primas do Luffer Não é? Pintar bigodes nas obras-primas? Eu? Mas é claro que não Bom, alguém pintou Então Como explicar isto Que encontramos no local do crime Deve ter caído do meu paletó Na última vez que estive no Luffer Eu estou preparando a minha próxima exposição Venha Eu vou lhe mostrar Eu estou preparando trabalhos para apresentar na galeria de Ranriel amanhã Todos os meus quadros estão prontos Exceto o quadro especial Que será a peça central da minha exposição Eu não consigo encontrar o tema certo para pintar E o tempo está correndo Que tal aquele lindo lago e o ponte do seu jardim? Você acha mesmo que daria um bom quadro? Oh, estou certa que daria um quadro maravilhoso No ponto que estou Quero tentar qualquer coisa Você me dá uma mãozinha, Machery? É claro, M. Monet Quer dizer que alguém tem pintado bigodes nas pinturas do Luffer? Oui, M. Estou chocada Realmente chocada Acho que nós devemos duvidar que seja ele Não tão rápido, Emily Aposto que se dermos uma olhada no seu estúdio Encontraremos o pincel de onde saiu este pelo Ali Venha, Gaston, me ajude aqui Tenham cuidado Afaste-se, Emily Não queremos que você se machuque Afaste-se, Emily Não, eu não vou que você se machuque Não, eu não vou que você se machuque Deixa, eu ajudo você Você está bem? Qual o problema, Gaston? Acabei de perder um pelo do bigode nessa pintura Não se preocupe, tem muito mais aí de onde esse saiu Bom, agora que conseguimos descer os pincéis Nossa tarefa ficará muito mais fácil Bem, isso não será necessário, Alexander Esse pelo que achamos não pertence a um pincel Como sabe disso, Emily? Ora, isso não é pelo de pincel de jeito nenhum Isso é um bigode de rato Bom trabalho, Emily Rápido, Monique Temos que voltar ao Louvre Antes que o saqueador do bigode ataque de novo Agora, como vou chamar este quarto? A ponte? O lago? Os lírios d'água? Os lírios d'água sob a ponte? Quem sabe a harmonia verde? Monique? Acabei de limpar a última das obras de arte Para que possamos abrir o museu amanhã Isso é maravilhoso, papai Bom, eu vou tomar um banho Para relaxar um pouco Temos que tomar conta dos quadros No caso daquele rato malvado atacar novamente Acha que ele teria coragem de atacar novamente? Sim, e ele está bem ali Detenham-no Por aqui? Lá está ele Vamos nos separar Para que lado agora? Lá vai ele Atenção 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 Perdão Que corrisão Onde tem uma ponte Quando se precisa de uma Cozorro! Alexander! Monique Pegue aquela vara Gaston Pegue aquela corda Anda Mentira, entra aqui! Você já pescou, Monique? Oui, muitas vezes Bom, pois nós vamos pescar Só que em vez de tentar pegar peixes, vamos pegar um camundum Entendo Está pronta, Emily? Pronta Aguente firme, Alexander Eu peguei você, Alexander Agora, Monique, rápido Que bonito Bravo, muito bem, Monique De maravilha, peguei um esplêndido resfriado E o rato fugiu também Bem, vamos olhar lá do outro lado Talvez ainda possamos encontrá-lo Ele sumiu mesmo Aquele rato malvado Esperem, meus amigos Acho que encontrei alguma coisa A brincadeira acabou E agora você vai para a prisão, Monami Prisão? Oh, s'il vous plaît Por favor, não me delate Não queria fazer mal Sou apenas um artista que luta E é muito invejoso também Mas você tem talento Oh, merci Você é muito gentil Esta é a minha obra-prima Eu a chamo de rapaz do queijo azul Isso ainda não justifica o que você fez Tentando arruinar as obras-primas do Louvre Óbvio Desculpe, percebo agora Que não deveria ter feito aquilo Eu simplesmente tinha inveja De todos aqueles pintores famosos do Louvre Eles ganharam toda aquela fome Enquanto eu, Louis Mustache Sou um desconhecido Bom, por que você não faz sua própria exposição? Já pensei nisso, mas onde poderia ser? Quem iria? Bem, nós podemos ajudar Mas só se você nos ajudar também Ah, mademoiselle Seria uma honra para mim Temos que ser rápidos O museu vai abrir logo Bem-vindos ao Louvre Bem-vindos Vocês todos estão familiarizados com os meus trabalhos anteriores Mas eu gostaria de apresentar minha mais recente obra-prima Harmonia Verde Ah, que coisa linda Vejam como é maravilhoso este quadro Oh, meus amigos Vocês vieram Para nos despedir Como? Já estão indo embora? Ah, Tim Nós temos que pegar um balão de volta para casa Au revoir, meus amis Obrigado pela ajuda Au revoir, Louis Boa sorte Adeus, Gaston Adeus, Monique Não se esqueçam de escrever Obrigada para vocês dois E façam uma boa viagem Adeus, Gaston Adeus, Monique Adeus, Monique Toma, Alexander Esta sopa vai te esquentar Bora, obrigado, Emily E aqui está uma coisa para lembrar da nossa viagem Alguma coisa além do meu resfriado? Isso, muito Muito Tchum 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 Música O Diamante Desaparecido O que foi? Ora, Rose, por que você parou de repente? Música Ora, vamos, Rose Palácio de Buckingham Londres, Inglaterra Oh, Alexander, isso não é emocionante? Sim, Emily, na verdade Alexander, você está bem? Estou sim, muito bem Obrigado De nada, companheiro Ah, então, agora a Vossa Majestade Rose quer andar Me conta de novo, por que escolhemos a lume da Inglaterra em vez da ensolarada Nova York? Para comemorar o Jubileu de Ouro da Rainha Vitória Ela já é rainha há 50 anos Certo, pois por mim eu preferiria estar na Filadélfia Bom, pelo menos não está chovendo Ai, ai Oh, aqui está o meu guarda-chuva Prima Emily Agatha E o primo Alexander não vem? Obrigado, Emily Oi, prima Agatha Como vamos preparativos para o Jubileu, querido? Estamos com um problema terrível E precisamos da ajuda de vocês Os guardas acabaram de trazer a coroa da rainha da Torre de Londres para o Jubileu E minha mãe acabou de limpá-la E ela disse Molly, não toque na coroa da rainha Mas quando ela saiu, eu não resisti E então, fiz de conta que eu era a rainha da Inglaterra Acenando para o povo do Balcão Real Mas quando eu fui devolver a coroa, o diamante grande tinha sumido É o famoso diamante coinor É o maior diamante do mundo Eu sei que eles ocuparam a minha mãe e ela vai ser despedida Tudo por minha culpa Minha culpa, minha culpa Minha culpa E eu sem meu guarda-chuva Agora, Molly, querida Quero que você pense bastante O diamante estava na coroa quando você a colocou? Sim Hum Não Eu não sei De qualquer forma, não adianta Nunca vamos encontrá-lo a tempo A comemoração começa daqui duas horas Duas horas? É quando a rainha vai aparecer no Balcão Real para dar início às comemorações É hora de colocar a cabeça para funcionar, Alexander Não temos muito tempo Vejamos Quando a coroa foi trazida da Torre de Londres Os guardas estavam do lado de fora da Sala do Trono Sim, a Sala do Trono E haviam guardas no pátio lá embaixo Sim, no pátio lá embaixo Pátio lá embaixo Tente se concentrar, Alexander Com guardas em todos os lugares Um ladrão não poderia ter entrado Portanto, o diamante foi roubado quando a coroa ainda estava na Torre de Londres Oh, não! Isso só pode significar uma coisa Deve ter sido perdo pelo... Fantasma da Torre Agora jamais o teremos de volta Isso é ridículo Todo mundo sabe que não existe essa coisa de fantasma Molly, nós vamos encontrar esse diamante Mas enquanto isso, você deve deter a rainha e mantê-la longe da coroa Tá bom Acho que consigo fazer isso Sabia que podia Muito bem, Agatha Vamos para a Torre de Londres E rápido Não temos muito tempo Eu conheço um atalho Pelo Picadilly Circus Uau! Essa neblina de Londres apareceu do nada Agatha Me fale mais sobre esse fantasma da Torre de Londres Alanus, as coisas desaparecem misteriosamente da torre O que foi isso? Ops! Desculpe, Alexander O que estava dizendo mesmo, Agatha? Bom, aí vai a parte estranha Às vezes o fantasma rouba coisas comuns Como um dedal ou uma colher O que foi isso? Deve ter sido o vento Espere aí Estou bem no destino lá Tenho certeza que estamos indo para o Picadilly Circus, Agatha Eu não vi nenhum elefante nem o tonto do circo Ah, o Picadilly Circus não é um circo de verdade É um grande círculo para carruagens e cavalos 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 Eu não vi muito o que está acontecendo Ah, o Picadilly Circus Ai, ainda bem Bom, de agora em diante, chega de atalhos Nós chegamos Esta é a torre de Londres Gostaria que aqui não estivesse fechado por causa do jubileu Ele é incrivelmente assustador quando está sem vazio Aham, eu sabia O que foi? Um pelo de rato Fantasma nada Vamos, não temos tempo a perder Mas para onde vamos agora? Temos que nos infiltrar no submundo dos ratos Não podemos esperar que o ladrão venha até nós, não é? Espere Ouviram isso? É o fantasma da torre Ora, ora, Agatha Como eu te disse antes, não existem essas coisas de... Fantasma Agatha, espere Ai, socorro Não, não Parece que ela desapareceu, Alexander É como se... O fantasma tivesse... Mas como pode ser isso? Bom, quem ou o que que quer que seja que pegou a agatha está aqui na torre, vamos Emily Está vindo por aqui Para, Emily Isso é ridículo Não existem essas coisas de... Fantasmas Por que você sempre insiste em coisas lógicas? Na vida, às vezes, acontecem coisas que não podem ser explicadas Ahá, eu sabia Aqui está o nosso fantasma Muito bem, seu rato imundo Renda-se Não adianta tentar escapar Oh, não Alexander Alexander Estou bem, Emily Mas ele não vai continuar com isso Vamos Como é que se detém uma rainha? Nem os lordes de Londres podem fazer isso Espere Choveu hoje Talvez as pessoas nem apareçam Talvez o pátio fique vazio Ou não Será que as coisas podem ficar pior? Molly Acho que podem Sim, mãe Você não devia estar aqui fora no Balcão Real Venha Que lindo Veio tanta gente Agora está quase tudo pronto A coroa Minha filha, você sabia disso? Sim, mãe Sei que devia ter te contado a verdade desde o princípio Onde estava a minha cabeça? Esqueci de colocar a coroa no cofre real Você vai trancá-la? Ah, sim Não queremos que algo aconteça com ela, não é? Mas, mãe Eu ia polir a coroa Já fizemos isso, querida Como vamos poder recolocar o diamante na coroa agora? Tenho que avisar os outros E rápido Em que porta devemos entrar? Vamos nos separar Você entra numa, eu entro na outra E nos encontramos aqui em cinco minutos O que é isso? Te peguei! Eu sou inocente, é verdade Não fui eu que fiz o que quer dizer Não minta pra mim Entregue o diamante coinor Não tenho ideia do que você está... Por acaso você disse o diamante coinor? Ahá, eu sabia Foi você quem pecou Nunca conheci um rato que pudesse confiar Todos os ratos são iguais Foi você quem roubou Ah, claro A culpa é sempre dos ratos Admito que na minha juventude Não havia um cofre que eu não pudesse arrombar Mas agora não Estou limpo Mudei de vida Bom, se não foi você Roubou o diamante coinor Quem foi? Ah, isto é fácil Digo que foi o fantasma da torre que pecou Ah, não existem essas coisas de fantasmas Tá bom, tá bom Pense como quiser, colega Mas não tão alto Porque o fantasma pode ouvir Que disparate Você não pode me enganar Agora venha quietinho Para limparmos essa bagunça Ei Não tem bagunça nenhuma Eu acabei de limpar Ihuhu Senhor rato Alguém em casa? Ah Muito bem Não vai escapar desta tão facilmente Ah, puxa Isso é estranho Eu podia jurar que vi alguém aqui fora Não Não faz sentido Primeiro a Agatha e agora a Emily O que pode ter acontecido? O fantasma pegou a sua amiga E vai nos pegar também Se não sairmos daqui Parado Preciso que me mostre onde esse fantasma gosta de assombrar Ora, isso é muito fácil Olhe pra cima Dizem que o fantasma mora no topo da torre Meu conselho, colega É que você deixe os fantasmas repousando Se é que me entendeu Seria loucura subir lá Eu não tenho escolha Se esse fantasma pegou a Emily e a Agatha Eu tenho que salvá-las Pelo menos não está chovendo Eu e essa minha boca Bom, lá vou eu Boa sorte Tchauzinho Estou quase lá Claro Agora para de chover Alexander Socorro, socorro, socorro Ainda bem que você conseguiu Uau Vejam todas essas coisas Esse fantasma é bem ganancioso Mas, Alexander Seu chapéu O diamante coinor É, Alexander E... Olha, Emily Não precisa falar nada Você estava certa E eu errado Quanto ao fantasma Mas, Alexander Você não está entendendo Sou um camundongo Crescidinho o suficiente Para admitir que estava errado Mas não temos tempo para prosa Viu? Temos que sair daqui Antes do fantasma voltar Mas, Alexander Sim? O que é que tu... Meu! Meu! Não! Isso não é nada bom! O que é pode? Definitivamente preciso de um plano alternativo Uau 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 É, Emily Agatha O que está acontecendo? Desculpe, colega Alexander Esta é Maggie Pegadora O fantasma do castelo Eu não sou bem o fantasma Mas fui eu quem andou pegando as coisas Nós, as bombas pegadoras Somos atraídas Por qualquer coisa que brilhe Como os meus óculos Como os meus óculos E o meu castiçal E é claro, o diamante Coenor Ahá, eu sabia É claro que havia uma explicação lógica pra isso Mas, Alexander Você acabou de dizer Que... Não existem essas coisas de fantasmas E claro que falei Mas agora temos que voltar para o castelo Agatha Ah, você está aí Veja, Molly Nosso problema foi resolvido Encontramos o diamante Encontraram? Isso é maravilhoso Mas a coroa está trancada no cofre da sala do trono Não conseguiremos colocar o diamante de volta nela Você disse trancado num cofre? Eu conheço o rato certo para esse trabalho Molly, vai indo para o palácio E mantenha sua mãe e a rainha ocupadas Vamos, Maggie Não temos um minuto a perder Ah, o que adianta viver honestamente Quando ninguém acredita que mudei Quando se erra uma vez na vida Ninguém mais te deixa esquecer isso Ah, não, não Eu sou inocente, juro O que quer que seja, não fui eu Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Alexander Eu gostaria que você parasse de cair Eu também Poxa, mas que coisa te encontrar aqui, Alexander Obrigado pela mão Ah, pelo pé Quer dizer, olha, preciso de um favor Temos um cofre que precisa ser arrombado Eu já te disse Eu não sou mais ladrão Eu tenho andado na linha Ah, tá bom, tá bom Acreditamos em você Ei, Redbone O que é que está passando? Rápido, Redbone A rainha chegará a qualquer instante Ei, até um artista do meu calibre precisa de um tempo Você não está pintando a Mona Lisa A rainha e a mãe da Molly estão vindo pelo corredor Não se preocupe Deixe comigo Meus parabéns pelo seu jubileu de ouro, Vossa Majestade Obrigada, Molly É uma menina preciosa Opa Ah, acho que tranquei acidentalmente Ah, Molly Corra lá no quarto e pegue a chave De onde veio isso? É, de onde veio? Está aberto Você conseguiu, Redbone? Peggy Emily Precisamos daquela cola Está grudada Não é engraçado que eu esqueci do que estava com a chave Não mesmo Nós não achamos graça Tarde demais Espere Mas como vou conseguir manter o diamante no lugar dele? Eu sei que vai pensar em algo Olá Olá Sim, estamos felizes Oh, Alexander conseguiu O diamante no lugar Quero agradecer a todos por me ajudarem Bem, senhorita Molly Desculpe por ter pego o diamante Eu não queria fazer mal algum Eu simplesmente não resisto a coisas que brilhem Isso significa que tem olhos aguçados, Maggie Sabe, nós deveríamos montar um negócio juntos Você nem acredita no que as pessoas jogam fora Está bem, Redbone Negócio fechado Gostaria de poder agradecer ao Alexander Oh, eu não me preocuparia com isso Você terá essa chance depois da comemoração Olá Oh, espero que Vossa Majestade não se mexa tanto Uau Olha só quanta gente Olá Ah, que viagem maravilhosa que fizemos à antiga Inglaterra Mal posso esperar para voltar lá Nem eu Foi realmente muito divertido estar em frente de toda aquela gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 O Camundongo Compositor Música 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 Oto enxergou! Onde estão minhas primas? Emily! Alexander! Bem-vindos à Munique! Oto! Por favor, cuidado com a minha gravata! Emily, não se preocupe com as skins. Vamos deixá-los no estação. A carregador vai cuidar deles. Esplêndida ideia! Vocês precisam conhecer meu amigo, Franz. Ele estava na mesma trem que vocês. Oto! Franz! Otto, eu senti a sua falta todo o verão. Franz, gostaria de apresentar minhas primas Emily e Alexander. Oi, Emily. Oi, Alexander. Encantado em conhecê-lo, Franz. Ah, Otto, cuidado. Ele tem um gato. Ah, sim. Este é Fússil. É o meu gatinho. E então, me conta. A nova sinfonia de sua pai já está pronta para o festival? A pai do Franz é um grande compositor e maestro Richard Strauss. Sim, meu pai acabou de terminá-lo esta semana. Vê. A composição está naquela pasta vermelha. Sim, certo. Está tudo aqui. Herr Heubert, por favor, leve isto ao Teatro Nacional e coloque-o nas estantes de música. Agora mesmo, Herr Strauss. Franz, nos encontre no hotel. Está bom, mãe. Sim, maestro. Sim, Herr grande e ilustríssimo aclamado Strauss. Franz. Cuidado. Essa é a única cópia da sinfonia que meu pai tem. Ei, o que está fazendo? Dê-me isso aqui. Isso não é da sua conta. E se quiser apreciar o festival, fique fora do meu caminho. Ah, esse aí é o novo assistente do meu pai. Eu não gosto nada dele. Hoje, o grande Richard Strauss vai reger um pequeno desastre sinfônico para seu público que o adora. E, quando eu reger a sua nova, quer dizer, a minha nova sinfonia em Berlim, o público, enfim, vai perceber que eu sou o maior compositor da Alemanha. Oh, Otto, este teatro de concertos é maravilhoso. E aqui tem uma presente para vocês. Duas ingressos para a concerto da Sinfonia de Richard Strauss. As melhores lugares do teatro. Oh, puxa. Oh, olhe. Que fabuloso. Maravilhoso. Oh, puxa. Só há uma coisa a fazer. Ai, ai. Imagine, uma orquestra toda de camundongos. Eu mal posso esperar para ouvi-los tocar. Mas quem será que vai reger? Otto? Ya, eu sempre sou a regente que executa os sinfonias de Harry Strauss. Na verdade, em Munique sou conhecido como a camundonga Strauss. Você está ótimo com dois rabos, Otto. Precisa me dar o nome do seu afaiate. Você gostou? Ya, ele tem um lojinha no Schneiderstrasse. Bem, agora vamos tocar. Ei, o que aconteceu com vocês? Não sabe mais tocar? Isso é um sinfonia. E não música de celeiro. Quer camundongo Strauss? Minha música está muito estranha. Um gato. É, vamos sair daqui. Um gato. Vamos embora. Que pressa, um gato. Aqui dentro. Fússil. Por que está correndo desse jeito? O que ele está fazendo aqui? Malvada. Gato mal criado. Fússil. Franz, alguém fez sabotagem com a música da sua pai. Ué, mas essa não é a sinfonia do meu pai. Franz, o que está fazendo? Franz, estou falando com você. Bagunçando as estantes de música. Depressa, debaixo das cortinas. Oh, não. Meu Strauss iratou vários. Comigo de dois. Franz, olhe. O Abel está com a pasta vermelha sobre seu casaco. Aquela que está com a sinfonia do seu pai. Ele a roubou. Ele colocou aquela música horrível da pasta verde nas estantes. Eu preciso avisar o meu pai. Vocês, fiquem de olho nele. Não deixem escapar. O quê? Você está falando comigo? Oh, me desculpe, Rayburn. É que o Fússil estava brincando e então... Ah, vai fora daqui. Tá. É. Mamãe. Cadê o papai? O papai está apreciando o festival, meu querido. Cuide do Fússil para mim, por favor. Eu preciso encontrar o papai. Oh, por favor, senta. Estão vendo a pasta. Nós só temos que pegá-la e trazê-la de volta. Está gostando do festival? Ui, ah, eu vou ao concerto da Strauss esta noite. Oh, aquele incompetente e supervalorizado. Ouvi sua nova sinfonia e é um completo desastre. Eu nem sonharia em ir a um concerto de Strauss. Horra sua. Na verdade, vou para Berlim para ficar centenas de quilômetros longe dele. Se ele vai para Berlim, é melhor pegarmos a música agora. Vamos, e lembrem-se de fazer silêncio. O que temos aqui? Uma chave? Uma tampa de garrafa? Puxa, mas como estamos hoje, hein? Temos que arranjar alguma coisa para queimar, estou congelando. Eu mesmo componho sinfonias, o senhor sabe? Olha lá. Meu nome é Carl Rayburn. Todos juntos agora. Levanta. Não esqueça de mim se quiser ouvir boa música. Eu não acredito. A sinfonia foi roubada de novo. Mas quem faria isso? Tem alguém atrás do nosso rabo. Depressa! Temos que pegar aquela partitura de volta! Onde eles foram? Como eu ia dizendo, esse Strauss é um sujeito incompetente. Na verdade, eu ouvi falar que sua última composição é tão ruim que... Sumiu! A sinfonia de Strauss... quer dizer, a minha sinfonia sumiu! Pai! Mãe! Pai! Papai! Pai! Por que está procurando seu pai, Franz? Ora, tire as mãos de mim! Não! 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 Eles não podem ter desaparecido no ar. Eu sei quem eles são. Eu sei onde eles morram. É aqui que eles morram, na Rathor House, um símbolo da cidade bem atrás do Glockenspiel. Sim, mas quem são eles, Otto? Quem? São ratos. Oh, ratos na Rathor House. Um nome conveniente. As escadas levam para trás do Glockenspiel. O que é um Glockenspiel? É um grande relógio musical mecânico com dançarinos, bobos do corte e músicos. Vocês precisam ver quando estão tocando. Eles têm muito bom gosto em casa para serem ratos. Ah, nada como um bom foguinho, não é, Gustav, hein, Heidi? Nada melhor, Max. Nada melhor. Ah, é apenas Otto e seus amiguinhos. Ei, vocês ratos, roubaram a nova sinfonia de Richard Strauss. Otto, 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 o que é que nós iríamos fazer com uma sinfonia? Ela estava numa pasta vermelha que vocês roubaram do Englischer Garten. Uma pasta vermelha. E se por acaso te diz alguma coisa, Max? Ah, não me venha com Strauss. Eu prefiro Wagner. Mas como? Strauss é uma grande... Pode levar sua sinfonia de volta. Pagando. Mas eu não tenho nada para lhe dar. E o concerto começa daqui duas horas. Que tal isso? Se nos devolverem a música? Daremos a vocês ingressos para o concerto. Negócio fechado. Você pode achar difícil de acreditar, Otto. Mas até os ratos gostam de boa música. Mesmo se for apenas o Strauss. Mantenha a honra do seu bigode. Nós queremos bons lugares. Nada de vila atrás ou balcões afastados. Estes são os melhores lugares do teatro. Ficam bem atrás dos Strauss. Espeçam bem, Emily. Estes ingressos. A sinfonia. São uma brinquedos. O milagre. O milagre. O milagre. Olha, Erick, olha! O milagre. Papai! Papai! Franz! Franz! Obrigado, Franz. Essa partitura não é um bom paraquedas. Mas esta é a sinfonia do meu pai. Só que tem um probleminha. Temos que juntar tudo de novo. Temos que fazer isso muito rápido. O Ruiber está atrás de mim. Certo. Ei, por favor, me ajudem. Esta é a sinfonia de Richard Strauss. Strauss? 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 Oh, meu Deus. Vamos rápido. Eu vou colocar a música do meu pai de volta nas estantes. Eu vou jogar essa música horrível para você e você coloca na pasta. Violino. Violoncelo. Baixo. Água. Pículo. Flauta. Oboé. Trompa inglesa. Clarinete. Baçom. Trompete. Tambores. Símbolos. E triângulos. Por que guardar esse... Esse músico horrível, Franz? Eu só achei que o nosso amigo Rayber pode querer a sinfonia de volta. O que foi, Otto? Está faltando a primeira página do sinfonia. Mas como? Eu achei que tínhamos todas. Deve ter sido aquelas ratos. E o orquestra vai chegar logo mais. Ai, mas o que faremos? Otto, pegue o papel com pauta e tinta. Você, Alexander e Emily, encontrem-me no Balcão Oeste. Passei horas procurando em toda Munique por um menino de oito anos. Que sorte! A minha música! Então, vocês dois sabem ler e escrever música? Muito bem. Eu conheço a sinfonia do meu pai de cor. Eu ouvi ele compondo todo o verão. Eu vou cantarolar a parte de cada instrumento. O Otto fala as notas. E vocês, Alexander e Emily, vão escrever no papel de música. Lá, si, mi, re, do. Isso é fácil. E aí, i, 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 i... Bem, agora que os críticos se foram, podemos começar. Desculpe, mas o concerto já começou. O senhor terá que esperar o próximo intervalo. Ah, não se preocupe, não vou entrar. Eu só quero ouvir um pouco dessa terrível, horrorosa, digo, linda música dos Traus. Mas não pode ser. Esta é a música que ele tinha que tocar. Eu tinha planejado tudo. Traus pareceria um tolo. Eu ia roubar a sinfonia dele para dizer que era minha. O que o senhor fez? Isto é, quero dizer, eu... Muito obrigada pelo ponto idiota. A sinfonia de Strauss foi magnífica. É, e apesar de todas as interrupções. Sabe, é estranho. Mas eu quase sinto pena da Herr Weiber. Roubar o sinfonia para dizer que ele o escreveu. Ele estava com tantos ciúmes do talento de Strauss que foi trabalhar com seu assistente apenas para destruir sua reputação. É, é triste. O ciúme é uma coisa muito destrutiva. Mas o que será que aconteceu com ele? Ah, Alexander. Eu já acertei tudo. Podemos encaixar mais um dia para esquiar no caminho de volta. Eu não consigo me decidir entre a foto do Otto e da orquestra, ou da que você está caindo do esqui. Mas como, como você me convenceu a esquiar novamente? Precisa se embarrassing. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me peguei, Alexandre. Primos, vocês logo vão testemunhar a primeira corrida aérea de Londres para Paris, na qual eu, Gaston, vou ganhar o primeiro prêmio, um belo queijo camembert. Que delícia! Mal podemos esperar. Uma aterrissagem perfeita, na minha opinião. E um voo memorável, Gaston. Vamos, quero que conheçam alguém. Esta é a Carol. Carol, estes são Emily e Alexander. Oi, prazer em conhecê-los. Carol é uma grande mecânica. Ajudou o pai a construir esta magnífica máquina voadora. Gaston, estou tendo um probleminha com o motor. Ser camundongo, venha calhar. Bem, vamos ver. Ah, sim. Estou vendo o problema. Por aqui, Reginald. Ele, este é o Reginald. Ele vai pilotar o nosso avião na grande corrida. Mas eu pensei que você ia pilotar, pai. Sim, eu sei. Mas nossas chances são bem maiores com um piloto experiente. Gaston, Gaston. Acabei. Você estará acabado se não sair daí nesse exato minuto. Eu sou o maior piloto do mundo. E esta corrida já está ganha. Mas, primeiro um teste de voo. Meu avião. Contato. Rápido, Gaston. Funciona perfeitamente. Bom trabalho, filha. O piloto deles é realmente bom. Ele perdeu as rodas. Como é que ele vai pousar o avião? Oh, não. Você está bem? Apenas eu, o grande Reginald, poderia pousar até um avião sem rodas. Ei, estas marcas foram feitas por uma chave inglesa. Alguém soltou os parafusos das rodas de propósito. O seu avião foi sabotado. Quem faria uma coisa dessas? Oh, devo dizer que foi mesmo uma pena. Por favor, permita que me apresente. Meu nome é J.W. Rauwinger. Milionário, piloto e inventor da maior máquina voadora da história da aviação. Isso mesmo. Amanhã, meu avião vai ganhar esta corrida. E quanto a esta coisa, bem, eu ficaria surpreso se saísse do chão. É mesmo? Sim, é mesmo. Vamos consertar o nosso avião. Você vai ver. Onde você vai agora, Gaston? Você verá. Gaston, cuidado! Eu preciso da razeia secreta. Sou eu, Gaston! Grande voo, Gaston! E aqui estão as máquinas voadoras para a primeira corrida de Londres a Paris de camundongos e... ratos. Ratos? Mas acontece que eles vão estragar tudo. Lembre-se, Alexander, que os irmãos Rato foram os inventores de uma das primeiras máquinas voadoras. É, acho que você tem razão. Eu não acredito! Emily, Alexander, meus inimigos mortais aqui para a corrida aérea! Ah, será que eu não posso ir para lugar algum onde não os encontre? Mas com os disfarce, eles não me reconhecerão até que seja tarde demais. Quem é ele, Gaston? É o terrível Fentley Barbic, o mais malvado rato aviador que já pilotou um avião. Hum, tenho certeza que já vi esse rato em algum lugar. Por que está me olhando? Nunca vi um rato tão magnífico em sua máquina voadora antes, hein? Bem, para ser honesta, nunca vi, mas você me parece terrivelmente familiar. Já nos conhecemos? É impossível, meu nome é Bentley Fentley Barbic, ah, quer dizer, Fentley Barbic, e eu não sou daqui. Nem eu, Sr. Barbic, quer dizer, Barbic. Meu primo Alexander e eu viemos da América para assistir nosso primo Gaston. Por acaso eu lhe perguntei de onde era, eu acho que não. Ora, Emily, não gaste seu fôlego conversando com esse rato mal criado. Eu vou ganhar esta corrida, não importa como. E eu vou providenciar para que o avião do seu primo não acabe a corrida. Não é à toa que eles me chamam de sem rabo, não vale nada. Bem, falando disso... É hora de todos fazerem um teste de voo. Emily, você gostaria de vir comigo? Ah, eu adoraria. Onde está o Alexander? Ah, hum, sementes de girassol, deliciosa torrada servida com um pouco de suco de maçã bem gostoso. Temos que ir, voltaremos para encontrar o Alexander. Mas onde foram todos? Espere, Gaston. Encomada-se de ter útil passageiro. Pare o avião, pare o avião. Alexander, está tudo bem. O que é isso? Eu não sei, algo está errado. Ufa! Essa foi por pouco. Aham! O que eu pensava? O que foi, Gaston? Hum, alguém está vindo. Eu vim aqui visitá-los quando vi seu avião. Gaston, você quase bateu. O que aconteceu? Cortaram o suprimento de combustível. Sabotagem. Alguém tentou sabotar o meu avião também. Os parafusos foram afrouxados. Eu não sabia que a aviação era um negócio tão competitivo assim. Vou ajudá-la a consertar seu avião. Vamos ajudar também. Não nos importamos de sujar nossas patas de vez em quando. Fale só por você. Ah, é como pode um rato demoníaco fazer qualquer sabotagem por aqui com toda essa intromissão. Nossa, que invenção interessante. Balões cheios de gazelle mantém a nave flutuando. É interessante, mas não é muito rápido. Balões cheios com anger, você disse. Sempre que a Emily olha desse jeito, significa problemas para alguém. Quem sabotou o avião do Gaston pode tentar novamente. E acho que devemos estar preparados para isso. Pronto. Show. Sai, gato. Oh, Sr. Hauinger, o senhor me assustou. Reginaldo, meu rapaz, eu estava pensando. Está na hora de você se juntar a equipes vencedores. Desta vez eu vou providenciar para que o avião caia com aqueles camundongos intrometidos dentro. Ah, esses rabos falsos não falem nada. Veja, aquele rato tem um rabo falso. Tem razão. E eu só conheço um rato sem rabo. Sem rabo não vale nada. O rato mais sujo do mundo. E tem um camundongo que ele detesta mais do que qualquer outro camundongo no mundo. Você. Eu? Vamos. Tantas máquinas voadoras e tão pouco tempo. Bom, acho que vou começar com esta aqui. Espere aí. O que está fazendo aqui? Eu ia consertar o meu avião. Aquele é o seu avião. Meu Deus, você tem razão. Minha visão deve estar fraca. Acho que já está na hora de comprar uma lente para o outro olho. Eu vou providenciar. Não tão rápido. Sem rabo. Que queijada. Eu fui descoberto. Como ela me reconheceu com esse brilhante disfarce. Ah, o que é isso? Que sorte. Queixo. Oi, sem rabo. E... Adeus, sem rabo. Olha, seus camundongos idiotas. Isso não vai ficar assim. Eu vou pegá-los. Vocês não viram a última do sem rabo. Não vale nada. Boa viagem, sem rabo. Adoro voar. Agora sei exatamente como os pássaros se sentem. O que foi isso? Apenas afrouxe estes parafusos aqui. Isso deve impedir que a invenção voadora do Luz vá a qualquer lugar amanhã. Oh, não. Temos que avisar a Carol antes que alguém tente voar no seu avião. Temos que sair daqui e avisar a Carol. Mas... Estamos presos. Ah, aí está você, gatinho. Não se preocupe. A esta hora amanhã estarei no círculo dos vencedores, viu? Tudo está pronto para a corrida. Onde está o regional? Aí vem o seu piloto, papai. Alô, e nós precisamos conversar. Mudança de planos, amigo. O regional vai voar comigo hoje. Foi uma decisão de negócios. Droga! Agora acabou. Temos que nos retirar da corrida. Mas, papai, por que não voa no lugar dele? Eu? Não. Não é possível. Não sou páreo para a habilidade de voo do regional. Talvez você não. Mas nós dois juntos somos. Então, o que estamos esperando? Vamos! Emily! Alexander! Gaston! Gaston! É você? Emily! Sou eu! Onde é que você está? Nós estamos dentro do balde! O que estão fazendo aí dentro? É uma longa história. Tira a gente daqui, Gaston! Oh, está bem. Não saiam daí. Eu já volto. Algum problema, meu velho? Este é o maior mosquito que eu já vi em toda a minha vida. Senhoras e senhores, a corrida já vai começar. Gaston! Vimos o JW sabotando o avião da Carol. Se não avisarmos a tempo, eles vão cair. Carol e seu pai correm perigo? Oh, não! Estamos tarde demais. A corrida está começando. Vamos! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Ai, graças a Deus! Segure, Emily! Segure-se todos! Alê! Gaston! Estamos indo para o lado errado! Hora em quanto! Gaston! Você está na liderança! Ou você está na liderança! Não! Ah! 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 Eu sou o único que sobrou na corrida, tudo o que tenho a fazer é chegar em Paris e ganhar a corrida e o queijo. Esqueça o queijo, Gaston. Temos que salvar a Carol. É claro, como pude esquecer? Agora, vejam só. Eles ainda estão voando. Terei que fazer alguma coisa sobre isso. Veja ali. Nós já vamos cruzar o canal. Eu providenciei para que a cauda do avião partisse. Mas por que não partir? Eu tenho cuidado. Ei, cuidado aí! Ei, espere aí. Eu não vou participar disso. Então, abandone o avião, rapaz, porque esta é a minha máquina voadora. E na minha máquina voadora, você faz o que eu mandar. Descendo! Ai, o que ele está fazendo? Escute aqui. O que acha que está fazendo? Estou ganhando a corrida, rapaz. Está passeando? Não vai ganhar. Amiga, vá, 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 com isso. O que pensa que está fazendo? Posso ser renuncioso, mas não vou ganhar desse jeito. Segure-se, Carol. Essa vai passar perto. Por que você... Agora, se eu... Você pagava por isso, Reginald? Eu prometo que você não vai voar nunca mais. Rowinger, você é muito sujo. Nós conseguimos, Carol. Nós conseguimos. Oh, não! Você pilota, papai. Eu vou consertar a cauda. Carol! Nós vamos pousar aí. Gaston, nós nunca poderemos pousar com a cauda quebrada. Faltam muitas peças. Eu não creio que possamos consertá-lo. Ah, nós podemos sim. Simplesmente faremos isso com o que temos. E com um pouco de ajuda. Gaston, o seu avião... Não se preocupe com o meu avião, Carol. Não acredito que estou fazendo isso. Não acredito que estou fazendo isso. Eu não acredito que estou fazendo isso. Eu não acredito que estou fazendo isso. Está faltando um parafuso aqui. Parafuso de reserva. E um flap de reserva aqui. Isso deve segurar. A cauda está consertada, pai. E bem na hora. Aí está a Torre Eiffel. Aqui está o primeiro prêmio. Meus parabéns. Obrigado. Obrigado. Venham comigo. A linha de chegada da Corrida dos Camundongos é ali. Infelizmente, lamentamos informar... Que não há ganhadores. Não terminei a corrida, mas pelo menos ajudamos a Carol a ganhar. Esperem. Há um vencedor. Ah, duplo. Eu disse que ganharia e ganhei. Aqui está o seu primeiro prêmio. Os meus parabéns. O mundialmente famoso... Queijo Camembert. O queijo Camembert. Já olha o que conseguiu. Vingulão essa, Emily e Alexander. Lá está ele, policial. Seu nome é Sem Rabo, não vale nada. Ladrão de joias internacional, informante de gatos e tudo que os ratos fazem de sujeira. Ele sabotou os aviões dos Camundongos. O queijo é meu. Eu venci injustamente, mas eu venci. Ah, não. Isso não. Meu queijo. Eu voltarei, Emily, Alexander. Lembre-se das minhas palavras. Vou pegá-los por isso. Puxa. Não foi gentileza do senhor Sem Rabo deixar como contribuição seu belo queijo Camembert? Aqui está uma outra aventura bem sucedida. Sabe, Alexander, as recordações duram a vida toda. É mesmo. Mas não seria bom se fosse assim com os queijos? Não, não. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E a Emily. Oi. Prazer em conhecê-la, Jimmy. Muito prazer. Este bonde deve sair logo. E a melhor forma de ver a cidade. Veremos muita coisa daqui. Olha, aquela é a baía de São Francisco e a ilha de Alcatraz. E ali está o bairro chinês. Logo, 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 não terem mais que fazer esse trabalho chato de novo. Gostaria de saber como esse bonde a cabo funciona. Você perguntou pra pessoa certa, o avô da Jimmy, Andrew Halliday, inventou os bondes a cabo e seu pai, Jamie, assegura que eles funcionem bem. Venham, eu vou mostrar. Bem, a primeira coisa a saber é que no subterrâneo da cidade incorrem milhas e milhas de cabos em movimento. E empurrando aquela alavanca, o motorista aciona uma garra que prende o cabo em movimento. E ele movimenta o bonde. Isso é mesmo engenhoso. Mas como se para? Você solta a garra do cabo e puxa o brake para trás. Mas por que estamos parando aqui? Com licença, eu tenho que verificar as rodas. Por que ele está fazendo isso? Não há nada errado com as rodas. Fique aqui, Jamie. Vamos ver o que está havendo. Vamos sair pelos fundos. Vamos, filho. É hora de ir pra casa passar uma tarde tranquila. Que engraçado. Ele não está fazendo nada. A não ser olhar para o banco. Aqui está a sua entrega, Sr. Giannini. Voltaremos com mais dinheiro às três horas da tarde. Obrigado, Jamie. Muito bom. Às três horas. Não há nada errado com as rodas. Ele estava mais interessado no dinheiro que estava sendo entregue no banco. Vamos, Sr. Murphy. Por que não consegue fazer este bonde subir a colina? Não gosta de como dirijo? Então saia e vá andando. É isso ou... Esse homem precisa tomar umas aulas de direção. Ele parece mais preocupado com o banco do que em levar esses passageiros onde eles querem ir. O Sr. Murphy é um péssimo motorista. Eu não gosto dele. Ah, você não gosta, não é? Pois então vamos ver se gosta disto, engraçadinha. Não, estamos indo meio rápido. Rápido demais. Está rápido demais, Murphy. Rápido demais. Ele tirou a garra do cabo. O que ele está fazendo? Segurem-se firme, pessoal. Vamos. Entrem no bolso da Jimmy. Cuidado. Estamos fora de controle. Olhe por onde anda. Oh, meu Deus. O bonde vai bater. Cuidado. É o meu pai. Nós estamos indo direto nele. Temos que impedir isso. Papai, cuidado. Sr. Murphy, por favor, pare. Puxa o breque. Ufa. Todos estão bem? Ginny? Sim, papai. Oh, estamos bem. Graças a sua filha, mas poderia ter sido um desastre. Culpa do Murphy. Sr. Murphy, Esta não é a primeira vez que colocam os meus passageiros em perigo. Não sei do que é que está falando. Mas foi a última vez. A última vez mesmo. Você está despedido agora mesmo, neste instante. Vai se arrepender disso, Sr. Halliday. Vai se arrepender. Bom, acho que o vimos pela última vez. Espero que sim. Graças a Deus, o pai da Ginny pode nos levar para a casa de força. Bom, para mim já chega de andar de bondes por hoje. Não precisamos dele. Nós, camundongos, temos nosso modo especial de andar por San Francisco. Tchau, Ginny. Nos encontramos na casa de força. Vamos. Tudo o que temos a fazer é escorregar pela garra, assim? Uh! Se sentarmos no cabo, podemos viajar pelo subterrâneo. Que incrível! É barulhento, mas na verdade é uma forma moderna de viajar. Vocês dois vão dormir o dia todo? Bem, foi isso que planejamos. Ah, o que foi isso? O que houve? O que aconteceu? Oh, meu Deus. O que houve? O que foi que aconteceu? Uau! Deu um terremoto! Que pressa! É o terremoto! O terremoto está próximo! Protejam-se de pressa! De pressa, de pressa! É o terremoto! De pressa, corra! Esta é a casa de força. O coração do sistema de bondes. Daqui nós podemos ver quando o bonde da Ginny vem chegando. De pressa! De pressa! De pressa! Vamos sair daqui! De pressa! O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada com o cabo. Papai, por que estamos parando? Eu não sei. Talvez seja um problema na Casa de Força. Foi o meu avô que inventou esses bondes a cabo. Se eles estivessem aqui, saberiam o que há de errado. O problema não é aqui. Deve ser em algum lugar pelo cabo. Vamos verificar os cabos. E poderemos descobrir qual é o problema. Então vamos. Gostaria de ser pequena como vocês para que pudesse ir no cabo. Não se preocupe, Jeannie. Vamos descobrir o que há de errado. Somos ótimos em mistérios. O que foi esse barco? Eu não sei. Não confina de igual a isso. Neste ritmo seria mais rápido ir andando. O cabo está muito lento. Mas... que estranho. O quê? Bom, esse é o bairro Ratolândia. Mais de 50 famílias de ratos moram aqui. Onde foram todos? O último apagador. Alguma coisa estranha está acontecendo por aqui. Vamos. Vamos. Vamos embora. Sai logo daqui. Vamos embora. Temos que sair da seira. Vamos embora. Vamos embora. Papai, veja isso. Oh, não. O cabo está quebrado. Acho que teremos de descobrir onde quebrou. Escutem aquele barulho de novo. Escutem o barulho. O terremoto está chegando. Terremoto. Um terremoto? Então é isso. Temos que avisar todo mundo. Vamos procurar a Jimmy. Está vendo alguma coisa, pai? Sim. O problema foi aqui. Obrigado, Jimmy. O que é isso? Um ladrão. Ei, você. Parado. Ladrão. Fomos roubados. Chame a polícia. Ei. Você é igualzinho ao meu pai. Saia do meu caminho, pirarinha. Jimmy. Mas que barulho é esse? Quem é você? Mas... Mas... Você é igual a mim? Saia da minha frente. Cuidado, um homem. O que ele está fazendo com aquele dinheiro? Não preciso mais desse disfarce. Mas quem será ele? Alguém tem alguma coisa para esconder. Ei. Você, pare. Ladrão. Fomos roubados. Chame a polícia. Ladrão. Fomos roubados. Aquele é o homem policial. Veja. O quê? Esse aí é o ladrão do banco. Prenda-o. Não. Ouve um engano. Não necessita, por favor. Saia para o lado, menininha. O senhor. O senhor vem comigo. Mas eu não roubou o banco. Não. Este é o meu pai. O ladrão fugiu por ali. Por favor. Vocês têm que me escutar. Vocês pegaram o homem errado. O verdadeiro ladrão está fugindo. Lá embaixo. É a Jimmy. E parece que ela está com problemas. E acredito que esse dinheiro seja o seu. Bom, não. Não. Não é não, senhor. Por que estão prendendo o pai da Jimmy? Ele, por favor. Mas eu posso explicar. Olha, ele foi preso. Aquele aqui é o ladrão. Jimmy, o que aconteceu? Alguém que parecia o meu pai roubou o banco. E eles pensaram que foi ele. Ele foi preso. Deve ser aquele homem que nós vimos no subterrâneo. Mas isso é terrível. Temos que avisar todo mundo sobre o terremoto que está chegando. O terremoto? Sim. Soubemos disso através dos ratos. Quebraram o cabo tentando sair da cidade. Agora temos dois problemas para resolver. Avisar todos sobre o terremoto e tirar o senhor Holiday da cadeia. E para fazer isso, nós precisamos convencer a polícia que ele é inocente. Jimmy, o ladrão deixou cair este bigode falso. É uma prova. Vamos levar para a polícia agora mesmo. Você pode mostrar para eles e avisá-los sobre o terremoto. Então vamos. Sargento, escute. Precisa soltar o meu pai. Ele é inocente. É mesmo? E por que é? Porque encontrei isso na cena do crime. O bandido estava disfarçado. Interessante. Mas isso não prova nada. Mas preciso acreditar em mim. Porque tem um terremoto chegando. Um terremoto? Mas como sabe disso? Bem, sabe, eu estava no subsolo e eu sa... Bem, é meio difícil de explicar. Eu não tenho tempo para essas brincadeiras. Com licença, menininha. Mas... Mas... Não se preocupe, papai. Vamos tirá-lo daí. O que faremos agora? Depende de nós salvar seu pai e provar que ele é inocente. E é melhor agirmos rápido. É tarde demais. O terremoto... Segurem-se. Terremoto! 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 Alerta de terremoto! Terremoto, gente! Terremoto! Terremoto! Oh, meu Deus! Meu Deus, socorro! Mãe, mãe, o que está acontecendo? Terremoto! Terremoto! Um bonde! Eu disse um bonde! Oh, não! Este terremoto foi grande. Venha conosco, Jeannie. Vamos começar a procurar pistas onde encontramos este bigode. É claro, não podemos desistir. Foi aqui. Agora vocês fiquem de olhos abertos. Vejam, tem uma luz lá no fundo. É uma sala de manutenção. Mas ninguém deveria estar lá à noite. Ernestine e eu vamos até lá dar uma olhada. Só para ver se o ladrão está lá. Jimmy e Emily, vocês ficam olhando. Dezoito, dezenove mil seiscentos e vinte e sete dólares e dezoito centavos. Estou rico! Ha, 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 ha. É o Murphy, o homem do Breck. Então ele é o assalto de banco. Não precisarei dirigir estes bondes nunca mais. E acertei as contas com Jimmy e Harley. Ha, 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 ha. Agora farei minha grande fuga. Ele está vindo e temos que ir. De pressa! Ah, rápido, rápido. Murphy! Ah, você de novo, garota. Ah, ah, ah. Corram! É outro tremor. O que é isso? É um cano d'água. Ele explodiu. Ai, socorro! Socorro! Eu não sei nadar! Nós temos que salvá-lo. Oh, oh! Socorro! Socorro! Oh, oh! Socorro! Oh, me ajudem! Jimmy, pegue a porta! Murphy, pegue! Muito obrigado! Vamos! Já estou indo! Obrigado pela ajuda! Ah, foi exatamente aqui que eu estacionei o meu carro para a porta! Pare! Você não pode! Agarre o gancho! Pare! Preciso de você para soltar meu pai! O que faremos? O dinheiro? Vamos! Senhor policial, acorde! Por favor, acorde! Oh, não! Outro terremoto! E agora? Vamos! Vamos! Jimmy, aqui está o dinheiro! Vamos! Vamos! Acorde! O quê? Onde estou, hã? Graças a Deus! Olhe! O policial, este é o dinheiro que foi roubado do banco! E o ladrão está dirigindo este bonde! Está piorando! O que vai lá? Não! O que é? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O meu pai é inocente. Por favor, precisa soltar o meu pai. Nós vamos soltá-lo. Oh, não! Outro terremoto! Anda, que rápido! Eu estou tão orgulhoso de você, Jeannie. Ela merece uma medalha, Sr. Holiday. Ela aprovou sua inocência e nos avisou de você. ou com antecedência sobre o terremoto. Ele está absolutamente certo. Ela é uma menina muito corajosa. O terremoto arrasou com a cidade. Teremos muito trabalho a fazer. E antes que vá para a prisão, você vai me ajudar. Acho melhor ficarmos e ajudarmos também. Você está absolutamente certa, Emily. Todos nós precisamos colaborar para ajeitar as coisas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pegando o tigre pelo rabo Brimos, estou feliz que tenham vindo para a Índia. Onde que querem ir primeiro? Que tal a uma lanchonete tomar uma limonada geladinha para se refrescar? Eu prefiro uma viagem pela selva. Não, não, Brima Emily. A selva é um lugar muito perigoso. E isso nos deteve alguma vez, Alexander? Não, nunca. O perigo está no nosso sangue. Bom, essa é uma forma de se refrescar. Ótimo. Que tal uma viagem subindo o rio para fazer um biquinique? Podemos ir assim que minha amiga Sarita chegar? Espero que não haja nada errado. Não é próprio dela se atrasar. Bajai! Bajai! Me desculpe pelo atraso. Emily Alexander! O Bajai me contou tudo sobre vocês. Eu sou a Sarita. Prazer em conhecê-la. Bajai, receio que não possamos ir ao piquinique hoje. Eu tenho um recado importante para o meu pai. Venham, amigos. Onde está seu pai, Sarita? Na selva. Oh, não. Oh, que ótimo. Oh, puxa. Alexander, por favor, vê se toma mais cuidado. O rio é muito perigoso. A Emily tem razão. Bombagem. Tenho certeza que não é muito diferente do Parque Central de Nova York aos domingos. Não se preocupe, Emily. Não vou deixar o Alexander fora de vista. O guarda Bajai está no trabalho. Sarita, que tipo de trabalho seu pai faz na selva? Ele é o guarda. Ultimamente, os animais estão sumindo misteriosamente. O meu pai foi para a selva para tentar descobrir o motivo. Primo Alexander, você precisa me contar tudo sobre Nova York. Alexander? Alexander! Não, não. Lembre do que ele me disse. Eu só queria encher o cantinho, Bajai. Que mal há nisso? Está bem, mas vamos fazer isso do jeito seguro. Eu vou descendo com esta corda. Segure isto um pouco. É melhor eu tirar o meu paletó e tirar também os meus sapatos. Alexander, eu garanto que desta vez não vai se molhar. Como eu disse, estamos certos de que os animais desapareceram do mesmo local onde bebiam água. Há rumores de que um tigre seja o responsável. Você disse tigre? Bajai, isso não é hora de ir matar. Não se preocupe, eu puxo você para cima. Rápido, Alexander, rápido. Sarita, não esqueça das corredeiras, homem morto. Elas estão logo aí na frente. Eu estou vendo, Bajai. Mas não acho que um tigre seja responsável pelos animais que sumiram, Emily. Eu vi um estranho na cidade comprando um monte de jaulas. Talvez ele esteja raptando os animais. Sim, é bem possível. É isso que preciso contar para o meu pai. Obrigado por encher o cantinho, Bajai. Faz o rápido, Alexander. Faz o rápido. Cuidado, todos. Sarita, cuidado com a ferramenteira. Segure-se todos. Pelo menos nos livramos do nosso novo amigo. Esquerda, vá para a esquerda. O barco está enchendo de água. Direita, vá para a direita. Oh, não. Estamos afundando, estamos afundando. Temos que ir para a terra firme. Eu não acredito. Passamos pelas corredeiras, homem morto. Nós conseguimos, mas o meu barco não. Vamos, amigo, subam. Sarita, talvez haja alguém naquela casa que possa nos ajudar. Boa ideia, Emily. Olá. Acho que não tem ninguém em casa. Emily, Sarita, Bajai, venham rápido. Oh, devem ser todos os animais que sumiram. E as jaulas parecem as mesmas que o estranho estava comprando na cidade. Ele deve ser um ladrão de animais e está capturando-os ilegalmente. Um tigre não foi o responsável. Oh, pobres animais. Eles parecem doentes e cansados. Quem fez isso com vocês? Não sei. Tive que beber água do poço. Depois eu fiquei cansado e tive que me deitar. Acordei nesta jaula. Parece que os animais foram todos capturados no local de beber água, bem como você disse. Temos que libertar todos eles antes que o ladrão de animais volte. Tarde demais. Vem vindo o caminhão e correndo. Se esconda uma grama. Pode ser um ladrão de animais. Estaremos seguros aqui. Ora, ora, triste criatura. Está dormindo o sono da beleza? Bom, vai precisar. Eu não gosto desse cara. Pensa que todo mundo vai limpar o nicho dele. É ele. O estranho que eu vi comprando todas essas jaulas na cidade. Só pode ser ele que está capturando todos os animais. Prontinho. Lar doce lar. Agora eu vou encontrar mais alguns amigos para vocês. McBean, logo, logo você estará nadando em dinheiro. Quando eu vender estes animais no mercado negro. Então o nome dele é McBean. Maldito motor. Venham. É a nossa chance de segui-lo antes que o caminhão saia. Não, esperem. Tomem cuidado. Rápido, Sarita. Ele está saindo. Mas... Você de novo, não? Seu tigre chato, eu vou dar um jeito. Emily, corra! Bajai! Emily! Oh, não! Por aqui! Emily! Bajai! Emily! Bajai! 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 Bajai, espere. É sempre melhor para um camundongo se esconder do que correr. Neste caso, acho que não temos escolha. Mas o quê? O que está acontecendo? É uma teia de aranha. Tente não ficar preso. Só vai piorar as coisas. Precisamos ficar quietos como camundongos. Emily! Eu acho que isso não vai importar muito. Olhe! Eu acho bom avisá-la, dona aranha, que fui campeão de boxe na escola. Bom, acho que ela vai pensar duas vezes antes de mexer comigo novamente. Bajai, eu detesto desapontá-lo, mas não acho que foi você quem assustou a aranha. Olha só! Saímos da frigideira para entrarmos no fogo. Senhor tigre, nós queremos ser amigos. Meu nome é Emily e esse é o... Estamos livres! Essa é a nossa chance! Vamos! Não me incomodo em admitir, Emily. Eu fiquei meio preocupado lá. Emily? Desculpe, eu não queria assustá-los. O que foi? Meu bebê. Não consigo encontrar o meu bebê. Bajai! Volte aqui! Não se preocupe. Esta pobre tigreza não vai nos machucar. Esta pobre tigreza não vai nos machucar. Você percebeu o que está dizendo, Emily? Ela é um gato! Olá! Meu nome é Emily. O que foi que aconteceu com o seu bebê? Meu nome é Asura. Meu filhote sumiu há dois dias e tenho certeza que aquele terrível caçador ladrão tem algo a ver com isso. Venha! Vamos por aqui. Vamos encontrar nossos amigos e depois nós todos vamos ajudar a encontrar seu filhote. Vamos, Bajai! Temos que encontrar o Alexander e Sarita! Emily! Emily! Esse barulho parece que veio daquele lado. Buddy! Você vai cair no poço! Emily está na armadilha com a tigresa. Fique calma. Sempre há escuridão antes do amanhecer. Emily! Você está acariciando um tigre! Tudo bem. Ela é amiga. Seu nome é Asura e seu filhote sumiu. Temos que ajudá-la a encontrar seu bebê. É melhor tirarmos ele de lá rápido. Esta bandeira vai sinalizar que a armadilha está cheia. É tarde. Ele vem vindo. E você não consegue achar uma estrada? Faça uma, como sempre dito. Lá vou eu. Não se preocupe, Asura. Eu ficarei com você. Olha só o que nós temos aqui. Vem cá, gatinho. Vem, 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 vem. Essa caçada foi muito boa. Vem cá, com o papaizinho. Temos que fazer alguma coisa. Se eu pudesse entupir o escapamento do caminhão, ele não funcionaria. O McBain teria que deixar a Asura para trás. Esperem aqui e fiquem fora de vista. Ora, vejam só o que nós temos aqui. Você será um ótimo animal de estimação para alguém e me deixará rico. Agora chega. Parado aí mesmo. E o que é que nós temos aqui? Capturar animais é contra a lei. Está desrespeitando a lei. Não, Sarita. Volte depressa. Solte-se, tigre, agora mesmo, ou... Ou... Ou o quê? Ou eu vou contar para o meu pai. Ele é o guarda daqui. Essa é boa. Vai, conte. Mas não me pressa. Volte aqui, sua... Muito bem, Alexander. Quando você conseguir alcançar o seu pai, eu já terei que ir embora. E com todos esses animais. Eu tenho que achar o meu pai e contar a ele sobre o McBain. Sarita, podemos achar o seu pai um pouco mais devagar? Pode ir andando, Bajai. Eu só quero recuperar o fôlego. Ou não. E dizem que Nova York é uma selva. E agora? Um leão? Um leopardo? Tigre? Tigre? Espere um pouco. Miau. Eu quero a minha mãe. A sua mãe chama-se Assura. Sim, ela está aqui. Não, mas ela está procurando você. Como foi que se perdeu? Eu me enfiei no meio da selva. Eu fiz isso sozinho. Eu sei que não devia ter feito isso. Você não vai contar para ela, vai? Isso será um segredinho nosso. Daí eu fiquei com muita sede e bebi um pouco da água verde. Então eu fiquei com muito soninho. Vamos, fique acordado. Sabe eu me dizer onde fica a água verde? É logo aí atrás de mim. Alexander! Onde está você? Estou aqui, sob o grande arbusto. Ei, você é um camundongo. Eu tenho que correr atrás de você, não tenho? Você não está em condições disso agora, rapazinho. Alexander? Esse é o filhote da Assura. Ele está com sono como os outros. Eu vou verificar uma coisa e volto logo, logo. Eu não consigo passar com esses arbustos. Veneno! McBean! O veneno deve fazer os animais dormirem e assim fica mais fácil pegá-los. McBean andou poluindo o bolso de água com isso. Agora temos toda a prova que precisamos. Assim que encontrarmos o meu pai, ele pode prender o McBean. Bom, isso deve dar. Papai? É o meu pai. Zarita, espere! Oh, não! Os animais foram todos capturados. Excelente trabalho, McBean. Nós fazemos uma boa dupla. Papai e McBean trabalhando juntos. Não pode ser! Meu pai ajudando a capturar todos os animais. Eu não posso acreditar. Algo está cheirando maluco aqui. Sarita, você fica escondida até eu descobrir o que está acontecendo e mantém o filhote da Sura a salvo. Bajai, vá por ali e vê se descobre alguma coisa. Vamos levá-los para o veterinário. Se pudermos identificar o veneno, irei atrás e localizarei sua origem. Se você quiser continuar trabalhando aqui, eu levo esses animais para o veterinário. É uma boa ideia, McBean. Obrigado. Então é isso. O McBean está enganando o pai da Sarita para que ele possa roubar os animais. Jamais encontrarei meu filhote. Não se preocupe, Sura. Eu o encontrei e está em segurança com a Sarita. Alexander! Achei que ia gostar de ouvir isso, Sura. Obrigada, Alexander. O McBean enganou o pai da Sarita e o fez pensar que vai levar os animais para o veterinário. Eu sabia! Continue trabalhando na fechadura. Vou achar o Bajai. Temos que descobrir uma forma de fazer o pai da Sarita saber o que realmente está acontecendo. Bajai! Onde você está? Bajai! Tudo bem, primo Alexander. Sou eu. Toma, me ajude a buchar esta lona. Encontrei algo. É outro tambor de veneno. Vamos, vamos abrir essa torta. Está emberrada. Quando o pai da Sarita tira a água verde... o McBean estará em água quente. Deixe essa tigresa. Ela não foi afetada como os outros. Ela agora estará a salvo. Não pode beber da água do poço. Tem certeza. Talvez deva ser examinada. Só por precaução. Não, ela está bem. Nós voltaremos a nos encontrar. E você não terá tanta sorte da próxima vez. Vamos, rápido! Se pudesse falar... poderia me dizer o que está provocando isso. Quando você descobrir, eu e os animais já estaremos longe daqui. Eu ia te contar. Eu vi sua filha há alguns minutos atrás. A Sarita? Aqui? Ela estava te procurando. Parecia agitada. Não foi longe daqui. Eu te mostro. Ele não viu o veneno, Emily. Vamos! Tente libertar a Asura. Eu tenho uma ideia de como atrasar o McBean. Estou certo que ela estava por aqui, em algum lugar. Espere. O que é isso? Sarita! Você está aí? Mas... Acabei de fazer a maior caçada de animais de toda a Índia. E você sabe de uma coisa? Você me ajudou. O que? Mas... Eu pensei... Pois pensou errado. Ele não vai escapar tão facilmente. Onde estão minhas chaves? Nossa, essa foi por pouco. Droga! Rato! Meu bebê. Ah, miau. Sarita, o McBean enganou o seu pai. Ele está capturando os animais para si mesmo. Então uma carona na Asura é nossa única forma de pegá-lo. Para trás, Alexander. Detesto quando ela faz assim. Eu também. E eu também. Vamos lá. Camandongos andando nas costas de um gato? Eu não acredito que estamos fazendo isso. Sam. O caçador mais esperto do mundo. Eles jamais me pegarão. Isso foi fácil demais. Talvez da próxima vez eu vou deixar que eles venham atrás de mim. Só por diversão. É o quê? É o gatinho. É o gatinho. É o gatinho lindo. Tivemos sorte do veterinário poder ajudar os animais a ficarem saudáveis novamente. Alexander, agora que somos amigos, será que eu posso ir visitá-lo em Nova York? Bom, só se você prometer parar de me lamber. Vamos agora. Estão nos chamando. Você também, Alexander. Rábido, rábido. Muito bem. Agora todos sorrindo. Que viagem maravilhosa fizemos para a Índia para visitar nosso primo Bajai. Emily, eu nunca pensei que veria o dia em que a foto de um gato fosse parar no nosso álbum. Bom, você sabe o que dizem, Alexander. Há sempre uma primeira vez pra tudo na vida. Bom, você sabe o que dizem. Bom, você sabe o que dizem. Bom, você sabe o que dizem. Aqui está, a Ilha de Creta. Fica bem aqui, no Mediterrâneo. O primo Nikos parecia muito animado com a nossa visita. É porque ele tem uma coisa maravilhosa para nos mostrar. As antigas ruínas do Palácio de Knossos. Eu não sabia que você se interessava por arqueologia, Alexander. Minha cara, Emily. Bem lá no fundo, há em mim um arqueólogo lutando para sair. Não posso esperar para conhecê-lo. Não é mesmo o encanto? Adoro visitar estes países simples. São tão... singulares. Emily, não tão rápido. O cabum-gogo! Socorro! Emily! Cuidado! Oh, não! Segura-se! Emily! Ufa! Essa foi por pouco. Puxa! Alexander! Espera um pouco, Emily! Rápido! 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 Levante-se! Levante-se! Graças a Deus! Balance, Emily! E é um? E é dois? Pauta-se! 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 E é um? Te peguei! Pronto, Emily! Sai e salva. Só gostaria que fosse a mesma coisa com a minha bagagem. Bem, você sabe o que dizem, Alexander. Ganha-se aqui e perde-se ali. Estou feliz! Emily! Alexander! Estou feliz em ver-os! Primo Nikos! Você parece preocupado? Alguma coisa errada? Elapamé! Por favor, venham rápido! Há um problema no local de escavação. Objetos de valor inestimável continuam desaparecendo. É um mistério! Toda vez que encontram uma peça, ela desaparece logo depois. Mas o que são esses tesouros? Ouro ou diamantes? Não! São coisas como cerâmicas, vasos e pequenas estatuetas de cerâmica. Oh! Elas são bonitas também! Nós adoramos resolver mistérios, Nikos. Vamos logo! Ah! Mas... Será que... Ah, não! Não podem ser eles! Emily e Alexander novamente! Estarão esses camundongos chatos me seguindo! Roubar coisas antigas no sítio de escavação e vender para os colecionadores ratos é o melhor negócio que eu já tive! Não permitirei que eles estraguem tudo! Ah! Eu tenho uma forma de deter você! E aí, você! Tapete que anda! Como é que se chama um gato que é tão molenga como você? Um dorminhoco! Eu sou um gênio! Cuidado! Ataque de gato! Venham comigo! Ela, ela! Rápido! Aqui dentro! Ei! Gata! Senhor gato! Estão aqui! Muito bem! Estamos fritos! Adeus, mundo cruel! Puxa! Ufa! Eu farei isto! Obrigado, Costas! Pra casa, gata! Deixe meus amigos em paz, gatinho! Meus caros primos! Este é o meu melhor amigo, o Costas! Moro na casa dele! Bem-vindos a Grécia! Estamos felizes que tenha aparecido! Se esses camundongos atrapalharem meus planos, eles vão se arrepender por terem colocado as patas nesta ilha! Isso é incrível! O Palácio de Knossos, o centro da civilização há quatro mil anos! Meu pateral, meu pai, trabalha no sítio de escavações com outras pessoas da vila para desenterrar objetos de valor! Mas, ultimamente, os objetos têm desaparecido! E ainda não sabemos por quê! Não! Eu não acredito! Mais tesouros desapareceram! Spiros! Spiros, onde você está? Quem é ele? É Arthur Evans, um arqueólogo britânico que está liderando a escavação! É tão rico que comprou toda a área ao redor do palácio! Para arqueólogos como ele, esses objetos não têm preço, porque os ajuda a entender como as pessoas viviam no passado! Sr. Evans, venha rápido! Encontramos a grande escultura da cabeça de touro! Vai andando! Estou logo atrás de você! Pamé! Vamos! Vamos ver essa nova descoberta! Ah, talvez lá dentro eu encontre uma forma de me livrar desses camundongos intrometidos para sempre! Aqui estamos! Me diga uma coisa, Costas, qual é a lenda desse palácio? É uma história tão antiga quanto o próprio local! Era uma vez um rei chamado Minos, o mais poderoso governante de Creta! Que mantinha o Minotauro, o monstro meio touro, meio homem, num labirinto abaixo do palácio! É um labirinto gigante, onde quando você entra é quase impossível sair! O Minotauro vivia no centro dele! Minos era um homem cruel e ordenou que a cada 9 anos, 14 jovens, homens e mulheres, deviam ser atirados no labirinto para satisfazer a fome do Minotauro! Um dos jovens que iria ser mandado para lá era Teseus! Ele conheceu a filha de Minos, Ariadne, e eles se apaixonaram um pelo outro! Antes de Teseus entrar no labirinto, Ariadne lhe deu um carretel de linha, que ele amarrou a uma coluna e foi desenrolando para marcar o seu caminho! Quando Teseus encontrou o Minotauro, eles se atracaram numa longa e feroz batalha! Teseus derrotou o Minotauro e, seguindo a linha, saiu facilmente do labirinto! Teseus e Ariadne fugiram para Atenas, Enquanto o Minos, esmagado pela dor, via sua filha abandoná-lo para sempre! Ah, essas lendas! Um Minotauro! Meio touro, meio homem! Eu não acredito nessa! Eu gostaria que você, caro Alexander, encontrasse esse Minotauro a qualquer hora! Ah, o Minotauro! Ele está vivo! Cuidado! Eu... Eu pensei que o Minotauro fosse uma lenda! Como ele pode estar vivo? Bem, nós mesmos vamos descobrir! Não poderíamos apenas acreditar na palavra deles? O que foi isso? Veja ali! Teta! Vamos! É um Minotauro! Oh, não! É melhor sair daqui! Uhul! O Minotauro! Não pode ser! Isso é uma lenda! Deve ter sido uma ilusão! Todos têm medo de uma sombrinha, não é? Muito interessante! E o Uhul! Deve ter sido o vento passando pelos corredores! Vamos continuar a escavação! Sinto muito, Sr. Evans! Mas não queremos voltar para o palácio! Não com aquele monstro morando lá! Não seja ridículo! Além disso, com o Minotauro ou não, temos que descobrir o que está acontecendo com os meus objetos! Ei, espere um pouco! Onde está o Capataz? Onde está o Spiros? Eu não sei! Não está aqui! Parece que ele sempre está fora quando alguma coisa desaparece! Talvez ele tenha algo a ver com isso! Ele está falando sobre Patera! Meu pai! Ele tem acesso a tudo no local! Manda o Spiros falar comigo assim que aparecer! O meu pai não é um ladrão! Ele adora os objetos e tudo que Creta tem! Parece que a única forma do Sr. Evans ficar convencido... É se descobrirmos o que realmente está acontecendo aos tesouros do palácio! Nos ajuda, Nikos? Né! Não vai nos ajudar? É claro que vou! Eu disse né! Né não quer dizer não? Não! Em grego, né significa sim! E não é orri! Oh, sim! Né, orri! Oh! A língua grega é linda, mas dá um nó na minha cabeça! Por que não começamos nossa investigação amanhã? Está escurecendo e estamos todos cansados e com fome! Pronto, amigos! É um chá de ervas com ingredientes encontrados nele de Creta! Camomila, tilha, um pouco de menta e para dar sabor um pouco de limão! Isso os ajudará a dormir esta noite! Oh! Depois de ver o monstro, com certeza precisaremos disso! Obrigada! Nossa, é uma delícia! Boa noite, Costas! Não fique acordado até tarde! Patera! Você não vai acreditar no que o Sr. Evans disse! Ele pensa que você roubou os objetos! Eu sei! Eu sei! Não se preocupe! O Sr. Evans tem muita coisa na cabeça! Tenho certeza de que tudo ficará bem! Mas onde você estava? Procuraram você por todos os lugares! Eu tinha muitas coisas a fazer! Boa noite! Ultimamente, meu pai parece muito infeliz e muito preocupado! Eu também estaria se eu fosse suspeito como ele! Bom... Ainda é muito cedo para dormir! O que vamos fazer? Tenho uma ideia! Vamos fazer sombras! Costas e eu fazemos isso sempre! Né? É uma ótima ideia! Veja! É um coelho! É! Agora é a minha vez! Miau! Miau! Sou um gata! Eu não aguento gatos mesmo em desenhos na parede! Não se preocupe com isso! Eu vou tomar conta do gato! Miau! Se alguém está roubando os objetos, deve ter deixado uma pista! Não achamos nada além de corredores e pedras! Talvez devêssemos procurar lá fora! Não desanime tão cedo! Olhe! Hum... Interessante! Isto é, sem dúvida, a pegada de um rato! E onde é a pegada de rato? Tem um rato! E que vai apontar alguma! Brilhante dedução, minha cara! Emily! Vamos ver se eu consigo encontrar este rato! São eles! Esses camutongos incômodos! Bem, eu tenho um truquezinho para me livrar deles de uma vez por todas! O que foi isso? Oh, não! É um minotauro! Rápido! Corram! Esperem! Olhem a sombra mais de perto! Está encolhendo! É muito pequena! Parece ser um touro de verdade! Rápido! Finjam que estão fugindo! Esperem por mim na próxima curva! Eles se foram! Eu sou fantástico! Não é um minotauro! É um rato! E é um rato sem rabo! Não há minotauro nenhum! É um rato! É um sem rabo! Não vale nada! Ele é o rato bandido mais famoso de todo o mundo! Então é ele que está assustando todo mundo para que possa roubar os tesouros! Ele não vai se safar dessa! Já sei o que fazer! Ah! Este plano está funcionando melhor do que eu esperava! Esses camutongos têm medo de uma sombra! Eles são os coitadinhos! Meus parabéns, Nikos! Sua imitação de gato pareceu muito convincente! Esse rato imundo, ele vai ter muito o que explicar! É melhor não irmos atrás dele! O labirinto fica por ali! É um labirinto muito complicado e ainda não foi mapeado! Sem rabo poderia ficar perdido por muito tempo! Eu espero! Está tudo bem! Mistério resolvido! Preciso contar para o papai e para o Sr. Evans! Agora que sabemos que foi um rato podre que esteve roubando os artefatos! Como pode ser? A escultura da cabeça de touro foi roubada! A peça mais valiosa de todas se foi! Aquela escultura grande? Aquela escultura é pesada demais para o sem rabo roubar! Então se não foi o sem rabo, quem foi? Isso é inaceitável! Você é o capataz! E você é o responsável pela segurança dos meus artefatos! Seus artefatos! Sua escapação! Como se fossem seus! Esses tesouros detêm à Creta! Vírus! Onde você estava quando a escultura do touro foi roubada? Hein? Toda vez que algo desaparece, você não está aqui! Pode explicar isso? Não! Então está despedido! Pode! Morre! Não! Pai! Por que o senhor não se defendeu? Eu não gosto dele! Como ele pode guardar para si mesmo o que por direito pertence ao nosso povo? Isso é terrível! Eu não entendo o que está acontecendo! Agora Sr. Evans e seu pai estão um contra o outro! Estamos de volta ao ponto de partido! Alguém mais além do sem rabo está levando os objetos e não temos ideia de quem seja! Quem poderia ter roubado a escultura de cabeça de touro? Alexander! Alexander! Você está bem? Ainda bem que nós camundongos da cidade somos duros na queda! Espere um pouco! Pelos meus bigodes, os artefatos estão todos aqui! O pirotauro! O migatauro! Meu pai! Pai, foi você! Como pode fazer isso? Você roubou tudo! Costas, como? Deixe-me explicar. O Sr. Evans é... Sr. Evans? Oh, ele não pode ver isso. Temos que devolver tudo. Já sei. Vou afugentar todas as pessoas no palácio e você pode colocar os objetos de volta no lugar. Não! Espere! Não! Ei, vocês dois me ajudem! Agarre minhas mãos. Puxe, Nikos. Puxe! Obrigado. O Costas vai se meter em problemas. Vamos! Vamos! Eu só preciso de uma pequena pista. Uma pegada. Uma dica. Qualquer coisa. Oh, não! De novo, não! Isso está muito esquisito. Maravilhoso! Maravilhoso! Finalmente peguei o ladrãozinho que está roubando meus tesouros. Não, Sr. Evans. Não, Sr. Evans. Fui eu quem pegou seus artefatos. Sabe, Costas. O Sr. Evans é dono do palácio, incluindo todos os objetos dentro dele. Eu não aguentaria ver esses incríveis objetos sendo levados de Creta, nossa terra natal. Eu usei a lenda do minotauro para apugentar as pessoas para que os tesouros não fossem levados. Spears, eu estou chocado. Eu sei. Trai sua confiança. Não, estou chocado porque não quero ficar com esses artefatos. Eu comprei a terra para que pudesse fazer escavações do meu próprio jeito, pela emoção da descoberta. Mas o palácio e todos os objetos serão doados ao povo de Creta, a quem eles pertencem por direito. Devia ter esclarecido isso antes. Sculpe. Sim, não gostei de ser ladrão. Eu só queria proteger a herança do meu povo. Agora, vou me apresentar à polícia. Você realmente se importa com antiguidades, não é? Muito, Sr. Então, eu tenho uma ideia. Spears, talvez você possa ser o curador do museu onde esses tesouros serão guardados. Eu? Maravilhoso. Emily, Alexander, novamente obrigado por sua ajuda. Estamos contentes que o minotauro tenha ido embora e o sítio de escavação esteja ativo de novo. Costas disse que eles estão até começando a escavar o labirinto. O labirinto? O sem rabo ainda deve estar preso lá dentro. Eu é que não vou me preocupar com aquele patife. Ah, eu tenho que sair daqui. Espero que isso seja uma saída. Lá está o nosso barco. Adeus, Nikos. E é seu, primos. Voltem logo. Espero que desta vez não haja camundongos. Ah! Jamais esquecerei nossa visita à Creta. Nossa visita ao Nikos e ao Costas. Ah, e, é claro, o minotauro. Ah! Na verdade, é um camundongotauro. Engraçado, Emily. Muito engraçado. Hum. Tá bom. Aí, é claro, a semana. Atrapa. E a galera. Música A aventura no Expresso Oriente Música Oh, conquista Bem-vinda ao Expresso do Oriente A senhora vai viajar de Paris para Istambul No mais luxuoso trem do mundo Oh, vejo que o luxo do Expresso do Oriente combina com a senhora Que joias lindas a senhora tem Obrigada, elas são realmente lindas, não são? Eu sou Cedric e o condutor-chefe é o seu inteiro dispor Especialmente se ficar mais perto dessas joias Rápido, Alexander Estamos muito apasados Calma, eu estou indo, Emily Emily Alexander, aqui Oh, é tão bom, filhos Garanto que estas serão umas férias inesquecíveis Pierre, deve ser maravilhoso morar num trem tão elegante Eu sempre quis viajar no trem mais famoso do mundo É maravilhoso Logo estaremos percorrendo mais de mil e setecentas milhas neste luxo E experimentou até experimentarem a comida É um brincadeão Parece que ele está brincando sério demais Rápido, subam aqui Errou Com licença Olha onde pisa Por favor, não pise em mim E aí vem ele de novo, mais rápido Brincalhão Vem aqui, seu gatinho mal criado O que está fazendo? Meu precioso gatinho Eu não gostaria de ir sem você Todos a bordo Podemos parar agora Eu sempre ouvi dizer que andar no Expresso do Oriente é uma aventura Mas isso é ridículo O que foi isso? Aquilo, meu carro primo, é o apito do Expresso do Oriente É um artesanato e a parte mais famosa do Expresso do Oriente Que está indo embora sem a gente Chega de correria Pier Hugo, socorro Pulem Obrigado, Hugo Vocês estão a salvo agora Primeiro o gato Depois correr atrás de um trem Eu não creio que estas férias sejam para descansar Obrigado, Hugo Eu realmente gostaria que aquele gato fosse em outro trem Ele é o orgulho e a alegria do Cedric Pois eu acho que já está na honra dele aprender em bons modos Falando em bons modos Permita-me apresentar meus primos Emily e Alexander Prazer em conhecê-los O prazer é nosso Pierre, eu estou tão preocupado Você viu nos jornais? Aconteceu outro roubo no mundialmente famoso Expresso do Oriente Fontes ligadas à investigação relatam que a série de roubos de joias Pode forçar os donos do trem a tirá-los de circulação Nossa, alguém tem roubado joias no Expresso do Oriente Sim, mas não conseguimos descobrir o ladrão em nenhum lugar desse trem E o pior é que meu pai é que está sendo acusado desses roubos Mas eu sei que ele é inocente Mas é claro que é Estou certa que tudo vai terminar bem Não teve nada a ver com esses roubos Você sabe disso Se eles continuarem, o escritório central vai encerrar as operações do trem E todos nós ficaremos sem emprego Como sempre, você está exagerando É o meu pai, Henry E o Cedric, o condutor Esses roubos começaram quando você se tornou o condutor É o caro, Henry Devo lembrá-lo que nós dois começamos a trabalhar aqui ao mesmo tempo São suas coisas que continuam aparecendo no local do crime O que ele quis dizer com isso? Eu não deixei aquelas coisas lá e não roubei as joias As ferramentas do meu pai e outras coisas que ele usa São sempre encontradas todas as vezes no local do crime Oh, poxa Que inconveniente Você é o ladrão, Henry Admita isso Ora, se eu... O meu pai não é ladrão Isso nós veremos Com licença, senhores Com licença O que foi? Permitam que me apresente Eu sou Frambi Leroux O detetive internacional? Exatamente Eu fui enviado aqui para resolver o mistério das joias roubadas Eu sou Henry, maquinista do trem Este é meu filho Hugo Seja bem-vindo Estamos contentes que esteja por aqui para por um fim nesses roubos Oh, eu estou encantado em conhecê-lo Posso acompanhá-lo até a sua cabina? Por favor, senhor Preciso voltar ao trabalho Isso é ótimo Eu sei que o Flambi Leroux vai descobrir o ladrão e limpar o nome do meu pai É verdade o que o Cedric disse a respeito do seu pai? Sim, toda vez que algo é roubado eles encontram uma das ferramentas do meu pai Hum, alguém deve estar colocando as ferramentas dele lá para que seu pai seja incriminado É isso, ele está numa cilada Mas quem faria isso? Quem quer que seja, nós encontraremos Não se preocupe, Hugo Emily e Alexander são ótimos em resolver mistérios Se alguém pode encontrar os ladrões, são eles Então com eles o Flambi Leroux no caso Esse ladrão vai ser pego mesmo Meu nome é sem rabo, não fale nada Rouba joias, é minha jogada Este trem está cheio de ouros e joias E logo tudo será meu Não, será? Não acredito Camundons intrometidos Onde quer que eu vá, eles estão no meu rabo Rabo? Porra, esqueci do meu rabo Preciso de um rabo, preciso de um rabo Isto aqui vai servir Serve de vassoura também Com aqueles camundons do trem, precisarei de um disfarce Boa tarde, companheiras de viagem Boa tarde, senhor Cuidado com o meu rabo Ah, eu sinto muito Nossa, mas que rabo mais estranho Eu sabia Opa, volte aqui Você disse que esses roubos começaram cerca de seis meses atrás Alguma coisa digna de nota aconteceu na mesma época? Bom, nós tivemos um novo condutor, o senhor Cedric E um novo engenheiro, o senhor Henrique Hum, muito interessante Alguém está com problemas Oh, mas que isso são esses? O que aconteceu? Veja, lá está o Pierre Pierre, Pierre O pracelete de diamantes da Condessa acabou de ser roubado da sua cabinha Flambileiro está com ele agora Aquele pracelete estava na minha família há simplesmente duzentos anos Condessa, acho que seria bom se fôssemos para o vagão restaurante tomar um chá para acalmar os seus nervos Vamos lá Cuidado Ei Olhe Eu vou seguir a Condessa que é a vagão restaurante Aposto que ela tem muito mais diamantes para eu roubar Eu tenho umas notícias Eles encontraram uma pista A chave inglesa do Henry Oh, não Esta chave inglesa está provando que Henry é o ladrão Senhor Cedric, por favor Não precisa ser gênio para ver que onde se encontra uma pai de maquinista Ou um chapéu de maquinista E uma chave inglesa de maquinista Encontra-se um maquinista que é o ladrão Isso não é verdade Ah, meu jovem Eu receio que seja verdade Parece que o seu pai é um ladrão Não Mas apenas um detetive muito ruim chegaria a conclusões tão fáceis Senhores Nós todos somos inocentes até prova em contrário E o que é mais importante é até encontrarmos as joias Não podemos prender ninguém com ou sem chave inglesa Acredito que o senhor não se importe que eu vasculhe a sua cabina Não tenho nada a esconder Por favor, me acompanhe E eu preciso verificar se os outros passageiros estão bem Acho que é hora de darmos uma espiada Boa ideia Mantenha seus olhos abertos O que está procurando? Alguma coisa fora do normal Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa desde uma peça de roupa A um prego A uma poça de lama Gato Enquanto o Henry está ocupado com o detetive E o assistente de maquinista está colocando o carvão Eu posso colocar o maravilhoso bracelete da condensa no meu esconderijo perfeito O hábito do trem Ninguém jamais pensaria em procurar aqui Tudo que preciso fazer é roubar mais uma ou duas pecinhas E daria o fora desse trem nojento Não é brincalhão? Brincalhão? Esse gato Estou sempre procurando por ele Por aqui Por aqui Saco de pulgas Por aqui Por aqui Ele disse É onde o gato está Oh não Agora está perfumado como uma rosa Seu gato babão Posso sentir seu cheiro daqui Rato Alexander Cuidado Pierre Brincalhão Vem aqui Gatinho Esta foi por pouco Esse gato está precisando de uma boa manicure Não há nada roubado no seu compartimento Senhor Henry E já que estamos num trem em velocidade Não acredito que seja necessário dizer Não saia da redondeza Está bem Hugo Eu não acho que eu mexi e errou Acredite em mim Mas eu não peguei nada Eu não sou um ladrão Não importa o que eles pensem papai Eu acredito em você Graças a Deus aquele gato sumiu Vamos Ainda não encontramos pista nenhuma Temos que ajudar a limpar o nome do Henry Hum Vejam essas pegadas Essas pegadas são menores que as de um gato Mas maiores do que pegadas de camundongos Como pegadas de rato Eu espero que o detetive encontre o ladrão Enquanto ele fica procurando o ladrão Eu vou te roubar as escondidas Minha querida condessa Vamos olhar lá fora Oh que pena Está muito escuro para ver qualquer coisa Eu vou deixar a condessa para lá Tem coisa boa para roubar por todo o trem O greito veio do vagão restaurante Espero que não seja outro roubo Bem, essas rotuaduras de diamantes Elas foram roubadas Não é possível Como foram roubadas? Impossível Por que impossível nesse Há um ladrão a bordo Não é mesmo? Bom, elas não poderiam ter sido roubadas Eu não senti nada As abotoaduras foram roubadas diretamente das suas mangas Acho que encontrei alguma coisa É aquele rabo de rato esquisito Sem rabo não vale nada É quem é sem rabo não vale nada Onde quer que exista alguma coisa errada Pode ter certeza que ele está por perto Sem rabo O rato malvado e ladrão internacional Devíamos ter imaginado O rato shake Ele passou por nós Sem rabo Tem alguma coisa a ver com esses roubos E eu acho que sei como podemos pegá-lo com a mão na massa Não se preocupe, Pierre Nós só precisamos pegar emprestado uma das joias da condensa Para fazer uma armadilha para o sem rabo Olha lá O broche de diamantes Mas como nós vamos pegá-lo? Ah, eu tinha que perguntar Deve haver outro ladrão a bordo deste trem E ele roubou minhas abotoaduras Oh, me se errou Eu não o vi O senhor está aí há muito tempo Não, não muito Tenho apenas algumas perguntinhas Essas abotoaduras vão me dar uma boa crema Agora, o que será que eu posso roubar? O que é isso? Meu aniversário? Feliz aniversário, Sem Rabo Oi, Sem Rabo Ora, ora Se não são os meus amigos Emily Alexander E quem é este? Outro parente? Isso não é esplêndido? Bom, eu tenho que ir andando Você não vai fugir Cuidado Lá vão frutas O leite pecou Ele está indo para o teto do trem Siga-me Onde ele está? Olhe, lá está ele Ah, locomotiva Cuidado, Sem Rabo Um gato Ah, puxa Eu vou colocar aqui dentro e pegar depois Mas o que será que ele está fazendo? Uau Olha só tudo isso aqui Ah Pronto, pronto Gatinho Por que você não toma um vaporzinho? Não há nada como um bom vapor Para mover um trem e nos livrar dos gatos E quanto a você sem rabo Que trem? Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Alexander Sander Não Você vai me pagar, seu cabum-dongo intrometido Mas onde está o Alexander? Socorro Temos que puxá-lo para cima Agarre agora Oh, não Rápido, Alexander Vamos entrar no túnel Acabei a minha mão Ah, ah Ah, ah 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 Graças a Deus Você tem muita sorte Sair desse trem Cedric pegou o azul Primeiro o sem rabo E agora o Cedric Esse trem está cheio de ladrões Cedric é o ladrão E ele vai fugir Vamos contar pouco A senhora viu ou ouviu algo anormal ontem à noite? Bom, sim Na verdade, na verdade Eu vi um cabum-dongo fantasma E presumo que estivesse voando É claro que sim Eu disse que era um fantasma Entendo Cedric é o ladrão E ele está tentando fazer parecer que foi o seu pai Precisamos pensar num plano para detê-lo Nós temos que contar isso para o detetive Ele vai prendê-lo Está se esquecendo de que precisamos de provas Não, se o detetive o pegar com a mão na massa, Pierre E como isso vai acontecer? Eu sei exatamente como fazer isso Poxa, o que ele fez? Roubou o décimo arral? Ahá Aqui está O bracelete da Condessa Espero que o Cedric não se incomode se nós pegarmos emprestado Agora, o restante depende do Hugo e da Eric Ah, me se errou O que foi, Hugo? Os senhores estão sendo chamados na locomotiva Bem, lá vou eu Oh, belas meias Oh, desculpe Puxa, adorei seu sapato Ai, cabum-dumbo A senhora disse cabum-dumbo Eu estou lendo o quê? Eu estou lendo o que? Eu estou lendo o que é Eu não posso lendo o que é Eu estou lendo o que é Eu estou lendo o que é O cabum-dumbo Eu preciso lendo o que é Eu preciso de ele O que está acontecendo? Por favor, pai Você já vai ver É muito importante Tem algo a ver com o roubo Ele está vindo. Rápido, escondam-se. O que é isso? O bracelete é da Condessa. Como foi que ele saiu do abito? Ah, aí está você. Agora podemos dar o fora. Com essas joias, seu nome seria rico e livre. Não pelos próximos cem anos, eu diria. Senhor Cedric. O senhor está preso. Mas eu juro, eu juro que não roubei estar aqui. Acabou. Obrigado, Hugo. Pena que o sem rabo não esteja aqui para ser preso. O que será que ele está fazendo agora? Eles vão me pagar. Ninguém joga sem rabo. Não vale nada para fora de um trem e fique ileso. Espere só que a próxima. Alexander, o jornal de hoje traz um excelente artigo sobre um novo mistério no Expresso do Oriente. Espero que não sejam mais roubos. Não, mas parece que andam dizendo que o trem está assombrado por um camundongo fantasma. Não, não acredito. Não acredito. Não, mas parece que andam dizendo que o trem está assombrado por um novo mistério no Expresso do Oriente 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 no Expresso do Oriente. Expresso do Oriente no Expresso do Oriente no Expresso do Oriente. O Chocolate Suíço do Oriente no Expresso 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 do Oriente no Expres Eu não tinha ideia que era tão frio. Extra, extra, leia tudo aqui. Um grande roubo de ouro em Zurich. Milares de moedas de ouro roubadas. Um roubo de ouro? Ei, você, vou querer um jornal. Emily, você tem algum franco suíço? Alexander, nós já estamos atrasados para chegar na loja de chocolates da minha amiga Petra. Extra, extra, leia tudo. Grande roubo de ouro em Zurich. Venham, o concurso do melhor chocolate suíço da feira de inverno é hoje. E a Petra disse que o chocolate está pronto para ser provado. Então, o que estamos esperando? Chocolates da família Bear. Chocolates que custam centavos e tem sabor de milhões de dólares. Pronto, Alexander. Pode provar. Insisto que experimente nossa nova receita secreta. Bom, lá vai a minha primeira prova de chocolate suíço. Você não entende. Precisa me vender todos os seus chocolates hoje. Eu quero esse chocolate e pagarei o dobro do que vale. Senhora, não posso lhe vender todo o meu chocolate por dinheiro nenhum. Hoje é o concurso do melhor chocolate suíço. Esse concurso de chocolate é muito importante para os meus pais. Esse ano o vencedor irá para a Feira Mundial nos Estados Unidos. E St. Louis. Por que a senhora não volta amanhã? Amanhã é tarde demais. Preciso desse chocolate hoje. Que estranho. Querer comprar todo o nosso chocolate bem no dia do concurso. Com licença. A senhora deixou cair isso. Lembre-se que a sua loja de chocolates não é a única na cidade. Bom dia. Alguma coisa me diz que nessa mulher há mais do que os olhos podem ver. Vamos, Emily. Vamos segui-la. Oh, Tiny, você é o melhor caça-camundongos da cidade. Sim, você é. Eles só sabem falar sobre essa chatice de festival de inverno. E eu já estou congelando. Tudo bem, Tiny. Então, conseguiu o chocolate? Não quiseram me vender nada. Mas o concurso é esta tarde. Eu sei. E se eu não comprar todo o chocolate da cidade, nossos doces panos vão acertar. Parece que eles estão tentando comprar os chocolates de todo mundo. E assim eles com certeza vão ganhar o concurso. Vou dar uma olhada mais de perto. Tem que haver um jeito de conseguirmos o chocolate que precisamos. Eu tenho que pensar em alguma coisa. Alexander, cuidado. Oh, meu Deus. Vamos dar para daqui. Bem, a Bernie, chegaremos atrasados na exibição de cães. Vai ter uma exibição de cães? Agora eu já sei como conseguir todo o chocolate que precisamos. É melhor a gente ficar de olho naqueles dois. O concurso para a medalha de ouro do melhor chocolate suíço começará em exatamente dois minutos. Gustavo, este chocolate é o melhor que já houve. Este ano nós ganharíamos a medalha de ouro assim como o meu avô ganhou. Espero que sim, querida. Vamos, Alexander. É aquele homem estranho de novo. O que será que ele está aprontando? E o primeiro prêmio para o melhor São Bernardo vai para o Bernie. Muito bem, Tiny. Eu detesto fazer isso, mas vai lá, vai. Ei, aquele ali era Alexander. Alexander, vá mais devagar. Fala isso para eles, não para mim. Eu declaro o concurso de chocolate oficialmente aberto. Agora eu sei que a parte mais difícil de esquiar é parar. Petra, você me salvou. Você esquiou bem, Alexander. Não voltem. É gelo fino. Alguém afundou do gelo. Alguém caiu quando o gelo partiu. Eu mesma não teria tido uma ideia tão brilhante. Tiny, você pode ser um gato ordinário, mas vale se eu penso em ouro. Funcionou? Funcionou? Vamos, pegamos tudo, vamos embora. Mas, cadê o Tiny? Tenho certeza que aquele saco de pulgas vira logo, logo. Ia! Ah, Tiny! Segura-se, Petra, nós vamos salvá-la. Vamos, Petra, calma. Aguente firme, Petra. Não! Petra, você sabe muito bem o que acontece com o gelo fino. Por que é que fez uma coisa dessas? Eu... Eu não sei. Alguém acabou de roubar todo o chocolate do concurso. Atenção, todos os concorrentes do concurso de chocolate. Vocês têm três horas para substituir suas mostras e apresentá-las na área de julgamento. Petra, você ouviu isso? Os seus pais têm três horas para fabricarem mais chocolates. Vocês não estão entendendo. A receita secreta dos meus pais leva três dias para preparar. Precisamos encontrar as pessoas que roubaram o chocolate e nós... nós... Oh, puxa! Jim! Petra, por favor, me dê a mão. Espera um pouco. O que é isso? Estão reconhecendo essa lusa. Pertence àquela mulher que foi na loja de chocolates. E aqui tem um pedaço de chocolate. Aqui tem outro. Alexander, acho que acabamos de encontrar nossas primeiras pistas para resolver o mistério do chocolate desaparecido. Tem uma trilha de chocolates que leva para a montanha Matterhorn. Para a nossa sorte, as pistas estão nos levando para a mais famosa montanha dos Alpes Suíços. Vamos, temos um longo caminho a percorrer. Estão indo! Estão indo! Fisquis, skates... Será que ninguém neste país usa botas? Olhem, aqui tem outro. Estão vendo pegadas de trenó que levam ao topo da Matterhorn também. Eu sou tão brilhante que às vezes até eu me surpreendo. Alguém quer fondue de chocolate? Teria sido impossível tirar essas moedas de ouro do país de outra forma. Agora elas são apenas pedaços de chocolate. Ninguém vai suspeitar de nada. Ficaremos ricos. Oh não, fomos seguidos. Sabia que isso ia acontecer. Vamos pegar a brincadeira. Acabou. Por que não continuei sendo bancário? Eu não nasci para ser ladrão. A polícia? O exército? Esqueça o ouro. Vamos dar o foro daqui. Parece aquela menininha da loja de chocolates. Você deixou uma trilha de chocolates para ela dizer que era. Eu deixei uma trilha, mas foi você que... Não importa. Eu estava preparada para isso. Nada como uma pequena avalanche para cumprir o nosso rastro. Por que é que sempre eu tenho que fazer o trabalho sujo? Se não é uma coisa, é outra. Não, Tyne! Pare, idiota! Gato malvado! Vocês ouviram isso? Está parecendo um trovão. Não é trovão. Olhem! É uma avalanche. Vamos! Precisamos de cobertura. Vamos, rápido! Pulem todos! Socorro! Rápido! Atrás da terra! Mais rápido! Espero que aqui seja seguro. É muita neve! Nós teremos que subir. Ah! Ah! Se põe, se põe, se põe! Oh, poxa! Muito obrigada por me salvar! Você é um São Bernardo, não é? Sei que os São Bernardo são famosos cães de salvamento! Então, por que não vamos salvar os meus amigos? Você parejou alguma coisa! Cabe! Isso! Continue! Alexander! Você está bem? Sim, mas tudo bem. Quem é ele? Não há tempo para apresentações, Alexander. Temos que encontrar a Petra e a Hyde. Oh, graças a Deus! Mas... Petra, você viu algum sinal da Hyde? Sim, ela está aqui comigo. Oh, Hyde! Você está bem! E temos que agradecer ao Berni. Obrigado, Berni! Obrigado! Tchau! Obrigada, Berni! Doug, ainda temos o último lote para terminar. Volte aqui! É a nossa chance! Vamos! Eles derreteram o chocolate de todo mundo para deixá-los no formato de moedas. Aposto que eles vão tentar entrar no concurso com essas moedas. E... Olhem! É o chocolate dos meus pais. Se pegarmos de volta, ainda poderão ganhar o concurso do melhor chocolate. Nós temos que descobrir algum jeito de entrar lá e fazer os ladrões saírem. Eu tenho uma ideia! Vamos! Prontos? Pronto! Olirei, hi-hoo! Olirei, hi-hoo! Olirei, hi-hoo! Pare de comê-los! Precisamos de todo chocolate! Olirei, hi-hoo! Olirei, hi-hoo! Olirei, hi-hoo! Olirei, 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 hi-hoo! Eles nos acharam! Estamos perdidos! Temos que nos entregar! Não, seu idiota! Eu me entrego! Foi tudo ideia dela! Não tem ninguém aqui! Vá por ali e grite se encontrar alguma coisa! Temos que nos apressar! Rápido! Ache os chocolates da Petra! Petra, aqui está a caixa de chocolates dos seus pais! Oh, não! Ela está vazia! Aqui estão eles! Ótimo! Agora podemos levá-los para o concurso! Vamos embora daqui! Eu não gostei desse som! O que está acontecendo aqui? Para de sair correndo, Teta! Segure a menina! Para o trenói, é a nossa única chance! Só uma mordidinha não fará mal! Nossa, como é duro! E também é pesado! Para onde foi aquela pirralha? Teta! Ouro! Está fugindo! Atrás deles, eles estão com o nosso ouro! Ouro? Estas moedas de chocolate são moedas de ouro! O jornal desta manhã falava do roubo de ouro! Eles iam levar o ouro para fora do país! É melhor tomarmos um atalho para a cidade! Todos vocês, inclinem-se para a direita e segurem-se! Isso é loucura! Nós vamos bater! Eu tenho certeza! Eu declaro aberto o concurso do melhor chocolate suíço novamente! Lamento, mas essa era a nossa última chance, querida! Gastamos todo o nosso dinheiro para desenvolver esse novo chocolate! Podemos até perder nossa loja! Eu sei, Gustav! Eu sei! Eu não estou vendo eles! Acho que não vão nos perseguir mais! Incline para a direita! Não, não, não! Para a direita! Para a direita! O que está acontecendo? Atrás deles! Você está louca! Incline para a esquerda! Não, você me enganou! Ah, não! Não! Isso! Mais rápido, mais rápido! Eu os peguei! Agora vocês são meus! Não consigo enxergar! Você não quer enxergar! Muito bom! Se tivesse sobrado apenas um pedacinho do nosso chocolate! Já sei! A família Bear não tem chocolate para participar do concurso e, portanto, eu declaro que o vencedor do concurso do melhor chocolate... Olha! Olha! Está caindo a mim! Estou morrendo! Olha! 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 Papai, mamãe, vejam! Aqui tem um pouco do nosso chocolate! Petra, onde foi que você os encontrou? Senhor policial! Eles roubaram o nosso chocolate! Onde vocês pensam que vão? Nós não roubamos o chocolate deles! Temos o nosso próprio e estamos aqui para participar do concurso! É mesmo? Bem, então por que nós não experimentamos? Oh! Com certeza é o chocolate mais duro que eu já provei! Isso porque, na verdade, ele é de ouro! Vejam! Moedas de ouro cobertas com chocolate? Acho que acabamos de encontrar os ladrões responsáveis pelo roubo das moedas de ouro em Zurich! Bom, então eu acho que só resta provar o chocolate da família Baird! Meus parabéns! Ele declara o vencedor do concurso do melhor chocolate suíço! Meus parabéns! Muito bem! Eles fizeram muito bem! Meu avô teria ficado muito orgulhoso! Pronto! A foto da nossa viagem para a Suíça se encaixa perfeitamente! Mas, o que foi que a Petra nos mandou? Moedas de ouro! Queridos Emily e Alexander, aqui está o nosso último lançamento, inspirado no grande roubo de ouro e chocolate! É uma moeda de chocolate embrulhada em papel dourado! Hum! Corrigindo! Era uma moeda de chocolate! Uma delícia! O que foi que você achou? Eu vou chamar de café! E o que foi que você achou? Música Música Eu adoro os campos E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily E Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As becas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos salvados em todo lugar Todos sempre estamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Camundongos do canto e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal Camundongo no gelo Oh Alexander Isso não é lindo É sim Mas eu só gostaria Que fosse mais quente Aqui no norte do Canadá Uma estrada Também seria bom Viajar com trenó de cães Não é a mais confortável Das viagens Não creio que possam Construir uma estrada Numa geleira Alexander E que utilidade teria Não vi nenhuma carruagem Puxada por cavalos Ou automóveis por aqui Eu nunca ouvi falar De automóveis E o que é isso De cavalo Está brincando Não é primo Falvucuto Não Eu nunca ouvi Então como é que eu posso saber Nós não sabíamos Como o bando de cães Puxavam trenó de nós Alexander Emily Em algumas circunstâncias Isso pode ser divertido Mas socorro Segure-se Emily Alexander Você ainda não me disse O que são essas coisas De cavalos e automóveis Um cavalo É um animal grande Com quatro pernas Sobre o qual As pessoas montam para andar E um carro É como um grande trenó Que se move sozinho Sem clãs Você está brincando Não é? Eu não sabia Que os meus primos Eram tão divertidos Mas não estamos brincando Pau Ructo Será que eu posso interromper? Desculpe, Emily Por que paramos? Tomo Jack e Rick estão procurando Um caminho para descer a geleira Vamos fazer uma caminhada dura Eu pensei que a parte difícil Já tinha acabado Tomo Jack está ansioso Para chegar em casa Ele sabe que a sua família Está com fome Esperando pela comida Que ele está levando Vamos É melhor entrarmos aqui dentro Por que eles não têm comida? A caça e a pesca Não tem sido boa Viras inteiras estão necessitadas Isso, Rick Esse é o caminho Pelo qual vamos descer Eu não estou vendo O caminho nenhum Segurem-se Mas não se preocupem O cão líder O Rick É muito forte E está no Jack Seu dono É muito capacitado Em gritar Munch Para os cães Esperem Ele faz isso Com os cães? Por que? Como? Por que não com os gatos? Não, não Munch É o que as pessoas dizem Para fazer os cães andarem Para eles começarem A puxar o trenó Munch Espero que a gente não esteja Munch O cado quando chegar lá Estamos quase chegando Lá está a vila Não estou vendo vila nenhuma É claro que está Lá dali Aquilo são casas de gelo Nós a chamamos de blues Está dizendo que vamos dormir na neve Depois de termos andado nela Durante centenas de quilômetros? Ora, vamos O que você esperava? Um hotel Um restaurante Um banho Pai! Pai! Ah! Uma festa de boas-vindas Oi, Nujalik Oi, Cátelo Estes são meus amigos Os gêmeos O menino é Nujalik E a menina é Cátelo A mãe deles chama-se Kala Kala, diga-me Como vão as coisas aqui na vila? Nada bem, Tano Giacke Todos estão esperando a comida que você está trazendo Bom, eu não trouxe muita Terei que sair para caçar hoje de novo Nujalik, Cátelo Estes são meus primos Emily e Alexander Olá Oi, muito prazer Encantado Huck, venha Está pronto para outra viagem, Huck? Teremos que ir pescar no gelo Você vai de novo de verdade, pai? Você disse que a gente podia ir junto da próxima vez Desculpem, crianças Mas esta viagem será muito perigosa Vou viajar em cima do gelo para pescar E considerando que a estação está mudando O gelo pode se romper Mas eu quero ajudar E você disse Não queremos ficar aqui fazendo nada Oh, haverá muita coisa a fazer Temos que tratar as peles Cuidar dos cães Fazer ferramentas Mas nós não queremos fazer essas coisas Queremos ir com o papai Queremos caçar e pescar Nós não temos medo de gelo quebrado Preciso ir bem rápido E preciso ser bem sucedido Eu não terei tempo de cuidar de crianças Desculpem, mas não podem vir comigo Sei como vocês estavam animados em ir para caçado com seu pai Mas haverão outras Nós já aprontamos tudo Estamos prontos desde que ele nos disse que a gente podia ir com ele da próxima vez Ele não precisaria tomar conta da gente Ele não sabe o quanto podemos ajudá-lo Mas parece ser uma viagem muito perigosa Talvez o seu pai tenha razão E se como seus pais ficarem infelizes se alguma coisa acontecesse a vocês Emily e Alexander têm razão Nós podemos nos divertir muito juntos O papai devia deixar a gente ir junto Estou cansado de ouvir que somos muito pequenos para caçar ou pescar Penny, vou lhes mostrar o meu engrudo Depois vamos tentar alegrá-los Não, Jalick Você não ouviu o que o papai disse? O suficiente Disse que não podíamos ir com ele Mas ele não disse nada sobre irmos sozinhos E já que estamos preparados para viajar? Tudo o que temos a fazer é esperar chegar a noite e seguir o papai Nós vamos lhe mostrar que podemos pescar e caçar como qualquer um na vila Vamos verificar os suprimentos e ver se os três estão preparados para partir Tem alguém lá fora Ah, que legal Silêncio no Jalick É a capra O que eles estão aprontando? Receio que nada de bom Que frio Oh, está frio Mas Lúcia-lhe Gatulo Voltem aqui Onde estão indo? Eles devem estar indo atrás do pai deles Com todo mundo dormindo, ninguém saberá que eles subiram antes de amanhecer Então eles já estarão a quilômetros de distância Então vamos detê-los Vamos Vamos pegar um trenó de cães com um pandeiro? Lá estão eles Acho que sei o que você está planejando Pau-Ruptu Suba, Alexander Não vamos deslizar nessa montanha num pandeiro Não é? Não se preocupe Nos camandões espimós fazem isso o tempo todo É E eu faço o tobogão o tempo todo lá na fazenda onde moro Uma perguntinha Como manobramos? Entendendo Isso Agora para outro lado Isso não é perfeito O que é isso? O que você está fazendo aqui? Nós temos que lhes fazer a mesma pergunta Vamos ajudar o nosso pai E você não vai nos impedir Vamos provar que somos grandes o bastante para caçar e pescar Bem, se não podemos impedi-los Então vamos com vocês Ótimo Vai ser mais divertido Segurem-se Mas Oh meu Deus Olhem só aquilo Nós não temos que andar toda essa terra, não é? Não é terra, Alexander É gelo Em cima do mar É tudo água Embaixo do gelo? É Mas precisamos descansar antes de continuar Vamos fazer um abrigo Mas de que? De neve De que mais seria? Vocês vão aprender a construir um igreja Não posso esperar para mostrar para os meus amigos na fazenda como se faz isso Ei! Nós temos que preencher as fendas do gelo com neve e não com camundongos Este é o último bloco, Cátelo Não, não Os cães Eles sumiram Rápido, Alexander Vai encontrá-los Eu não vou perder o nosso único meio de transporte Mesmo se for um que balance A gente pode construir uma casa de neve Mas não se pode pular nela Vamos, isso vai ser muito engraçado Rápido, Alexander Precisamos encontrar os cães Cachorrinhos Cachorrinhos Amigos Voltem para casa Nós lhe daremos peixes congelados deliciosos Se voltar Ei! Está quentinho aqui Um cachorrinho lindinho Puxa, acho que aqui todo mundo dorme na neve Este é o som de alguém que está bem acordado Olhem Nanook Espero que como você sabe que o nome deste urso polar é Nanook Você seja um amigo pessoal dele Ele não está parecendo nada amigo O que faremos no jalinho? Eu não sei Temos que fazer alguma coisa Só porque somos pequenos não significa que somos inúteis Sermos pequenos é exatamente o que precisamos neste momento Ébile está certa Sei um jeito de afujitarmos o Nanook Afujitar um urso polar? Está brincando, não é? O ex faz isso Rulando em cima dele Aposto que se pensarmos nisso Poderemos ter uma ideia muito melhor Vai, vai amor Sai daqui Sai, sai Quando eu der o sinal Pulei no urso Maravilha Está parecendo um bom plano Não se preocupe, Alexander O urso polar é tão grande Que provavelmente nem vai perceber que estamos nisso Sai, sai, sai Ok Já Parruque-tuk, não E ela tem razão Vamos desistir disso Vamos O parruque-tuk já está na cabeça dele Agora nós cobrimos os olhos dele Eu sabia que tinha alguma coisa a mais Coloque o barbante nas orelhas do Nanook Cuidado Cuidado Espero que ele não esteja ferido Não Ele não está ferido Viva Eu não acredito Mês camundogos vencem o Nanook Será que podemos dormir na neve agora? Tivemos sorte, Huck Muitos peixes hoje Poderemos voltar para a vila amanhã Oh não O gelo Paz, 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 paz Ante Gutna, as crianças, elas sumiram E levaram o bando de cães Eles devem ter ido atrás de Thanos Jack durante a noite Vamos Vamos espalhar a notícia e procurá-los Deixa-me na frente O papai deve estar lá Não deve faltar muito Vamos, Huck Vamos Ah não Rápido Oh não Olhe Papai Papai Nunja-lhe Cátelo Não venha aqui para o gelo Ele pode ser levado Temos que ajudá-lo Ele não conseguiu Usem os seus arpões Atirem Atirem A correntesa está arrastando o papai para longe Nós vamos desistir Mas como nós vamos encontrá-lo? Será a mesma coisa que procurar um coelho branco na neve Ou como a Emily diria, uma agulha num palheiro O que é um palheiro? A gente explica depois Acho que sei como podemos encontrar um coelho Ou talvez até uma agulha Rã Certo Se alguém consegue encontrar o papai, eu rã Mas Temos que encontrar as crianças Espero que elas estejam bem Está rachando Está acontecendo com a gente Estamos presos também Olhe O que é aquilo? É um navio O navio? Eu nunca vi um navio antes Não se preocupem Estamos salvos Os humanos gostam de se locomover sobre a água Por que não ouvem os latidos dos cães? Por que não estão nos vendo? Rápido Cáta-lo Não, Jalik Seus arpões Agora Puxem para mais perto Eu nunca vi nada parecido Vamos Vamos subir Vamos puxar os cães para cima Podem puxar Onde estão todos, Alexander? Onde está a tripulação? Eu não sei Talvez encontremos uma pista sobre o que aconteceu com eles Procuramos em todos os lugares do navio Mas não tem ninguém aqui Bom, este é o único lugar para procurar Ah! Oh, meu Deus Olhem isso Ora, deve ter aqui comida suficiente para sustentar a vila durante um ano Talvez dois Hum, eu devia saber Este é o navio da Inglaterra E onde é que fica essa Inglaterra? É um país muito distante E as pessoas lá têm navegado no norte a raios Caçando baleias Ou são exploradores tentando descobrir um caminho através dessas águas para tercas distantes Mas geralmente os navios ficam presos no gelo E então os marinheiros precisam abandonar o navio e tentar encontrar uma cidade caminhando Deve ter sido isso que aconteceu com este navio E por isso que deixaram os mantimentos aqui Mas agora o navio já desencalhou do gelo Então nós podemos usá-lo para encontrar tanujá Oh, sim! Por favor! Sou o único aqui que entende de navegação Mas só fiz isso em barquinhos de caixas de fósforos dos lagos Não num navio no oceano Por favor, Alexander Diga-nos o que temos que fazer Tentaremos ser bons marinheiros E lembre-se, Alexander Você pode ser o capitão Então desenrolem as velas Puxem as cordas Vamos à obra! Como é que é, primo? Isso quer dizer ao trabalho Isso eu entendo Isso eu entendo Bela desenrolada, capitão Tudo pronto Por favor, agora alguém pode me ajudar? Huck! Estou aqui! Huck! Aqui! Papai! Crianças! Estou aqui! Huck! Papai! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Puxa! Puxa aquela vela! Todo mundo ajudando! Isso! Mais perto! Mais! Oh, não! Pode puxar! Viva! Não consigo! Viva! Viva! Papai! Oh, papai! Já que vocês me salvaram, acho que não devo ficar zangado por terem me desobedecido Mas estou curioso Como me encontraram? Vou contar depois Quando a gente voltar para a vila Você terá que virar agora, Nujaliki Vão dizer o que deve fazer Eles têm que puxar aquela corda E você tem que virar o navio para atracar Cátalo! Puxa a corda! Emily! Oh, Ruktuk! Vocês têm que abaixar a vela do topo Olhem! Olhem! E certeza disso, Alexander? É tudo o que podemos fazer! Continue! Segure-se! Vamos mais rápido! Vai, mãe! Graças a Deus! Esperem só para ver como nos saímos bem na nossa primeira viagem de caça e pesca Tem comida suficiente nesse barco para a vila inteira Gostaria tanto de ter uma fotografia desta aventura E o que é fotografia? Isso é uma outra longa história Pronto, Emily! Agora feche os olhos Pronto, Alexander! Atenção! Capitão no deck! Oh, Alexander! Você está maravilhoso! Sempre se deve saudar o Capitão, Emily! Cuidado com as suas ordens, Capitão! Ou pode provocar um motim! Um Um Música Música Yeti, o homem da neve. Música Muito bem, primos. O caminho está livre. Sua vez, Emily. Pode subir. Que bom que o primo Jamiang nos convidou para virmos ao Tibet e fazer alpinismo, não é, Alexander? Música Sim, esta expedição definitivamente me ajudará a ser um membro da Geogafical Society quando voltar para casa. É um clube onde apenas os melhores camundongos aventureiros podem se associar. Espero que ser o primeiro camundongo do oeste a explorar o Himalaia me leve até o topo. Para que lado agora, Jamiang? Não está longe. Por ali. Deixa que eu vou na frente desta vez. Cuidado, Alexander. Não se preocupe, sei o que estou fazendo. Música 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 Segurem-se. Gente, eu gostaria. Agarraria qualquer coisa. Peguei vocês. Não se preocupem. Jamiang vai pensar num jeito de salvar vocês. Então pensei rápido. Veja do lado bom. Agora Alexander tem uma história emocionante pra sociedade. Certo. Se é que eu vim, eu vou contá-la. O Kupa. O Kupa e eu somos velhos amigos. Eu salvei sua vida quando ele era um filhote e bebê. Ainda bem que ele estava por perto pra retribuir o favor. Prazer em conhecê-lo, O Kupa. Muito prazer mesmo. Aqui estamos. Obrigada, O Kupa. Até a próxima. Primos, bem-vindos ao meu vale. Puxa, em todas as nossas viagens eu nunca vi nada tão lindo. É como se o tempo tivesse parado. No Tibete as montanhas nos abrigam do resto do mundo. Conhecemos pouco dos seus modos modernos, mas vivemos em paz e tranquilidade. Oi, Yaki! Não parece muito tranquilo nesse instante. Yaki! Yaki! Olha, eu nunca. Desculpe se ofendi, mas não há motivo para gritar. Não, Yaki! Tu? Oi! Bonitinho! Cuidado! Estão andando, não tem o dia todo. Puxa, mas que cara mais azedo. Quem é ele, Jamiang? É o Marnak. É um homem demoníaco, ganancioso. Só pensa em si mesmo. Problemas o perseguem como uma sombra. Vamos! Bem-vindos ao Milde Casa. Ora, ela é absolutamente um encanto. Ai! Mas o que é isso? Nesta pegada encontrada no alto do Himalaia, pertencia a criatura mais rara do mundo. Já sei, o abominável homem da neve. Nós o conhecemos como Yeti, o homem selvagem das montanhas. Essas histórias de grandes monstros cabeludos que moram nas montanhas não são apenas lendas? É um grande mistério. Ninguém sabe ao certo. Uma coisa é certa. Encontrar o Yeti seria dar um gigantesco passo para a descoberta científica. Sem mencionar o ingresso na Geographical Society, é? Mas pai, você não precisa ajudar o Marnak. Ele é um homem mau. Ô Sabanti, desde que achei a pegada, os homens têm me contratado para procurar o Yeti. Sim, mas os monges do mosteiro dizem que devemos viver em harmonia com todas as coisas. Precisa parar de perseguir o Yeti. Não está certo. Nós somos pobres guias, Sherpa. Devo vender nossa única posse em troca de comida? Eu não sei se a lenda do Yeti é verdadeira, mas o dinheiro que ela traz é real. E então, Sherpa, o que diz? Vai me ajudar a pegar o Yeti e ficar rico? Ótimo. Sairemos ao amanhecer. Quero que conheçam meu amigo Banti. Banti, espere. Estes são Emily e Alexander. Eles querem ajudá-lo. Ninguém pode me ajudar. Eu quero obedecer o meu pai, mas ajudar o Marnak é errado. Banti, eu preciso de ajuda com o suprimento. Estou indo. Pobre Banti. A estrada da vida às vezes é difícil. E quanto ao pobre Yeti? Alguém precisa avisá-lo que ele está correndo grande perigo. Exatamente. Temos que achar o Yeti agora mesmo. Para avisá-lo que ele corre grande perigo. Como você... Diz-se. Sinto como se pudesse ver todo o caminho até a China. E pode. O Tibete fica entre a China ao norte e a Índia ao sul. O Imaraia é a maior cordilheira do mundo. E onde fica o Chomolungma. Chomolungma? Chomolungma é o nome tibetano para o Monte Everest. O maior monte da Terra. O primo Alexander sabe muito sobre meu país. Cuidado com os suprimentos. Desculpe. Não foi de propósito. Mande esse menino para casa antes que ele arranje mais problemas. Talvez o Marnac esteja certo. É uma subida perigosa e você não quer fazer isso. Mas papai... Chomolungma, não estou lhe pagando para ficar à toa. Está certo. Eu espero que o Marnac se machuque. Você não me assusta, Leopardo da Neve. Um Sazik não é páreo para um Chomolungma. Sai daqui. Está legal. Talvez atirar uma bola de neve tenha sido um erro. Não. O erro foi não jogar bastante neve. Oi, pessoal. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos na nossa própria expedição para avisar o Yeti que o Marnac está atrás dele. Então vocês vão precisar de um guia-xerpa. É uma ótima ideia. Obrigado pela carona, Luke. Ah, mas o Bunch vai nos levar daqui para frente. Ele conhece essas montanhas melhor do que qualquer um. Me diga, você já viu um Yeti? Não. Sabe onde encontrar um? Ah, não. Estou certo que você vai se sair muito bem. Calma, Alexander. Pode não estar muito firme. Ah, bobagem. É mais seguro que a ponte do Brooklyn, lá em Nova York. Escuta, amigo. Por acaso eu não te conheço de algum lugar. Estou certo que vocês vão gostar. Ah, não. Ah, socorro. Quanto maior o gato, maior o problema. Segure-se. Então, estão todos bem? Eu acho que sim Alexander, onde está o Alexander? O que foi? Estou tão mal assim? Falem, eu vou suportar É igualzinho a pegada que meu pai encontrou E tem muitas outras de onde veio esta Olhem Bom, agora sabemos porque ninguém nunca vê o Yeti Ele deve ter atalhos secretos como este por toda a montanha Vamos seguir as pegadas, talvez o encontremos Vamos Está vendo alguma coisa? Tem algum outro caminho? Mas eu não entendo Esta ponte estava em ordem ontem Nós teremos que dar a volta E você se chama de guia, Chepa Meu Yaki tem melhor sentido de direção Qualquer um pensaria que você não quer que eu encontre o Yeti O que foi isso? Shhh Temos que fazer silêncio Qualquer barulho pode desencadear uma avalanche Emily, cuidado Atrás de você Cuidado Corra, rápido Isso vai ensinar o Sazek a não se meter com este camundongo Acho que será moleza daqui para frente Acho que será moleza daqui para frente Quer dizer, o que mais pode acontecer? Uma nevasca Marty, o que faremos? Marty, onde é que você está? Não consigo ver nem os seus bigodes nessa tempestade Rápido Temos que encontrar abrigo Ou então com certeza vamos morrer Precisamos sair da tempestade antes de congelarmos Mas e o Dante? Nós temos que encontrá-lo Confie que os espíritos vão ajudá-lo Espero que ele tenha encontrado uma caverna quente para descansar Jamiang, Emily, Alexander, socorro Quem está aí? Papai? Ah, não Não se preocupem Marty morou nestas montanhas a vida toda Ele vai encontrar uma caverna Isso é bem provável Mas olhem só para isso Nós viemos parar na casa de alguém Quem vocês acham que mora aqui? Quem quer que seja, tem um gosto esquisito Se eu estou certo Esta tigela de bronze é da antiga dinastia chinesa Shang É muito rara Talvez tenha pertencido a um explorador Ou a um antigo sábio Ou um Yeti faminto Não se assustem É apenas o jeito dele falar oi O Yeti me salvou da tempestade Ele é realmente muito amigável Marty, você está bem? É, acho que o Yeti gosta do Alexander Eu sempre digo que nunca pode se ter muitos amigos E foi por isso que vim Para avisá-lo Há um grande perigo vindo nesta direção Precisamos voltar É muito perigoso Bobagem Eu vim para encontrar o Yeti E não vou parar até encontrá-lo Cuidado Ajude-me Sherpa, você não me levou a nada A não ser problemas Fico melhor sem você E vou levar isso Para todo o problema que você me causou Não Eu vou encontrar aquele Yeti sozinho Volte aqui Ladrão Bom, que tal arriscarmos na tempestade? Eu não acho que posso aguentar muito mais que isso Se os seus amigos na Geo-Ve África ou Society pudessem ver você agora Socorro! Ô, Alexander Quer parar de bancar o bebê? Não fui eu Vejam Tem água ali na neve Pai Ele teve uma dura queda Temos que levá-lo para um lugar quente imediatamente Ah, Sherpa Você finalmente me levou até o Yeti Que sorte termos encontrado seu pai a tempo Ele vai ficar bom Você vai ver A mandala de ouro do meu pai que estava no pescoço dele Sumiu É o que ele tem de mais valioso Eu tenho que encontrá-la Não, precisa ficar aqui com seu pai para quando ele acordar Não se preocupe Encontraremos a mandala Onde você? Como isso é possível? Onde estamos? Não se preocupe, pai Estamos entre amigos Foi aqui que encontramos o pai de Bunch Sua mandala deve estar em algum lugar por aqui O que é aquilo ali? Companheiro Veja se não pode mais do que pode mastigar Agora o Alexander sabe o que é pegar um tigre pelo rabo O que vamos fazer agora? Acho que está na hora da gente rezar Eu peguei o Yeti Ficarei rico Oh Alexander, nós trouxemos o Marnac direto para o Yeti Temos que salvá-lo Marnac pegou o Yeti? Isso é terrível Assim que ele provar que o Yeti existe mesmo O nosso amigo nunca mais estará seguro Mas isso não vai acontecer Temos que voltar agora mesmo para a vila E impedir que o Marnac exiba sua caça Mas como vamos descer a montanha antes do Marnac? Isso é fácil Faremos o que sempre fazemos depois de uma tempestade de neve para voltar para casa Desceremos a montanha num tempo recorte Muito bem, Xamiang Tentamento para descer montanhas em alta velocidade Você, meu amigo, vai me deixar rico As pessoas virão de todos os cantos para se maravilhar com o terrível Yeti Mancando, é claro Até lá, você permanecerá como o meu segredinho É tudo culpa minha Eu queria encontrar o Yeti por motivos egoístas também Você acha que ele vai me perdoar? É muito mais importante você se perdoar Vamos Temos que agir rápido se quisermos salvar o Yeti Eu acho que já sei um jeito Mas precisamos de ajuda Espero que o Saziki ainda esteja com fome Olá, Sr. Saziki Ainda está procurando um lanchinho? Isso chamou a atenção dele Não há nada mais terrível que um gato com fome Ei, amigo grandalhão É, é bom vê-lo também Agora me levante que eu vou tirar você daqui rapidinho Upka, tome cuidado Você quase virou lanchinho de gato Não esteja tão certa Upka é um forte pássaro Agora, Alexander, agora Eu disse que seu dinheiro ia valer a pena Agora verão que tudo o que eu disse era verdade Mas nós copiamos a truia Será que é verdade? Nossa, vamos ver Para trás Isso pode ser perigoso Eis aqui o pavoroso Yeti Socorro, meu pai está ferido Agora é a chance do Yeti fugir Antes que alguém o veja Adeus, faça uma boa viagem É, eu vou sentir sua falta também, grandalhão A mandala, olha Aquele patife do Manar que não se atreverá a mostrar a sua cara novamente depois de tudo que ele fez Você ainda não me contou Como é que me encontrou nas montanhas? Ah, eu fui ajudado pelo... Ah... Pelo Yeti? Sim, papai Pelo Yeti Adeus! Sua festa na Geographical Society está sendo um grande sucesso E vai melhorar ainda mais Eles com certeza vão me admitir depois que eu lhes mostrar isto Eu soube que você teve uma grande aventura no Titec Pena que não encontrou um Yeti Bom, na verdade eu... As pessoas teriam vindo de todos os lugares para se maravilhar com o terrível Yeti Mas pagando, é claro Ah, é uma pena Todos sabem que não existem essas coisas de Yeti Mas pagando, é uma pena Música Música A grande caça ao tesouro Terra vista! Logo estaremos começando nossa visita ao ensolarado Mesh Tem alguma ideia de como iremos deste navio até a terra firme? Não se preocupe, vamos pensar em alguma coisa Ahá, justo o que precisávamos Siga-me Vamos, Emily, é divertido Nós já ultrapassamos a parte mais difícil De agora em diante é moleza O que você disse? Oh não, nós vamos afundar Olá, primos! Carlos! Maria, quero que conheça os meus primos Este são Emily e Alexander Bem-vindos ao México Obrigada, Maria Estava começando a achar que nunca mais veríamos a terra Pois não perca suas nadadeiras ainda, Emily Nós vamos afar a qualquer momento Mas o que que é isso? É um mini submarino Eles foram inventados para explorações submarinas Mas D'Arto Masculentes e o Gato Nibes Os utilizam para roubar os tesouros que outras pessoas encontram Maria! Teve sucesso no banco, pai? Eles não vão me dar outro empréstimo A menos que eu encontre o Sangalente dentro dos próximos dois dias Teremos que vender nosso barco O que é Sangalente? Um galeão espanhol afundado É o que temos procurado Você disse que tínhamos dois dias, não é? Então o que estamos esperando? Estamos perdendo tempo Sim, você tem razão Vamos ao trabalho Lá vamos nós Isso é tão emocionante Eu nem acredito que nós estamos indo numa caça ao tesouro de verdade Boa pegada, Maria Depois de todas as vezes em que o José encontrou tesouro Eu roubei dele bem embaixo do seu nariz Devia ter aprendido a ver se nós estávamos seguindo Márton, o que é que você quer? Ouvi dizer que você está procurando o Sangalente Bom, espero que você encontre E por que isso? Para que eu possa atrapalhar você com o meu mini submarino E ficar com o crédito e com o tesouro Como sempre acontece Maria? Não temos medo de você ou de seu malvado velho gato, Barton Vamos sem selos dessa vez Isso é o que nós veremos Boa caça! O Barton é seu nome desagradável Ia dizer a mesma coisa sobre seu gato Vamos simplesmente seguir o José e ver se hoje é o nosso dia de sorte O Sangalente era um galeão espanhol que navegava no século XVI procurando tesouros Então, numa noite escura, ele afundou depois de uma violenta tempestade A lenda diz que o Sangalente ainda contém o seu tesouro Esperando que alguém consiga encontrá-lo Aposto que as pessoas devem estar procurando há anos Ai, a maioria acha que o Sangalente é só uma lenda Mas o meu pai não Ele não está convencido que o Sangalente afundou em algum lugar por aqui Eu só espero que ele esteja certo Não se preocupe, Maria Se estiver por aqui, nós vamos ajudar a encontrá-lo Bom, eu tenho algo que pode nos ajudar Sigam-me e eu mostrarei Vamos ver É a minha última invenção Eu o chamo de submarino camundongo Para pequenos como nós Funciona nos mesmos princípios do mini-submarino do Barton Eu ainda não tive a oportunidade de testá-lo Mas estou convencido que vai funcionar O que foi isso? Foi o início de nossa caça ao tesouro Jogarão por lá Tem o preceito e medo de que hoje eu vou encontrá-lo Maria, estou procurando uma nova ralha Ai, 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 caramba Ah, belo tesouro você encontrou, José Acho que sua sorte mudou Pode ficar com esse também, Barton Você vai se arrepender de ter feito isso Eu detesto peixe Gostaria que aquele submarino tivesse um vazamento Ao trabalho Só temos dois dias para procurar E temos que encontrar o Sangalente antes do Barton O que está fazendo? Eu vou mergulhar também Querem ir junto? E como? Ficaria aqui para ver a bomba de ar e trabalhar no meu submarino Cuidado lá embaixo Torça por nós Qual é o problema? Nada Estou apenas desinflando a roupa para nos ajudar a afundar Isso é mesmo emocionante Oh, eu não quero que o papai me veja ainda Não até eu encontrar o tesouro Tubarão Não tenha medo Está vendo? É só um golfinho, Alexander Bom, eu parecia um tubarão Acho que ele quer que nós o cegamos Ei, espere Onde ele foi? Ah, está aí Agora vamos ver se ele sai O que foi isso? Apenas uma enguia Bom, se não é um tubarão desta vez É um... POPO! Está nos alcançando Eu quero achar um lugar para nos escolher Muito bem, Maria Aqui está ótimo Uau, uma bolsa de ar Essa foi por pouco Ainda bem que tinha esta caverna É melhor voltarmos para o barco, Maria Se seu pai chegar lá primeiro Ele vai ficar preocupado Olhem, outro buraco Um navio naufragado Infelizmente, estes destroços são de metal Está tudo enferrujado O sangralente era de madeira Tem alguma coisa escrita nesse telescópio? O que diz aí? Sangralente Como um telescópio do sangralente veio parar aqui? Talvez alguma criatura do mar o trouxe para cá Ou então ele flutuou com a corrente Se ele chegou aqui Isso significa que os destroços do sangralente devem estar por perto Temos que contar para o papai Maria, bata nele com o telescópio A minha mangueira Deve ter ficado presa Temos que voltar para o mesmo caminho que viemos E quanto ao povo? Não se preocupe Acho que ele já se esqueceu da gente Ah, Nex Caçar tesouro é mesmo um trabalho do... O quê? Ora, ora, ora O que é que nós temos aqui? Eles estão tocando Foi a melhor aventura que já tivemos Embora eu pudesse passar sem o povo Maria Isso foi muito perigoso Você podia... Pai, olhe Leia a inscrição Ah, isso é do sangralente? Você tinha razão O navio existe e está em algum lugar por aqui Onde encontrou isso? Eu vou te mostrar Venha Vamos deixar eles nos levarem para o sangralente E então entraremos em ação É o nosso amigo Desculpe, senhor Golfinho Mas não temos tempo para brincar agora Oh, não Eu não me lembro onde fomos antes Eu acho que foi por aqui Não, espere Eu já sei Dê a volta pela esquerda Você está certa Graças, Emily O que eu faria sem você? Os destroços devem estar ali Temos que nos livrar do José Para olharmos mais de perto Mas como? As mangueiras de ar Isso mesmo Vamos nos livrar do José De uma vez por todas Maria, olhe O barco vai cortar as mangueiras Vamos rápido, Maria Põe para fora do caminho Oh, não A mangueira do meu pai Maria Maria, dá um nó na mangueira do seu pai Para evitar que a água entre Ele está ficando sem ar Jamais chegaremos na superfície em tempo Vamos para a bolsa de ar Leve o seu pai para a caverna Por favor, papai Confie em mim Pai, você está bem? Oh, sim Graças a você O que aconteceu? Foi o Barton Com seu mini-submarino Ele fará qualquer coisa Para passar a nossa frente E pegar o tesouro Pois ele não vai ganhar dessa vez Vou nadar de volta para o barco E pegar a mangueira reserva Tenha cuidado Não se preocupe E ficarei bem Afinal de contas Tenho meus dois camundões Dos guardiões Para me proteger É o Barton Ele encontrou o navio Vai pegar o tesouro primeiro Temos que atrasá-lo De alguma forma Eu tenho uma ideia Pronto Isso deve ter tempo Quase acabado Só preciso de um pouquinho Mais de força Mais o que? Droga Mais que droga Vocês nem imaginam Acabei de levar O meu submarino Camudongo Para sua primeira viagem É perfeito Por que estão ligando A mangueira reserva Na bomba? Emily e Alexander Explicarão Eu tenho que Volcar até o meu pai O que está a acontecer? Carlos Temos que submergir Com o seu submarino Mas eu só testei Uma vez Ainda tem algumas Imprefeições no projeto Não temos escolha Vamos Explicarei no caminho Segure-se Desculpe É que eu ainda Não corrigi as falhas Vamos rápido Carlos Maria precisa de ajuda José está com problemas E Barton vai conseguir Chegar antes No tesouro Não se eu tiver Algo a fazer Contra isso Um polvo Pai Eu trouxe a mangueira de ar Bom trabalho Agora Vamos logo ligar isso Cuidado É melhor dar a volta A entrada da caverna Deve estar bem no topo Deste coral Nós o atrasamos Mas não o detivemos Não importa Por favor Carlos Volte em direção A recita Espero que esteja certa Sobre isso Sobre isso Eu reassumi o controle Deve estar bem no topo Deve estar bem no topo Sejam medidas mais drásticas Emily Alexander Segure-se Acho que funcionou 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 Caramba Por aqui É melhor encontrar o navio logo O submarino camundongo Só contenha o suficiente Para respirarmos Por cerca De cinco minutos Cinco minutos? É uma outra deficiência Do design Que eu ainda não ajustei Cuidado É o nosso amigo Atrás dele Deve estar bem no topo Eu o perdi Ai Caramba Segura firme Não tão firme assim Moedas espanholas Este deve ser o sangalente E como vamos voltar Para a superfície Para contar para Maria Nós não vamos Em exatamente um minuto Ficaremos sem ar Talvez o golfinho Possa nos ajudar Estamos ficando sem ar Por favor Ajude-nos Está funcionando? Vamos Vamos encontrar o sangalente Carlos O que você está fazendo aqui? Maria Nós encontramos o sangalente Estava enterrado Sob o outro navio O tempo todo Vamos Temos que contar para o papai Vai indo Encontraremos com você Depois de fazermos Alguns pequenos concertos Pronto Tudo consertado Espero que aguente até chegar na superfície Carlos Você realmente precisa fazer alguma coisa Sobre o processo de submersão Uau! Ai, ai, caramba! Uma forma perfeita de terminar nossas férias Quanto tempo vai levar para recuperar o tesouro, José? Um bom tempo Tem uma grande quantidade lá embaixo É muito bom que tenho alguém para me ajudar Não é, Maria? Sim, papai Eu não teria conseguido sem você É o Berto É tudo culpa sua, José Você mandou aquele polvo para cima de mim Polvo? Que polvo? Você não viu o que sobrou de mim? O que foi agora? Oh, não! Tinha um polvo lá embaixo? Bem, é... Eu diria que foi uma das nossas aventuras mais emocionantes Não foi, Alexander? Alexander? Alexander, você está bem? Sim, estou Vamos, não desanime Sabe o que dizem? Que se... Engraçado, Alexander Muito engraçado He, he, he Uh-huh Música 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 O Camundon, o Imperial da China Oh, Alexander Estamos realmente na China Um país com um bilhão de pessoas e dois bilhões de camundongos Com tantos camundongos assim Como vamos encontrar o primo O Sim? Sabe, a China pode ser uma terra de muitos camundongos Mas tudo o que eu continuo vendo são retratos de ratos Aqui diz que na China todo ano tem o nome de um animal O ano do cachorro O ano do coelho Não fala, deixa que eu adivinho Seria azar demais pra mim se eu chegasse aqui na China justamente no ano do... Do rato Eu sabia Emily, Alexander, aí estão vocês, bem-vindos à China Hussing, feliz ano novo Sinto-me honrado por terem vindo para ajudar-nos na comemoração do início do ano do lato Bom, estamos contentes de estar aqui Precisamos voltar para o palácio É perigoso para nós ficar aqui fora na lua quando tantas pessoas estão comemorando Perigo? Nós não temos medo de um pequeno perigo, não é, Emily? Hussing, o que é isso? Um elogião Oh, não! Ei! Ei! Olá! Quer dizer... Ni Hao! É assim que se fala em chinês, não é? Espero que não se parte por termos aterrissado em você Sou a Emily Emily, cuidado! Você está sentada em cima do cachorro mais estranho que eu já vi Majestade Não sabia que cães eram realeza na China Hussing Emily, Alexander, quero que conheçam a Vossa Alteza Leal Pui, impelador da China Podem se levantar Oi, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Imperialidade Obrigada Pui, o que está fazendo longe do palácio? Sabe que a tradição diz que o impelador nunca deve sair dos mulos do palácio? Eu sei Foi por isso que eu tive que usar essa fantasia de cachorro como disfarce Eu só queria ver como era a comemoração de um ano novo Mas Lord Chamberlain ficará muito preocupado, ele nunca o perde de vista É ele Segurem-se É uma bela forma de conhecer a China Majestade, temos que pensar numa forma do senhor entrar de volta no palácio Mas como? Eu tenho uma ideia O que é isso? Funcionou Alexander, por favor, tire sua pata do meu olho Ótimo, conseguimos Pula aqui Sigam-me, mas tomem cuidado com o Lindy, o gato do Lord Chamberlain Vamos por aqui, através da vila dos Camundongos Eles trabalham muito, mas são muito pobres Não acredito no que vejo É sua majestade o impelador imperial de todos os Camundongos chineses Você quer dizer Fu Camundongo Chu, o mais famoso de toda a realeza de Camundongos O mais gentil, beneficente e generoso imperador que já governou a China? Sim, ele quase nunca sai em público Por que será que ele está aqui? Ei, não dorme Cuidado da próxima vez Oh, desculpe, chefe Eu quero dizer desculpe, Vossa Alteza, senhor Depressa, vamos logo com isso Fu Camundongo Chu é muito maior do que lhe parece nas fotos Aposto que logo ouviremos suas verdadeiras palavras de sabedoria Servos da Vossa Alteza Real, o Imperador Fu Camundongo Chu Está na hora de pagar seus impostos Retraga todas as suas coisas mundanas, como dinheiro e alimento Coisas assim e agora mesmo Ei, você aí, aproxime esse pago imposto que você me deve Sim, Vossa Excelência Mas temos apenas esse saco de arroz e estas duas mantas Isso é tudo que vocês me trouxeram? Da próxima vez tragam mais Muito mais Sim, Vossa Excelência Esse é o governante que chamam de mais generoso de toda a realeza de Camundongos Era isso que eu achava O Imperador Camundongo tem um rabo de ouro sólido Sim, Lopa Vamos nos apressar Olá, Nihau Meu nome é Emily Está tudo bem com você? Aquele arroz era tudo que eu e os meus Camundongozinhos tínhamos para comer durante o inverno E aquelas mantas era tudo que tínhamos para nos aquecer Vocês sempre tiveram que pagar impostos? Não O Fu Camundongo Chu era o mais maravilhoso de todos os imperadores chineses Mas agora, ele é um monstro Pronto, vamos sentindo Esses pobres Camundongos Temos que achar um meio de ajudá-los Lu Sing Precisamos entrar para falar com o Imperador Camundongo E pedir-lhe para parar de fazer os Camundongos chineses pagarem impostos Só há uma forma de entrar para falar com o Imperador Precisa resolver o enigma do antigo pergaminho Isso é fácil Somos ótimos em solucionar enigmas O que é isso? Se você busca sabedoria de Fu Camundongo Chu Deve responder isso Como se segura o vento com as mãos Será assim? Ou assim Talvez Fu Yi possa nos ajudar Nossa Majestade Como o Lord Chamberlain eu devo lembrá-lo O Imperador da China nunca deve ser visto em público Está proclamado, está escrito É... Tradição Eu sei, eu sei Mas eu detesto essas estúpidas tradições Eu não acho que Fu Yi goste de ser Imperador Acho que tem razão? Fu Yi é muito solitário Sou seu único amigo Pode sair agora, Lord Chamberlain Estou cansado Vamos, vamos ver se Fu Yi sabe a resposta para o enigma do Fu Camundongo Chu Bom dia, Emily Alexander, eu tenho uma surpresa para vocês Por favor, Fu Yi, será que poderia nos ajudar? Eu terei muito prazer Mas antes, tenho presentes Na China Apenas a realeza pode usar a cor amarela Então, enquanto estão aqui, eu os proclamo Camundongos reais Obrigado, Fu Yi Eu sempre quis ser da realeza E pra você, Emily O que toda princesa chinesa deve ter? Um leque de seda Oh, Vossa Majestade São as coisas mais lindas que eu já tive em toda a minha vida Obrigada Coalão Ling, volte aqui Eu estou mandando Vão por ali Eu vou detê-lo Aqui, Ling Aqui, gatinho Bichano Tchauzinho, Ling Falem, não se mexam É perigoso O que foi que ele disse? Uau! 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 Mas o que é isso, meu Deus? Devemos estar no depósito de comida Veja só isso Na China, eles usam um desenho para significar uma palavra Sei que este aqui significa arroz Ouvi dizer que o arroz chinês é o mais delicioso da Terra Eu vou experimentar um pouquinho Alexander, isso não é hora de pensar em comida Temos que pensar numa forma de entrar para ver Fu Camundongo Chu Para ajudarmos os camundongos chineses Está absolutamente certa, Emily Mas eu penso melhor depois de um lanchinho Hum, não, 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 não Hussing, Emily, Alexander, onde vocês estão? O que o prato predileto do Imperador está fazendo aqui? Emily, Alexander! Pra que lado eles foram? Talvez se falarmos a verdade para o Imperador Que não sabemos a resposta do Enigma Mas realmente precisamos falar com ele Alexander, o que foi? Emily, olhe! Vamos sair daqui Aqui dentro Vem, a Emily é melhor a gente se esconder Vem, bigodes! Rápido! Chef, tem certeza que conseguiremos passar com o barco pela passagem secreta? Confie em mim! Só precisamos puxar aquela pedra e o barco vai flutuar pra fora daqui bem rápido! Você viu isso, Emily? Ei, vossa majestade! Queríamos saber quando receberemos nossa parte do roubo! Ah, assim que sairmos da China! Por que o Imperador estaria se preparando pra sair da China? Hã? O que quer que eu faça com isso? Jogue fora! Sem bigode não vale nada! Agora, aprecie-se e pegue a última carga! Ficaremos ricos! Agora já chega! Pra mim já chega! Estou cheia dessa história de Imperador Gentil! Emily, espere! Vossa Alteza! Vossa Excelência! Eu preciso trocar uma palavrinha com o senhor! Por favor! Ah! Ora quem temos aqui! Não sabemos a resposta do Enigma, majestade, mas gostaríamos de falar com o senhor! Enigma? Que Enigma? Ouvimos dizer que o senhor era um bom e gentil Imperador, mas daí ouvimos pegar o arroz e as mantas daquela mãe Camundongo! Por favor, Emily Camundongo, não continue! Como sabe o nome dela? Ah! Conheço vocês dois, Alexander! Conheço e detesto vocês há muitos e muitos anos! Ah! Alexander! O rabo dele é falso e seu bigode também é falso! Ele não é um Camundongo e nem um Imperador! Ele é um... Rato! Nós conhecemos você! Você é um sem rabo, não vale nada! Um ladrão internacional! Ah! Eu sempre disse que vocês são espertos demais para o meu gosto! Jack, você disse nada de visitas! Falei sim! Não dorme! Falei sim! E embora eu adoraria que eles ficassem para bater um papo... Acabem com eles! Coloquem ele no chão! Vê nas mãos de cima dela! Você não vai sair bem desço! Ora, ora! Estou tão feliz que tenham decidido ficar no meu feliz reinado! Atirem eles no carabouço com outro prisioneiro! Eu já conheci sem rabos rudes antes, mas o sem rabo vence todos eles! Emily! Se o sem rabo não vale nada e está fingindo ser o Imperador Fucamondongo-chu... Onde está o verdadeiro Imperador? Eu espero que vocês não estejam feridos! Não! Estamos bem! Foi apenas uma... Emily! É ele! Ele é igualzinho aos retratos! É o Imperador Fucamondongo-chu! O verdadeiro! Vossa Majestade! Por favor! Queiram se levantar! Imperador! Vossa Excelência! O que aconteceu? Um tal de senhor sem rabo não vale nada! Acho que é esse o seu nome! Invadiu meu palácio e me raptou! Agora ele está se passando por mim e aterrorizando meu povo! Não se preocupe, senhor! Vamos deter! Aprecio a sua coragem, meu jovem! Mas esse impostor é um forte inimigo! Vamos tirá-lo daqui, Majestade! Tomara! É o leque da Emily! Eles devem estar aqui por perto! É a última, chefe! Podemos ir agora? Logo! Mas temos um probleminha com os camundongos intrometidos e o Imperador Camundongo deposto para resolver primeiro! Eu quase consegui! Não, não, não consegui! O Sim! O Imperador Fucamondongo-chu é um impostor! Ele colocou a gente aqui como o verdadeiro Fucamondongo-chu! Aquele rato ali está com a chave! Tome cuidado! Bom trabalho! E onde é que vocês pensam que vão? Ei, sem roupa, pelo, traje! O que está acontecendo? Eles estão fugindo! Aqui, lábido! Ah, para onde eles foram, hein? Encontrem eles! Não me importa o que tenham que procurar em cada centímetro deste buraco! Eles não vão estragar meus planos desta vez! Eles se foram, mas vão voltar! Temos que achar um jeito de impedir que o Sem Rabo consiga fugir e fazer ele devolver todas as coisas que roubou! Mas como? Eu tenho uma ideia! Sigam-me! Eu venho com um recado do O Sing! Ele disse que você precisa encontrá-lo no fosso agora mesmo! Certo, já estou indo! E por favor, vá com o maior número de camundongos que puder! Lorde Chamberlain, por que eu preciso que me servam tantos pratos diferentes em cada refeição? Nossa Majestade sabe muito bem porque é... Tradição! Peço sua licença, Lorde Chamberlain! Eu volto já, já! Hum, não, não! Ah, por que não? O senhor não vale nada, eu acho! Sim, e quem quer saber? Quer dizer, não! Não sou o senhor não vale nada! Sou o Imperador Fucamundongosu! Eu receio que esteja enganado! Eu sou o Imperador Fucamundongosu! Bom, parece que temos um probleminha aqui! Dois imperadores! Quem é o verdadeiro Fucamundongosu? Não conseguimos encontrá-lo, chefe! Ei, espera aí! Eles estão aqui! Senhores, por favor! Se você for o verdadeiro Imperador dos Camundongos chineses, sabe como responder o enigma do antigo Pergaminho? Como se segura o vento com as mãos? Ah, olha aí! Eu nunca fui muito bom com enigmas ou piadinhas! Vamos ver! Como se segura o vento com as mãos? Ah, com muito cuidado! O senhor sabe responder como se segura o vento com as mãos? Sim! Segura-se o vento com a mão com um leque chinês! Senhoras e senhores! Esse Imperador é um impostor! Ele não é ninguém mais do que um ladrão internacional sem rabo não vale nada! Sem rabo não vale nada? Pensei que ele disse que era o Imperador e que depois que vendêssemos o roubo nós seríamos Imperadores também! Esperem! Esperem! Esse não é o enigma do antigo Pergaminho! O que é preto, branco e vermelho em todo lugar? Oh, esse é o meu favorito! É, vamos ver... Um rolinho de bambu? Não! Um urso panda queimado de sol! Atrás dele! De quem é esse ladrão? Venha comigo! Ei, aquele jumbel de meia aqui já me está puxando! O que ele está fazendo? Se ele puxar aquela pedra, a água vai passar e vai inundar tudo! Tipo essa foi aí! Temos que salvar o Emily, a Nexandre e o Imperador Fucamondão puxou antes que seja tarde! Não era isso que vocês esperavam? Quem já está conseguindo? Eu só ia guardar em um lugar seguro. Tenho! Imperador Fucamundongushu, agora que a inundação destruiu o seu palácio, eu quero que saiba que sempre terá um lugar ao meu lado no trono da China. É generosidade sua, jovem amigo. Considerarei isso uma honra. Mas só um aviso. Ser imperador não é muito divertido. Eu não posso fazer nada por causa dessas chatas tradições. Ui! Tradição é uma das coisas que fazem da China um grande país. Mas também precisa se lembrar que tem o poder de mudar as tradições e eu vou ajudar. Imperador Fucamundongushu, falando em mudanças de tradições, será que podia deixar os camundongos entrarem pra vê-lo, mesmo que não saibam como resolver o enigma do antigo pergaminho? Ora sim, Emily. Posso mudar essa tradição também. E mudarei. É, foi gentileza do Pui nos dar essas moedas de ouro. Foi sim. Elas são presentes tradicionais de ano novo. Fucamundongushu estava certo. A tradição é a parte das coisas que fazem da China um grande país. Sabe, eu adoro viajar, Emily. Mas não há lugar igual a nossa casa. Bem, vocês sabem o que dizem. Leste, oeste, nossa casa é a de best. É verdade, Emily. Verdade mesmo. Leste, oeste, nossa casa é a de best. Leste, oeste, nossa casa é a de best. Leste, oeste, nossa casa é a de best. Leste, nossa casa é a de best. Uma visita ao Japão. Prima Emily, Prima Alexander, sejam bem-vindos a Tóquio, Japão. É maravilhoso, Prima Fome. Viajar com o Alexander é como estar com um bando de elefantes. Onde quer que se olhe, só se vê trombadas. Foi gentileza, sua nos convidar para o festival 753, Prima Fome? Nós adoramos festivais. Para que é este aqui? Neste dia, as crianças japonesas começam a crescer e usam roupas chiques pela primeira vez. Especialmente as crianças de 7, 5 e 3 anos. Oh, que divertido. E as meninas usam vestidos de festa? Elas usam kimonos, Emily. Com grandes sashes chamados Hobbies. Ora, Alexander, você sabe tudo sobre a moda japonesa. O Alexander sabe o que os camundongos bem vestidos do mundo todo usam. Vai gostar da minha casa. Eu moro numa loja de seda com a minha amiga Kiko, logo ali. O pai dela faz os mais lindos kimonos de toda Tóquio. Oh, mas que loja mais linda. E que bairro mais agradável. Aqui é tudo tão tranquilo. Minha moça, todos os seus clientes são apressados assim? Eles não são clientes, eles são ladrões. Ah, tem um outro vindo por ali. Deixa com a gente. É melhor correr. Com licença. Desculpe, eu tenho que ir. Tchauzinho. Obrigada, Alexander. Que ousadia daquele rato. Oh, não. Fome. Esses ratos, eles roubaram toda a seda. E destruíram as que deixaram. Ratos, são ratos em qualquer lugar do mundo. Puxa, se nós tivéssemos chegado um minuto antes, eu teria mostrado para eles... Ah, eu teria mostrado para eles este lindo pedaço de seda. Oh, puxa. Viu como ele salia da cor dos seus olhos? Nós voltaremos. Sai da frente. Ai, não. O que aconteceu? Fome, fome. Cadê você? Que bom que você está bem. Oh, Kiko, foi terrível. Os ratos estiveram aqui e roubarão toda a seda. Permita que me apresente. Sou o Alexander e esta é minha prima Emily. Bem-vindos ao Japão. São honoráveis convidados nessa casa. Ai, papai, nós fomos roubados. Toda a nossa linda seda se foi? Nem toda, papai. Rápido, por aqui. É o Imperador. Imperador, oh, Vossa Majestade, Princesa, sua graça na nossa humilde loja. Me perdoe-me isso. Minha loja normalmente não é bagunçada assim. Silêncio, você é o Datsan, o fabricante de seda? A Princesa Mitsumi quer um kimono para o Festival 753. Mostre-nos as suas mais bem-pintadas sedas. Lamento, mas eu só tenho seda sem pintar, Vossa Majestade. O quê? Como você se atreve a sugerir que minha filha use seda sem pintura? Oh, não, nunca. Mas se me permitir criar um novo desenho, eu crio. Mas tem que ser digno de uma princesa imperial. Muito bem. Traga uma seleção das suas mais belas sedas pintadas para o palácio amanhã cedo. E lembre-se, tem que ser mais bonita do que qualquer outra que já foi vista antes. Fico, meus pincéis de tinta, rápido. Pobre o Datsan. Ele precisa acabar todo o trabalho até amanhã cedo. E se os ratos voltarem e roubarem a seda também? Você está pensando mesmo que eu? Exatamente. Não se preocupe, Fumi. Alexander e eu já temos um plano. E é realmente um toca-sinos. Ah, quase pronto, filha. Está linda, papai. Bem, Kiko, está na hora de descansar. Nós dois trabalhamos muito. Mas, papai, ainda falta uma peça e eu nem estou... Com sono, ainda? Fizemos o melhor que podíamos. Aqui está, primos. Por favor, sim, do sim. Puxa a vida. Oh, como sou desajeitada. Eu acho que não consigo. Emily, tente assim. Você vai pegar o jeito. Os ratos, eles estão aqui. Vamos. Esses camundongos, onde eles estão? Saiam, saiam. Onde é que estejam? Desculpe. É fantasma. Ah, meu Deus. Vamos sentar aqui. Ah, meu Deus. Conseguimos. Conseguimos. Emily, viu como aqueles roedores correram? Emily? Oh, não. Os ratos arruinaram a seda. Oh, puxa. Bom, pelo menos nós salvamos o resto da seda. Isso é verdade. E encontraremos alguma utilidade para essa peça. Na vida, tudo se transforma. Isso certamente foi emocionante. E amanhã será mais emocionante. A Kiko vai para o palácio. A gente pode ir com ela. Oh, o palácio? Mas o que vou vestir? Alexander, eu falei para você ficar quieto. Você sabe que não podemos entrar no palácio a menos que pareçamos japoneses. Uau! Mas será que eu preciso ficar parecendo uma japonesa? Sinto muito, Alexander. Mas nós só temos seda com flores grandes na qual os ratos derramaram tinta. Além disso, você está lindo. Toma. Não, isso já é demais. Alexander, resolva logo. Você quer visitar o palácio ou não? Hum. Se vocês contarem para alguém sobre isso, eu nego. Agora, lembrem-se, no palácio nós precisamos tomar cuidado com o caça-camundongos real. Caça-camundongos? Você não está dizendo que... Ai, um enorme gato branco que fica vagando pelo palácio dia e noite. Dizem que ele tem um olho verde e um amarelo e que adora comer camundongos. Oh, isso é tudo bobagem. Nós não temos medo, não é mesmo, Alexander? É claro que não temos medo. Que cor você disse que eram os olhos dele? Precisamos correr. Kiko e Oda-san já estão saindo. Aqui está a seda, papai. Mas tem uma peça faltando. E eu já procurei em todo lugar. Não faz mal. Nós temos o bastante para agradar o imperador. Emily, você está uma beleza. E você também, Alexander. Oh. Nós fizemos esses kimonos de uma peça de seda que ficou estragada quando os ratos voltaram. Pois ficaram lindos. Agora vamos. Para o palácio. Espero que o imperador goste da nossa seda, papai. Eu também, Kiko. Eu também. Vejam. O palácio imperial. Não vou muito longe. É um lugar muito grande para três camundongos pequenos. O comerciante de seda, majestade. Sim, sim. Mostre-me as suas sedas. Sim, vossa majestade. Muito escura. Sim, vossa majestade. Muito clara. Sim, vossa majestade. Muito brilhante. Sim, majestade. Muito sombria. Entendo, vossa majestade. Que vaso mais lindo. Meu Deus. Essas obras de arte são de tirar o fôlego. Vamos procurar mais coisas. O Alexander parece estar se divertindo. Bom, eu espero que o Alexander não se divirta tanto a ponto de esquecer do caça-camundongos real. Alexander, cuidado com o gato. Nenhum caça-camundongos real pode me pegar. Não tenho medo de nenhum. Gato. 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 Ufa. Que lindo. Porcelana, tão delicada. Peluda, quentinha, macia e real. Por que o Alexander está demorando? Ele sempre fica tão envolvido com a arte. Ele pode ter ficado envolvido sim, mas pelo caça-camundongos real. Deixa. Alexander, aqui. Aqui, gatinho. Gatinho. Aqui, gatinho. Aqui. Muito azul. Fume. Rápido, venham. Oh, puxa seu kimono. Pare. Não pode ficar andando pelo Palácio Imperial. Não pode ficar andando pelo Palácio Imperial. Onde você estava? Me mostre isso. Isso sim é seda digna de uma princesa. Peça. Não gosta da majestade. O kimono tem que estar pronto para amanhã cedo. Espere. Mas que linda que ela é. Adoraria ficar com ela. É claro, princesa. Fico. Eu ficaria muito honrada se aceitasse minha mascote como um humilde presente. O nome dela é Fume. Pobre Fume. Não podemos abandoná-la. É claro que não. Precisamos levá-la de volta para Kiko, onde é o lugar dela. Deveríamos ir resgatá-la. Mas como é que vamos encontrá-la? Quando você quer algo, acha-se um jeito. A pergunta é, que jeito? Você é a primeira amiga que eu tenho. Mas você é uma princesa. Deve ter muitos amigos. Não existe mais crianças no Palácio. É muito solitário aqui. A Kiko é solitária também. Ela fica tão ocupada ajudando o seu pai que não tem tempo para brincar. Mas eu pensei que só as princesas fossem solitárias. Não sei quantas árvores, mas eu posso escalar. Está esfriando. Espero que a Fume esteja num lugar quentinho e seguro. Eu tenho a sensação que Fume está bem. Olhe. Nós a encontramos. Finalmente. E o que é isso? É um dragão. Não tenha medo, Emily. Eu vou salvá-la dessa besta selvagem. Esse dragão covarde encontrou alguém para enfrentá-lo. Alexander, é uma pipa. Eu sabia. Tenho uma ideia. Lembra-se daquele número de trapézio do circo de Moscou? Agora não é hora de recordar a sonda, Alexander. Não, não. Veja isso. Uhul! Venha! Você consegue! Quem sai na chuva é para se molhar. Lá vou eu! Foi divertido. Foi divertido. Vamos, vamos buscar a Fume. Fume, acorde. Emily, Alexander, como vocês me encontraram? Foi moleza. Adeus, princesa Mitsumi. Espero revê-la. Vamos, siga a gente. O que foi? É isso. Não, não. Não! Uf! Vamos lá Aqui está Rápido Agora está firme É melhor irmos agora Vamos logo Chupa, Fumi Chupa Balanço Eu perguntei, mas voei em dragões toda a minha vida Segure-se firme Chegaremos em casa antes que percebam Puxa, eles devem ter trabalhado a noite toda Acho que nós teremos que ajudá-los Boa ideia Vamos lá Primeiro nós pegamos um pouco de seda Preparamos um pouco de tinta E ao invés de pintar a mão Faremos pintura a pés Por aqui Por ali Kiko, acorde Nós conseguimos, conseguimos Ai, está tão lindo Eu não me lembro de estar tão bonito ontem à noite Homem, você voltou Rápido, Kiko O guarda real virá pegar o kimono a qualquer momento E sobrou seda suficiente aqui para fazer um hobby Para uma menina especial usar no festival desta tarde Obrigada, papai Sabe, Kiko Usar este hobby significa que você está se tornando uma mocinha agora E uma mocinha sempre mantém sua palavra Lembre-se Você deu a fume para a princesa Tem razão, papai Você entende, não é mesmo, Fume? Preciso levar você de volta para a princesa Mitsumi Entendo Está fazendo uma coisa honorável Oh, puxa Nós parecemos irmãs Princesa Tem uma coisa que lhe pertence Toma arigato Muito obrigada Mas a fume pertence a você, Kiko Oh, isso Fume Peguei E eu peguei os outros Toda essa agitação me deixou com fome Ah, agora eu já sei comer assim Você conseguiu Muito bem, Emily Já sei como é Comer com palitinhos é como tricotar com uma mão só Todo mundo falando sushi Sushi Fume escreveu dizendo que Mitsumi e Kiko se tornaram ótimas amigas Isso não é ótimo É incrível A filha de um comerciante de seda e a do imperador sendo as melhores amigas Bom, não é tão surpreendente assim, Alexander Afinal de contas, não importa se somos ricos ou pobres A verdadeira amizade vem quando compartilhamos Tem razão, Emily Está certíssima Coatas Música 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 Camundongovits Música Venham todos, bem vindos ao famoso mundo do circo de Moscou, o maior espetáculo da Rússia, o maior espetáculo da terra. Música O que é isso? Meu Deus, Alexander. Estamos atrasados. Espero que encontremos o primo Ivan. Não se preocupe, Emily. O primo Ivan é difícil de se perder. Música Onde eles estão? Eles vão perder o espetáculo. Oh, eu detesto esperar. Bem-vindos ao circo Capundão do Vítio, primo Alexandre. E você deve ser a prima Emily da América. E vai, Varo Vítio, ao seu distor. Nossa, que charmoso. Obrigada por nos convidar para visitar Moscou, primo Ivan. Há tanta coisa para se ter aqui. Mal posso esperar para descansar meus pés. Não paramos de correr desde que chegamos aqui. Eu nunca vi tanta agitação na minha vida. Bem, eu vou lhes mostrar tudo sobre o circo. Vá, Vá, Vá! Ahhhh! Os Kamandongovic são os melhores acómatas do mundo. Eles com certeza seriam bons trabalhando na fazenda. O seu pelo seria amontoado rapidinho. É um chão. As aparências podem enganar. Entendo o que está dizendo. Está tudo bem, sapinho. Venham. O circo está com grandes problemas. Está acontecendo algo terrível. Ladrões estão atacando toda Moscou. Estão sendo roubadas joias de lugares altos com portas trancadas por dentro. O que isso tem a ver com o circo? Apenas os acrobatas do circo poderiam escalar aqueles edifícios. E os assaltos só acontecem quando o circo de Moscou está se apresentando. O inspetor de polícia ameaçou fechar o circo. Se o circo de Moscou fechar, será o fim do circo Gamandongovic também. Ivan, olha atrás de você! Nabokov! Fujam para salvar a pele! Você não é párreo para o verdadeiro coçado! Ei! 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 Aqui em cima, seu gato bobalhão! Não se preocupem, primos! Estou segura que dentro desta... Garrafa... Levou eu! Larga ele! Obrigada por salvar o Ivan. Eu sou Emily e esse é o Alexander. Mas quem é esse desagradável gato? É o Nabokov, o gato do apresentador. Ele está sempre tentando pegar os meus amigos camundongos. Sai daqui, xô! Até a próxima! Ivan, você está bem? Tá, tá! Vejo que conheceu o meu amigo Sasha Malieck. O jovem Sasha, o dia, será o melhor trapezista do mundo. Isso é apenas um sonho, Ivan. Acredite nos seus sonhos, Sasha. E se tornarão realidade. Não é por mim ou pelo meu pai. O apresentador faz com que todos nós tenhamos os piores trabalhos aqui. Ele deve ser um homem terrível. Do que adianta sonhar? Eu tenho muito trabalho pra fazer. Pobre garoto, esse apresentador parece pior que o Nabokov. Acho que tem alguma coisa além do que ele disse. Vamos, ninguém vai desistir de um sonho se nós pudermos ajudar. É o pai de Sasha. E o apresentador. Egg, você esqueceu isso. Oh, quem é essa belezinha aqui? O apresentador é um homem muito, muito mal. É pior do que pensávamos. Ele gosta de gatos também. Oh, qual é o problema com você, seu gato louco? Não tem nada aí. Apenas o Dmitry Dmitrovich. Eu estava certo quando falei nada. O Dmitry é mesmo o nada. Não pode falar com o meu pai assim. Ele é um grande homem. Ele devia ser o apresentador e não você. Sasha, comporte-se. Perdoe o menino, senhor. Ele está nervoso. Mas, pai, por que o senhor deixa ele fazer isso com o senhor? Precisamos trabalhar. O apresentador é o nosso chefe. Lembre-se, eu mando no circo, então eu mando em você. Do mesmo jeito que mando no seu pai. Eu detesto você e detesto o circo também. Oh, Sasha. Aquele patife não tem consideração pelos sentimentos dos outros. O mundo é assim. Vamos, vamos voltar para o circo Camundongovitch. Oh, isso não é lindo, Alexander? Acredito que sim. Quando se gosta desse tipo de coisas. Ah, eu não vou cair nesse velho truque. Ei, vejam. Lá está o Sasha. Onde está indo essa honra da noite? E o que será que está levando naquele saco? Sasha, espere. As ruas à noite não são lugares para meninos. Ele está fugindo do circo. Temos que detê-lo. Oi, grandão. Você sozinho aqui fora também? Me desculpe, mas eu não posso levá-lo para onde eu vou. Não adianta. Ele é rápido como um coelho. Sempre ouvi falar de pessoas que fogem para o circo. E não que fogem do circo. Acho que sei uma forma de alcançá-lo. Obrigada por nos dar carona. Cuidado! Pachorro miserável! Lá está ele! Mas que vista linda! Da gitânia, camarada! Até uma próxima! Segura aqui! Obrigado por me salvar, mas... O Sasha sumiu. Perdemos o rastro dele. Olhem! Pois acho que acabamos de achar de novo. Ele subiu ali, com aquela corda. Isso não é problema. Façam como eu. Minha avó era uma grande artista de circo. Ela me ensinou tudo o que sabia. E a minha avó fazia biscoitos. Olhem lá! Escondam-se! O que o Nabokov está fazendo aqui? Onde esse gato está, o problema não pode estar muito longe. Outro gato? Parece que ele tem um cúmplice. Deve ser um dos gatos gigantes do circo. Eles são gatos ladrões. Ele viu a gente! Vamos sair daqui! Oh, jovem Sasha! Você é o ladrão de joias de Moscou? É o apresentador. Ele está me obrigando a fazer isso. O apresentador ameaçou mandar meu pai para a rua se eu não fizesse o que ele mandou. Eu fiz isso para proteger o meu pai, que antes era um grande artista de circo. Mas eu sei que roubar é errado. Não quero fazer isso nunca mais. Vamos ajudá-lo, Sasha. Sasha, eu tenho uma ideia. Quero que você volte para o circo como se nada tivesse acontecido. Está na hora de dar uma lição para o mestre do picadeiro. E eu sei como podemos fazer isso. Bom, esse é um jeito de descer. E eu conheço outro. Vamos lá! É isso, foi divertido. Você tem fogo no sangue, primo? Talvez seja meio coçaco também. Eu não acredito que ache que o pessoal do circo esteja por trás desses roubos, caro inspetor. Então como explica isso? Porque ontem à noite aconteceu outro roubo enquanto as pessoas estavam assistindo o espetáculo do seu circo. Exatamente como as outras vezes. Esses ladrões precisam ser acrobatos especiais para escalar paredes desse jeito. É uma coincidência. Posso assegurar. Deixe-me mostrar o circo todo e o senhor mudará de ideia. Eu só espero que esses desagradáveis ladrões tenham o que merecem. Não é, Nabokov? Com certeza você vai ter o que merece. Tá! É melhor que acredite nisso. Ivan, você fica vigiando a porta. Alexander, me ajude a procurar pistas. Tudo limpo, primos! O mestre do picadeiro é muito esperto. Ele sabe que todos adoram o circo. E então as casas ficam vazias em toda a cidade e os gatos ladrões agem com facilidade. E ninguém jamais suspeitaria também. Ele tem um álibi transparente. Ele sempre está no centro do picadeiro. É um crime perfeito. É isso que nós veremos. Bem, onde você esconderia as joias? Está aberto? Alexander, vem aqui! Vamos ensinar esse Nabokov a não brincar com os Camundongovitch. Eles terão uma grande surpresa! Primos! Acho que ouvi o primo Ivan gritar. Eu não ouvi nada. Estou certo de que Ivan está com tudo sob controle. Foi fácil! Preciso avisar meus primos! Emily, veja! Achemos o pote de ouro. São as joias do roubo de ontem à noite. O apresentador não teve tempo de se livrar do roubo. Esta é a prova que necessitamos para ajudar o Sacha e seu pai. Temos que nos apressar. Não! Não! Tire a gente daqui! Ora, Alexander, ninguém está ouvindo. Embora isso nunca o tenha feito parar de gritar antes. Apressionados para sempre dentro de um frio e escuro cofre de segurança. Ora, perdi até o meu chapéu. Espero que o primo Ivan esteja bem. Ah! Você não acredita que talvez... Nabokov? Oh, Alexander, nem pense em uma coisa dessas. Estaremos juntos de novo com o Ivan, antes que possamos dizer... Das Vidânia. Tomara! Primos, onde estão? Por que não me respondem? Não acredito! Será que... Nabokov... Os pegou? Oh, pobres primos! Eu jamais os esquecerei! Primos! Vocês estão presos no cofre! Que maravilha! Ei! 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 Aguentem firme aí! Vão salvá-los! Mas como vão tirá-los dali? Emily, o que acha que está fazendo? Você é um simples camundongo do campo e não uma arrombadora de cofres sofisticados. Os cofres foram projetados para driblar grandes mentes criminosas. Eles não são como bater manteiga. E quando sei quando a manteiga está pronta? Ela para de fazer slup slup e começa a fazer clup clup. Precisamos de um ouvido apurado para isso. Vou tirar a gente daqui rapidinho. E vai, Ivanovitcho, gênio! Se é que posso dizer isso! O palhaço de Nabite sempre faz um grande estorro com o público. Vou fazer o mesmo com os prêmios. Isso é moleza! Deixe o resto comigo! Mas que maravilha! É muito bom revê-los! O papo e ele... Não é hora de fazer palhaçadas, Alexander. Encontramos as joias e agora temos que encontrar o Sasha. Ele tem um importante trabalho a fazer. Você quer que o quê? Nós queremos que você entre em mais uma casa, Sasha. Não, eu prometi. Os meus dias de roubar acabaram. Não é realmente roubar. Pense nisso como colocá-las de volta. As joias roubadas! Como vocês atiraram no cofre de segurança do apresentador? Ah, não foi nada! Escute, Sasha. Precisamos da sua ajuda. E precisamos que seja corajoso. Primeiro você tem que procurar o inspetor de polícia. E então... Ah, foi roubado! Espere só quando descobrir quem fez isso. Ninguém passa a perna no apresentador do circo. Eu só quero que saiba que eu estou indo embora. Pegue-o! Por ali! Você me paga quando eu puser a mão em você. Vai querer nunca ter ouvido falar no circo. De novo, não! Ele está fugindo! Pegue-o! Vamos, pare com essa brincadeira! O apresentador é muito lerdo! É só o que podia escapar de mim, não é? Você vai ficar lavando elefantes a vida toda! Agora, eu te peguei! Sasha! Aqui, rápido! Nós não temos muito tempo. Boa sorte, meus amigos! O resto depende de vocês! Onde ele foi? Sasha! Vamos, eu perdoo você! Ainda podemos ser amigos! Psst! Aqui! Acho que é isso que você estava procurando! Por que não pega alguém do seu tamanho só para variar? Saia daí! Eu não consigo enxergar! E aí, pelo menos encontramos minhas joias! Você disse suas joias, senhor apresentador? Mas, é claro! Elas são minhas! Ou o seu pai vai... Foi bom ter vindo até aqui, camarada! E será bom também encontrar quem são os verdadeiros donos dessas joias! Oh, senhor inspetor! Eu... Eu posso explicar! Sasha Malienki é o ladrão de joias! E seu pai, Dmitri, é o apresentador do circo! Isso é muito interessante! Porque desde alguns minutos atrás, Dmitri Malienki é o novo apresentador! Vira! Ei, 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 ei! Primos, nós conseguimos! Senhoras e senhores, meninos e meninas! E como um doco, vintes anorários, o circo de Moscou tem o orgulho de apresentar o incrível Sasha! Viva! Puxa! Sentirei saudade do Sasha e do Ivan! São tão corajosos! Eu não sei pra que tanto elogio! Camundongovic estendar no trapézio nas alturas? Isso é beleza! Só precisamos... da coisa certa! Tenho certeza que tem razão, Alexander! E aí we˙ só la ーム e que Música O Camundongo Rodeville Senhoras e senhores, o Teatro Oxodrome Bodeville apresenta suas desculpas. Música Vocês sabem por que os tamanduás nunca ficam doentes? Porque eles nunca assistem esse show? Não, tio Sate. Por que os tamanduás nunca ficam doentes? Porque eles só comem formigas. Música Bada bim, bada bum. Isso sempre fez o povo da minha cidade rir. É claro que minha cidade era pequena. Oh, não tão pequena quanto o seu senso de humor. Que tamanho tinha sua cidade? Minha cidade era tão pequena que eles tiveram que alargar a avenida principal para poderem colocar uma linha no meio. Mas que público lindo. Voltem esta noite para verem um show totalmente novo. Vamos, Azedinho. Eu quero ver o grande teatro lá de cima. E depois vamos para o camarim do tio Sate. Na sua época, este teatro era muito famoso. Todos adoravam as apresentações do Bodeville. Gente muito famosa vinha aqui assistir o espetáculo. Olha só. Oxe, Theodore Roosevelt. Eu não sabia que os presidentes dos Estados Unidos vinham assistir os shows do Bodeville. Até mesmo um famoso pintor como Pablo Picasso conheceu Bodeville. E todas as suas apresentações divertidas de dança e música. E piada sem graça. As pessoas gostam do teatro Bodeville por causa da variedade. Tem algo para todos. Até Sigmund Freud riu uma ou duas vezes. É uma pena que o teatro Oxodrome esteja tendo má sorte. Se as coisas não mudarem, o Oxodrome terá que fechar. E isso significa que o show de camundongos de Bodeville vai perder seu lugar. O pobre tio Sate ficará sem emprego. Vamos, o tio Sate provavelmente está esperando a gente. Vamos tentar animar o velho. Foi um show maravilhoso, tio Sate. Diga isso para o seu primo. Estamos precisando disso. Mas não traga de novo. Ele é pior que dez lugares vazios. Tio Sate, a sua parede é fascinante. Então, ele detestou meu número, mas gostou da minha parede. Pablo P. Camundongo Casso? Tio Dour Camundongo Vilt? Zig Camundongo Freud? Deve ter sido uma honra conhecê-los. Honra maior foi a deles em me conhecer. O que não aconteceu com certos camundongos que eu conheço. Ah, mas o que importa é isso? Estou acabado. O teatro Camundongo Vilt está acabado. Estamos todos acabados. Você não está acabado, tio Sate. Você é uma estrela. Uma estrela numa zona de desastre. Esse teatro está caindo aos pedaços. Os balcões chacoalhando. O chão afundando. Olha só isso. As pessoas têm medo de vir assistir aos shows. Se as coisas não mudarem, nós teremos de fechar. Veja pelo lado bom. Talvez eles derrubem tudo para fazer uma sala de concertos. Ah, tio Sate. A sua parede estaria inchando? Gato! Cuidado, todos! Isso não é bom! Eu não consigo te curar! É o Klaque! Corram, sigam-me! Por aqui! Rápido! Saque-deu! Rápido! Ora, seu felino ladrão de pipoca! Ei, ei, ei! Volta aqui, seu gato ladrão! Pipoca! Acho que despistamos ele. Ou talvez não. Lá, 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 lá! Oi, Benny! Obrigado! Ah, oi, Sate! Eu não tinha visto você. Quero que conheça Alexander e Emily. A Emily é uma grande família. E o Alexander... Bom, ele é apenas o Alexander. Salvos pelo grito selvagem de um homem. Você ouviu esse em Borneo, Benny? Foi o único outro lugar do mundo que eu já ouvi. Não, eu estava apenas aquecendo a minha voz para o meu número. Oh! Bom! Você... Você tem uma voz, assim, uma voz diferente. O pai do Benny é dono do teatro e quer que Benny seja cantor. Mas, na verdade, o Benny é mágico, não é, garoto? Nossa, foi um belo truque. Benny! Venha, filho! Está na sua hora! Está certo, papai. Estou indo. Oi, Benny! Vai cantar de novo? Boa sorte! Pobrezinho! Meu cachorro canta muito melhor do que ele. Oh, meu amor! Meu amor! Meu amor! Eu te amo! Sai daí, moleque! Fora! Fora! Oh, meu! Oh, sai daí! Benny! Cuidado! Não adianta! Ele não consegue nos ouvir! Fiz uma ideia! Venham! Eu já lhes contei aquela do leão e do camundongo? Agora não, tio Sachi! Tio Sachi! Ok, pessoal. Um, dois, três! Ai! Ai! Isso podia ter sido um terrível acidente. O quê? Acidente? Não estou tão certo. Vamos! Eu estou bem, papai. Mas olhe, está todo mundo indo embora. Não! Esperem! Voltem! Tudo o que aconteceu faz parte do show! E esta é a parte do show em que vamos embora. É isso? Eu sabia que ele tinha visto alguma coisa. Belo corte, Spets! Oh, obrigado, Des! Eles desligaram a luz de propósito. Mas por quê? O tio Sachi nem estava no palco. Sabe, Alexander, você devia ser comediante. Vamos! Vamos ter muito tempo para acabar enquanto fazem a limpeza por aqui. Ei! Onde vocês estão indo? Cuidado! Essa cortina não é levantada há anos. E nem limpa. Escute! Desta vez, assustamos todo mundo. Mais um acidente. Este teatro terá que fechar. Ninguém estará por perto para imaginar que nós estamos cavando um túnel até o cofre do banco ao lado. É, olhe só, Dutch. É aquele menino, o grande cantor. Você é o único fã desse menino, Spets. De qualquer forma, não vai cantar o que estamos fazendo. Benny! Corra! Rápido, Benny! Nós o pegamos agora. Ei, vocês! O que estão fazendo aqui? Ei, me larga! Eu sei que você está aí fora, Kanoto. Fique de boca fechada sobre o que viu ou ouviu. O seu paizinho aqui se lamentará muito. Me larga! Me larga! Eita! Pai! Para onde estão levando ele? Eles estão fugindo! Se corrermos, poderemos pegá-los. Vamos! E o que vamos fazer se pegarmos eles? Uma coisa de cada vez, Benny. Me soltem! Me soltem! Nunca conseguiremos! Faça de conta que está sendo perseguido pelo seu público. Corra! Segure firme, tio Satin. Vamos dar uma volta. Alexander! Nós vamos perdê-los de vista. Não vamos não. Venha! Por favor, nos ajude. Precisamos que siga aquele carro. Eu sempre quis estar na Broadway. E se não detivermos logo, eu realmente estarei na Broadway. Não me solte, tio Satin. Faça de conta que sou morrida piada. Então quem tem que fingir? Ah, mas isso foi uma grande ideia, Alexander. Mais rápido, não os perca. Alexander, meu show está se preparando para acabar. Eu não tenho tanta sorte assim. Vamos, tio Satin. Me dá sua mão. Preferia uma mão para me ajudar. Mais um chapéu serve. Não, não, não. Não, não. Me desculpe. Mais rápido. Mais rápido. Não perca de vista. Conseguimos. Vamos, saia daí. Mais que show. Pelo menos esses bandidos têm bom gosto. Esse é o Waldorf Astor Hotel. Tua chave, senhora. Obrigada. De nada, senhora. Gato, gato. É aqui. Vamos, rápido. Eu já contei aquela do gato e do camundongo. Agora não, tio Satin. Alexander, aqui. Agora, Benny. Não. Belo trabalho, Emily. Benny? Para Denise mais tarde. Eles estão fugindo. Tem razão. Eles estão no quinto andar. Vamos. O caminho está livre. Aí estão vocês. O que faremos agora? Alexander, você e o tio Satin vão pela direita. O Benny e eu vamos pela esquerda. Mas os bandidos conhecem o Benny. Ele está precisando de um disfarce. Deixe isso com a gente. Muito bem, Benny. Tem certeza que isso vai dar certo? É claro que vai. Agora, bata na porta. Se não for o homem que raptou o seu pai, diga que você bateu no quarto e parado e vá para o próximo. Desta vez, não, filhinho? Sim. Desculpe, senhora. Eu devo ter batido no quarto errado. Não tão rápido, filhinho. Um lanchinho agora até que vai bem. Ah! Ah! Socorro! Isso é engraçado. Eu poderia usar isso no meu número. Qualquer coisa que ajude. Essa foi boa, sabe, Alexander? Vou ser rápido com os pés. Devia trabalhar no voo de velho. Já estava na hora. Não, não. Eu pedi camambeiro e não camundoco. Por que nós paramos? Não adianta. Jamais os encontraremos. Escute, Benny. Nós nunca sabemos que manivela da bomba vai fazer a água fluir. O que isso quer dizer? Ah, deixa pra lá. Eu sei o que significa. Não desista. O que você quer? Serviço de quarto. Eu não me lembro de ter pedido alguma coisa. Espere um pouco. Eu não pedi nada. Livre-se dele. Fique fora de vista, Benny. Vou buscar o Alexander e o Tio Sati. Vamos pensar em algo para fazer. Hã? Calminha aí, senhor gato. Calma. Ei, pugento. O que é vermelho e rosa espirra água? Uma flor. Vamos, Emily. Achamos outra entrada para o quarto do Dante. Onde está o Benny? Ele está escondido no armário. Me parece bom. Acho que vou seguir essa pista. Conhecem aquela do... Silêncio, Tio Sati. Mas o que é esse negócio grudando no meu pé? Muito bem, parem a aventura. O Alexander sujou seus sapatos. Vamos terminar o trabalho esta noite. Vamos explodir a parede e entrar no cofre de uma vez por todas. Enquanto todos estiverem perdidos na bagunça, vamos esvaziar o cofre do banco ao lado. E quanto ao Harry? Precisamos ficar de olho nele. Se alguém o encontrar, ele vai abrir o pego. Vamos levá-lo de volta para o teatro durante o show desta noite. Mas já está quase na hora. Vamos. Você ouviu isso? Refere-se ao clique que nos trancou aqui dentro? Não, aquela parte sobre o pai do Benny. Que história é essa de estarmos trancados? Não se preocupe. O velho Alexander aqui tem uma ideia. Bom, vamos ver. Só um pouquinho, assim. Muito bem, Alexander. Rápido, temos que correr. Eles pegaram o papai. Vamos! 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 Você fica aqui sentado como um bom menino. Prometo que vai ter uma verdadeira explosão no seu show desta noite. Uma grande explosão. Em cinco minutos, o Spats terá toda essa coisa pronta. E então, nós abrimos com uma explosão o cofre do banco. E você, fica quietinho. Eles já estão aqui. Temos que correr para achar o meu pai. Silêncio, vocês dois! O que acha que ele está? A raposa sempre volta para a sua toca. E só há um buraco grande o suficiente para as nossas raposas nesse teatro. Venham! A Emily tinha razão. Não há tempo o suficiente para chamar a polícia. O que faremos? É hora de uma interrupção real do show. Tio Sato está certo. Para variar, que tal um pouquinho de mágica? Esperem todos. Eu tenho um anúncio a fazer. Eu não vou cantar. Em vez disso, eu vou fazer uns truques de mágica incríveis. Abra, cadabra! Feitiço de cabra! Agora eu quero... Que a cortina caia! Boa, cadabra! Eu vou... Ah! Boaça de sate! Abra, cadabra! Bendito de cabra! Olha, chefe, estamos no show business Ok, gente Vai explodir Pai Porra, salve o seu pai Vamos, temos pouquíssimo tempo Esse é o melhor número que esse buraco já teve Socorro, socorro Não se preocupem, policiais Eu vou tomar conta do tigre Zazum Existe uma explicação perfeitamente simples para isso Isso mesmo, nós somos ladrões Filho, sua carreira de cantor terminou Mas assim que reabrirmos o teatro Você vai estrenar com o maior mágico de Nova York Senhoras e senhores Permitam-me que lhes apresente dois amigos muito especiais E parentes meus Emily e Alexander Eles me ajudaram a salvar o teatro Oxodrom e o camundongo Voldevil Os aplausos vão bem Mas como os fãs do Voldevil realmente mostram seu agradecimento Não, não Eu acho que não nasci para uma carreira no palco Acho que eu não nasci Também Nada bem, nada ruim Eu acho que não nasci Eu acho que não nasci Eu acho que não nasci Uma aventura na Austrália Emily, não acha que a prima Gêmea podia ter nos contado que era verão aqui na Austrália Quando era inverno lá em Nova York? Eu estou morrendo de calor Rápido, Alexander Se não encontrarmos a Gêmea logo, perderemos a carroça do correio puxada por mula e a nossa carona Mulas? Por que não um cavalo? Ou melhor ainda, um automóvel? Eu acho que os automóveis ainda não chegaram neste lado do mundo Ai, mas cadê os meus primos? São mais lento que bicho preguiça, vão perder o barco Ou nesse caso, a carroça Ai, mas até que enfim Alexander, Emily, oi colegas Emily, a carruagem Eu sei Vamos Gêmea Gêmea, pare Faça alguma coisa Canguru saltitantes Ela mandou fazer alguma coisa É fácil falar, mas não tão fácil fazer Acho é o que eu preciso Essa musiquinha aqui vai a carroça Rápido, vocês dois Eu vou ficar cantando blues Essa é uma boa ideia Estão quase lá Bom dia, Emily Seja bem-vinda à Austrália Oi, Gemina Mas por que será que o Alexander está demorando tanto? Show, galinha Show Não, não, não Isso é minha bagagem, não é comida Ok, pode ficar com o casaco, não preciso mais dele Há muitos pássaros na Austrália Toma, fica com a minha mala, pois ela está me atrasando É melhor perder minhas camisas do que a que estou vestindo Ai, não, corre, Alexander, vai virar comida de pássaro Rápido Rápido É melhor a gente dar uma mãozinha pra ele Ei, eu adoro essa música aí Bom, eu acho isso mais fácil que correr Temos que nos livrar desse pássaro chato Temos que nos livrar desse pássaro chato Então vamos lá Eu tô indo Atenção, lá vai ovo É Viva 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 Lá está ele Você está lindinho igual um coala Seja bem vindo à Austrália Eu espero nunca mais ter que ouvir essa música de novo Rápido, Nicholas, a carruagem do correio está chegando Jemima e seus primos estão nela Temos que estar lá e saudá-los como bons australianos Amo esta fazenda, me lembra muito a fazenda onde eu moro Jemima Bom dia, Jemima Amy, Alexander, Emily, esta é Amy e seu fiel companheiro, Nicholas Olá, vamos, o Nicholas vai dar uma carona Você tem uma fazenda linda aqui, Amy Obrigada, eu não gostaria de morar em outro lugar a não ser na Austrália Uau, cangurus saltitantes, finalmente está pronto Venha ver, Amy, está na hora do teste de direção É o novo brinquedo do meu pai, chama-se automóvel Oh, sabemos tudo sobre automóveis, Amy Em Nova York é a forma moderna de viajar Bem, vamos ver Primeiro, nós giramos a manivela e... Giramos a manivela novamente Uau! Uma última vez Uau, calma, Nicholas, está tudo bem Isso, bom menino É, espere por mim, seu monte de porcas e parafusos E agora? Como é que se dirige esta coisa? Amy, toma cuidado Aquele homem precisa aprender a dirigir antes de pegar no volante Escuta aqui, Nicholas, toma cuidado Essa foi por pouco Primeiro pássaros, agora cavalos e carros Papai, pare, pare Nem que gostaria, mas como? Eu prefiro minha mula do que essas coisas loucas George, o que está fazendo? Você está assustando os animais Vamos por ali Até agora eu ainda não posso dizer que gosto da Austrália Berta, Chu Chu, Berta Fantástico Esse carro aí está aparecendo um espantalho É automóvel gêmeo, mas também conhecido como carruagem sem cavalo Desculpe, Nicholas, não me leve a mal George George, você está bem? Você viu isso Você viu Tudo que eu vi foi que você quase se matou Isso sem falar nos nossos animais Você é maravilhoso, mas precisa de um nome Que tal Nelly? Oh papai, francamente, isso não é uma pessoa ou um animal Isso é uma máquina Aposto que podemos viajar até a cidade na metade do tempo Sim, mas duvido que você vai encontrar um monte de feno onde e quando você quiser parar Tudo bem, então eu ainda tenho que aprender muito Eu que o diga Ainda precisa de uns reparos para que possa dirigir por esses lados O que é isso? Automóveis revolucionam as viagens, cavalos ficam para trás Cavalos vendidos à medida que os automóveis se tornam uma forma de viajar Sim, os automóveis são a onda do futuro Podem fazer o trabalho de 20 cavalos Acho que até o nosso Nicholas ficará sem trabalho Oh, Nicholas Olha, Amy, eu sei no que está pensando, mas não se preocupe Seus pais nunca vão se desfazer do Nicholas Nós precisamos dele Você é bem-vindo, Nicholas Espero que tenha razão, Gemma Pobre Amy Ela parece muito preocupada que os seus pais possam se livrar do Nicholas Bom, isso está acontecendo em todo o mundo à medida que os automóveis se tornam mais e mais populares É o progresso Ai, que bobagem Essa máquina perigosa e barulhenta jamais vai poder substituir o Nicholas Ele faz tudo aqui na fazenda Então nós só teremos que lembrar os pais dela disso Certo Tudo o que temos a fazer é fazer o Nicholas provar que ele é indispensável Daí a Amy não teria mais que se preocupar com isso Vamos, vamos contar nossos planos pra ele Você tem certeza que quer fazer isso agora mesmo, Alexander? Bom, não há nada que um pequeno pente não conserte Você tem mesmo certeza disso? Eu não sei o que faria se eles se livrassem de você, Nicholas A mamãe lê nos jornais que as pessoas estão vendendo seus cavalos pra comprar automóveis E se o papai realmente gostar da Nelly, usá-la o tempo todo ao invés de você? Não, eu não vou arriscar que eles possam te vender Vou levar você para um lugar seguro Para o tio Arthur E agora mesmo Amy! Cadê você, hein? Mas que engraçado A Amy disse que ia escovar o Nicholas Ela devia estar por aqui Veja, um bilhete Veja o que diz, primo É da Amy Ela fugiu Queridos mamãe e papai O Nicholas e eu fugimos Eu não quero que vocês se livrem dele Por isso eu o levei para um lugar seguro onde ficará a salvo Com amor, Amy e Nicholas Mas ela sabe que não deve ir para aqueles lados com esse calorão É muito perigoso Tia Amy, mas nós temos que encontrá-la A gente vai precisar do blister Quem? O melhor cão farejador de toda a Austrália Ah, que calor Eu gostaria de não ter esquecido o meu chapéu O que foi, menino? Tem alguma coisa aí? Um dingo Tem mais de um Toma isso Vai, Amy, nós vamos Ai não, de novo não Isso é tão emocionante Vou mostrar o que a Nelly pode fazer Ai, era isso que eu temia Sabe, Christine, estou pegando o jeito E ele ainda diz que está pegando o jeito disso Amy, vamos Vamos levar a Nelly para um passeio, filha É muito divertido, Amy Agora que seu pai aprendeu a dirigir Amy? Ainda bem que eles vão descobrir que ela fugiu Oh, não George George A Amy fugiu Indo para longe daqui, levando o Nick O quê? Mas eu nunca me disfaria do Nicholas Eu não acredito que a Amy tenha saído Com um calor desses Onde ela teria ido? Como iremos encontrá-la? Ela provavelmente foi para a casa do tio Arthur Mas com estes pneus novos A velha Nelly vai conseguir andar em qualquer terreno Oh, velha Nelly A Amy foi embora por causa dessa velha Nelly Para Vamos Não temos escolha, não seria ir com a Nelly E esperem e vão ver só O blister vai chegar rapidinho Olá, Dímima Por que me acordou? Porque a Amy e o Nicholas fugiram Para longe, para a casa do tio Arthur Tem que seguir o rastro deles rapidinho Bem, então subam a bordo Blister, quero apresentar meus primos Alexander e Emily Não se ofenda, Emily É que eu gosto de cheirar todos os meus novos amigos Então é um prazer, é claro Com licença Olha onde pisa, por favor Saúde Oh, me desculpe E é melhor você subir pelo lado, Alexander Então vamos lá, blister É só ir seguindo o cheirinho da Amy, tá bom? Eu não consigo cheirar nada, Dímima Bem, eu espero que você não tenha dito o que eu achei que disse É o meu nariz Seu nariz? Ele é um cão farejador com problema no nariz? Estão achando que o coitado é alérgico a certos camundongos da cidade Hum, talvez seja minha colônia Bom, não precisa farejar Eu digo por onde ir Aposto que a Amy pegou um atalho pra casa do tio Arthur Mas quem é esse tio Arthur? É uma das únicas pessoas que conheço que consegue sobreviver naquele lugar Sempre queremos ele do nosso lado quando temos problemas E a Amy está com problemas Vamos pro sul, blister Pra pedra do diabo Não estou gostando do som disso Por que os pais da Amy não fizeram este caminho? É que eles não conhecem o atalho Vamos, Nicholas Estaremos em segurança quando chegarmos à pedra do diabo Bom, rápido, George Segure-se, Christine E eu vou pisar fundo Talvez ter trazido a nele não tenha sido uma boa ideia, afinal de contas Amy! Eu queria ter um cavalo aqui agora Hum, ninguém devia estar aqui nesse lugar debaixo desse sol todo Hum, acho que tem uma boca no meu bolso Bem, se você pegá-la, não a coloque de volta, por favor Deixa comigo Olhem É da Amy E sem água ela não vai aguentar muito tempo aqui, não Pegadas de dingo? O que é dingo? Vai descobrir já já A gente tem que se livrar deles Blister Eu tive uma ideia Poderíamos também usar o sol para alguma coisa, além de nos cozinhar Vamos! Uma pequena avalanche poderia ser muito útil agora Contanto que não seja uma avalanche de camundongos O que é aquilo? É um bumerangue! Estamos salvos! Viva! Eu gostaria de ter um desses bumerangues De onde eles vieram? Vieram do tio Arthur Tio Arthur! Não está tendo um bom dia, Amy? Fui bobo em pensar que poderia dirigir neste terreno Ah, Christine Não se mexa Fala isso para ela Vamos! A casa do tio Arthur ainda está longe daqui Que lugar é este? Não parece real É isso que o tio Arthur e seu povo querem que todos pensem Ah, sim, os aborígenes Eu li sobre eles na minha enciclopédia Os primeiros habitantes da Austrália Uma raça antiga Este tem sido o nosso lugar secreto desde o princípio Muito antes das pessoas e camundongos chegarem aqui em barcos Ah, sim, eu... Bom, desculpe Eu nunca falei com um humano adulto antes Bom, o tio Arthur é um dos melhores humanos que existem Pode ter certeza Amy, você sabe que é perigoso viajar quando está tão quente E teve sorte dos dinos não te atacaram Por que você veio? Eu tive que fugir Os meus pais iam se livrar do Nicholas Ah, querida, eles nunca chegaram a dizer isso Amy, seus pais sabem que você ama o Nicholas, não é? Sabem Então nunca se livrariam dele Você deve voltar para casa Eles devem estar preocupados Não sabem onde você está Eles estão vindo para cá, naquela invenção barulhenta Mas pelo caminho mais longo Temos que procurar por eles Este lugar não é seguro para se andar numa invenção barulhenta Você não vai espirrar, vai, Nicholas Como é que eu vou encontrar os meus pais? A terra pode lhe contar mais do que espera, Amy Lá estão eles Estão com problemas Provavelmente estão sem água há muito tempo Por favor, vamos ajudá-los Estamos andando há horas Jamais conseguiremos, Christine Nós vamos conseguir, sim Levante-se, George Nós temos que subir na árvore Eu nem posso andar e você quer que eu suba na árvore? Oh, não Corra, corra Tudo isso porque eu tive que comprar um dos primeiros automóveis que chegaram na Austrália Christine Não temos para onde fugir Mamãe, papai Oh, Amy, querida Você está bem, filha? Desculpe ter fugido de casa Amy, eu jamais me livraria do Nicholas Não há nada no mundo que se compare a um bom cavalo Mas como nos encontrou? E os bumerangues? De onde eles vieram? Do tio Arthur Tio Arthur? Quer dizer que ele... Mas onde é que ele está? Eu quero agradecê-lo Ele está bem Ali Ah, ele foi embora Bem, nós teremos que agradecer uma outra hora Vamos Vamos para casa Vocês vão ao Nicholas Essa é uma forma de transporte confiável Mas George O que faremos com a Nelly? Vamos deixá-la no sol um pouquinho E ver se ela gosta Sabe? Eu acharia muito bom se um dia alguém me desse uma carona Isso não é para você, companheiro Eu já estou sentindo saudades da Jenny, mas da Amy e do Blister Veja, eu estive praticando Puxa Emily, este bumerangue veio bem a calhar Uh Música Música O vôo do Zé Peli Veja, Emily, quase cruzamos o lago Constanza, logo estaremos na Alemanha O primo Fritz disse onde é que nós iríamos encontrá-lo Bem, não exatamente Oh, veja Lá estão eles, Leni Eu estou vendo Uhul, primo Fritz Alexander, eu acho que ele quer que a gente pule Estava com medo que você dissesse isso Bom, pelo menos esses guarda-chuvas vêm a calhar Uhul, pessoal, desçam Lá vamos nós Uhul Nós vamos errar o barco Leni, acelera Espera aí Aqui, Fimus Lá vão eles Oh, oh, Leni Mais devagar Aqui Aqui Venham para cá Vamos tentar nosso novo truque Perfeito Obrigado, Fritz Bem-vindos a Friedrichshafen Estou feliz que tenham vindo Obrigada, primo Fritz Que bom vocês aparecerem Eu sou Leni, a neta do Conde Zé Peli Oi, Leni Estou encantada em conhecê-la Eu ajudo a testar todas as invenções do Conde Zé Peli E eu mesmo invento algumas coisas Mas acho que minha nova esquia aquática Definitivamente precisa ser melhorado Mal podemos esperar para conhecer o Conde Zé Peli E seu famoso dirigível Quer dizer, seu famoso Zé Peli O vovô está me ensinando a voar com eles Eu serei piloto quando crescer Aquelas foram suas últimas naves experimentais Receio que elas não funcionaram muito bem Algumas pessoas dizem que o meu avô é louco Mas eu acho que ele é um gênio E ele vai provar isso com o seu novo Zé Peli Esperem, só até você esperem São enormes Bom, aquele balão é a maior nave de voo que eu já vi É difícil acreditar que possa ver um Zé Peli maior do que este Olha atrás de você Acho que você terá que reconsiderar isso Uau! Isso não é apenas grande, Fritz É enorme! É melhor ficarem escondidos O vovô está dando uma entrevista para um repórter Meu Zé Peli é um projeto novo e revolucionário É o início das viagens aéreas e passageiros Pode nos dizer o nome do seu assistente? O que disse? Pode nos dizer o nome do seu assistente? Não precisa gritar, meu rapaz Não precisa gritar Extensou-me, meu braço direito Bom, diz Zé Peli As primeiras quedas não farão as pessoas ficarem com medo de voarem em suas máquinas? Bobagem, bobagem Esses novos Zé Peli são perfeitamente seguros Por que não se junta a nós no voo de teste? Nelly Ajude o Sr. Reuter a subir a bordo Sim, vovô Vamos, amigos Boa, Milly Bem, é que, sabe... Vamos, não tenha medo Boa sorte Mas um bom voo Ah, esse vento Meu chapéu Minha peruca Ai, é maravilhoso Como será que ele fica lá em cima? Está parecendo uma baleia de prata Olha, Zé Peli Como é que ele fica suspenso no ar? Eu vou lhe mostrar Ótimo Dezessete à esquerda Quatro à direita Três à esquerda Vamos ver aqui Eu lhe mostrarei O Zé Peli flutua porque há hidrogênio nesses tambores E o hidrogênio é mais leve que o ar Hidrogênio? Puxa, mais que gás Alexander O que você disse, Lene? Nada, vovô, nada Mas o hidrogênio não é perigoso? Ele pode explodir É perfeitamente seguro Completamente seguro Bem, contanto que não tenhamos nenhuma faísca Estes desenhos são meus projetos exclusivos Ninguém, exceto eu mesmo, pode colocar as mãos neles Ninguém Gostaria de ver dentro do casco, Sr. Reuter? Bom, tudo bem Quer dizer, eu acho Uau Isso é incrível, Fritz Esses são os tanques de hidrogênio E para torná-los o mais leve possível O esqueleto da nave é feito de alumínio Pra... pra onde leva essa escada? Ela vai para um dos motores Para que possa ser trabalhado enquanto voamos Vamos voltar para a gonga Vamos tentar um giro de barril apenas uma vez antes de aterrissarmos Segure-se, pessoal Nós lhe daremos algo para escrever uma matéria, Sr. Reuter Estamos prontos, Sr. Uhul 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 Está montando alguém Segure-se firme, Sr. Reuter Toda a força nos motores Está parecendo que ele vai tentar um giro no barril O que é um giro no barril? Segure-se firme, que vocês vão descobrir Saber rolar é bom, é o que eu sempre digo Foi um voo maravilhoso Nada pode dar errado agora Ah, sim, realmente um voo maravilhoso Nós conseguimos ele, nós conseguimos As pessoas perdem mais chapéus desse jeito Eu vejo mais tarde em casa Finalmente todos se foram Está na hora de agir Começar fase 1 17 à esquerda 4 à direita 3 à esquerda Os projetos Zepelin nunca suspeitará de nada Ele roubou os desenhos do Zepelin Vamos atrás dele Vamos logo, não podemos perdê-lo É código Mosse Ele está batendo as letras do alfabeto Silêncio Eu estou com os desenhos Destruirrei os Zepelins Certifique-se de que o meu dinheiro esteja pronto Oh, não Então ele acha que pode destruir os Zepelins E vender os desenhos Não é? Bom, isso nós veremos Vamos tomar conta dos Zepelins Esperre por nós Força total nos motores Vamos Vovô, acorde É uma emergência Não tem problema no motor número 4 Vovô, você precisa vir rápido Levanta-os ou te vai sabotar o Zepelin Como assim? Os camundongos me contaram Quer dizer... Você fala com camundongos? Muito interessante Eu também falo com todo tipo de coisas Estava outro dia mesmo conversando com aquela árvore Vovô, por favor, rápido O que você disse? Vejam, é o Zolt Ele está desatando as cordas Temos que segurar o nave de novo Esta corda é a nossa única chance Todos juntos agora Um, dois, três Segurem-se Segurem-se Não, Alexandra Suba, suba aí Vejam, aí vem a Lene e o Conde O quê? O meu Zepelin? Espere! Vamos lá, Lene Você consegue Oh, não! O Zolt está na gôndola Isso deve mandá-lo para uma viagem em direção ao nada Uma viagem rápida ao nada Lene Desligue os motores e direcione os flaps Como eu ensinei a você Sim, vovô Podemos fazer isso Podemos fazer isso? O que ela quer dizer com podemos? O Zolt está pilotando a nave Então o que precisamos fazer é... Oh, o que é isso? Oh, Lene, é você? Isso mesmo, seu traidor E você não vai se safar dessa Isso é o que você pensa Oh, não! Não tem ninguém pilotando dirigível Temos que chegar até os controles Temos que manobrar essa coisa Onde pensa que vai, Zolt? Saia da minha frente Temos que reduzir os motores Todos juntos agora Puxem! Eu empurro Não consigo destravar o timão Não acredito Um raio Se uma faísca cair no hidrogênio Nem me diga Deixa adivinhar Bom Grande, bom Tenho que soar o alarme Eu consegui! Vamos mudar de lugar Podemos segurar o timão Enquanto você reduz os motores Pronto! Lene, você já aterrissou com um destes antes? Sim Bem... Não exatamente O que é isso? Eu acho que se chama fogo de santo elmo É um tipo muito raro de raio É lindo, mas é muito perigoso As motores barraram Temos que fazer funcionar de novo Para não ficar rodando em círculos Siga-me! Rápido! Fritz, onde estão as escotilhas de inspeção? Você está pisando nela Estamos com sorte É apenas um fio solto É isso! Vamos voltar! É tempestade? Mas o que? É o chapéu? É o chapéu? É o chapéu? É o chapéu? O que foi isso? O Zepelin está se despedaçando Não posso perder essa Isto é um desastre Agora nós vamos afundar Não vamos não O Conde Zepelin pensou nessa possibilidade Segurrei-se firme Vejam isso Incrível Vovó! Lene! Estava tão preocupado Mas sabia que conseguiria Bom, eu tive um pouco de ajuda dos... Quer dizer... Bom... Ajuda? Ajuda de quem? Não daqueles cabudongos de novo Ajuda é sua, é claro, vovô Obrigada pelo seu treinamento Sabia exatamente o que fazer Com licença, senhor Pode me dizer o que aconteceu? Oh não, seu lindo Zepelin Apenas um pequeno retrocesso Pequeno retrocesso E nós temos outro Zepelin Sim, ele vai voar amanhã Bom, vimos os outros pela última vez Espero que tenha razão, vovô Oh, não se preocupe O voo sairá sem um probleminha É o Zult? Vamos ver o que ele está aprontando agora Lá está ele Sigano, eu vou buscar a Lene Quando eu explodir este Zepelin no céu Eu ficarei rico Um já acabou O outro está para ser destruído Ele está colocando... Uma luba Agora ele vai pular Temos que detê-lo Hora de ir embora Ele está aqui, estou dizendo Ele vai ver Eu vou buscar o vovô Parado aí, Zult Não tente me deter, Zepelin Por quê? Eu te peguei Vou chamar a polícia Assim que eles estarmos Enquanto isso Vou trancar a luba Nas cabines de passageiros Não, não pode fazer isso Por favor Lene, vamos rápido Está ouvindo o tic-tac? O Zult colocou uma bomba Uma bomba? Uma bomba? Lene tem razão Há uma bomba É por isso que eu ia pular Pois é melhor desarmá-la e já Eu não posso Essa bomba uma vez armada Não pode ser desarmada Ela vai explodir se tentarmos Quanto tempo nós temos? Exatamente 24 minutos e 17 segundos 16, 15, 14 O quê? O quê? Porra, este arma Estão me segurando A bomba Ufa Mas Agora o que faremos? Não podemos alcançá-la Temos que sair daqui Vamos levar o Zepelin para o lago Para assegurar que ninguém fique ferido Espere por mim Eu vou ajudar Vamos Para cima Para cima Tem força total Estou fazendo o melhor que posso Se você quiser sair deste É melhor ajudar Só nos restam 3 minutos Pode abandonar a nave Rápido Isso vai assegurar Que ela vai em direção ao lago Pode ir Ficaremos aqui No caso de acontecer alguma coisa Não demorem muito Vovó Vovó Lá vou eu Veja Atimão Temos que impedir-o de rodar Estamos voltando em direção à Terra Ah não Ele está voltando Vamos Alexander Emily Vamos Fritz Vocês conseguem Oh, entendo Seus camundongos Sim Vamos camundongos Segure firme Estou tentando Isso deve segurar Vamos Temos que nos apressar Oh, parece que aqueles seus camundongos Salvaram o dia Estou com medo Que eles não consigam sair Prontos ou não? Lá vamos nós Oh, não Fritz Emily Alexander Nós conseguimos Vocês estão bem? Estamos bem Não se preocupe Muito bem Vocês salvaram todos São os heróis Bom dia, Apelin Tem algo a declarar? Senhores Tenho o prazer de relatar Que houve outro bem sucedido voo É verdade que Sol estava tentando vender seu projeto Para um governo estrangeiro? Oh, sim Mas isso não importa realmente Sabe? Eu já tenho uma ideia Para um projeto muito melhor No que diz respeito ao meu avô Isso é somente um pequeno retrocesso Mas meu avô é assim Então o sonho de se tornar piloto ainda está vivo Bem, quanto a mim Não estou tão certo sobre viagens aéreas Eu não creio que vá Ah, decolar Alexander Como você pode? Oh Hum, hum Adoro um bolo de aniversário Você gosta de qualquer tipo de bolo Mas para dizer a verdade Para mim já chega de balões Oh, Alexander O que é um aniversário sem balões? Oh Feliz aniversário, Alexander Feliz aniversário Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ah, ja, ja Kenian Música Música Imagine só Alexander, estamos numa expedição com o famoso arqueólogo Flinders Petrie. Talvez encontremos a tumba de um dos reis do antigo Egito. É emocionante, mas eu acho que os egípcios chamavam seus reis de faraós, não é Primo Anwar? Exatamente, e se o professor Petrie encontrar a tumba do faraó Camozzi, então talvez nós encontraremos a tumba do seu amigo Tepe, o lendário faraó Camundongo. Um faraó Camundongo? Que incrível! Sim, quando Camozzi e Otepe morreram, seus corpos foram enterrados juntos, agora suas múmias repousam aguardando para ser encontrados. Acha que encontraremos as múmias hoje? Pode ser que sim, e pode ser que encontremos tesouros em ouro com 5 mil anos de idade. Tesouro de ouros? Múmias? Oh, mal posso esperar! Isso vai ficar lindo no nosso álbum de fotografias, fiquem parados. Nós precisamos tomar cuidado, hoje vamos pesquisar uma tumba que é escura e repleta de perigos. Não tema por nós, Anwar. Cuidado é o nosso lema, sorriam! Emily, cuidado! Até você! Alexander, socorro! Obrigada, Rábia. Não foi nada, mas segure-se, meu pai disse que devemos nos apressar. Por que a pressa? O tesouro já está enterrado há 5 mil anos. Veja, lá está o motivo. A represa Aswan está cheia. Agora o Vilniu irá ultrapassar o dique e logo vai inundar a tumba. Temos que trabalhar rapidamente ou esses tesouros inestimáveis estarão perdidos para sempre. Nós estaríamos atrasados demais se não tivéssemos vindo com a expedição de Petri. Eu não acredito! Emily, Alexander, o que esses dois intrometidos estão fazendo aqui? Eles estão viajando com o famoso egiptólogo Camundongo, o professor Anwar, sei lá o quê? Que interessante! Eles devem estar atras do tesouro do Camundongo faraó também. Pois bem, eles terão uma surpresa desagradável. Ilsa, hoje nós teremos a nossa última chance de procurar o tesouro do faraó Camoz. Tem razão, professor Petri. A água vai subir rapidamente agora e devemos nos apressar. O plano perfeito. Vou raptar o professor Anwar e fazer com que ele me leve diretamente ao tesouro do faraó Camundongo. Hoje, rapazes, todos nós temos que procurar a câmara mortuária. Lá estarão os tesouros do faraó. Yosef, trabalhe rápido. E assegure que todos os homens saiam a salvo da inundação da tumba. Rabiá, nós sairemos assim que pudermos. Fique aqui e fora da zona de perigo. Tá bom, papai, eu fico. Rabiá, aposto que sei o que você está pensando. Você mesma quer procurar a câmara mortuária de Camoz e o parco? É, Anwar. Você sabe o quanto eu quero estudar arqueologia um dia, mas o papai não vai deixar. Por que não? No meu vilarejo, as mulheres e as meninas só têm permissão para cozinhar e limpar. Mas se eu pudesse ajudar a encontrar os tesouros do faraó, talvez o papai mudasse de ideia. Bem, podemos não ser arqueólogos, mas somos ótimos em encontrar coisas. Vamos ajudar você. Precisamos tentar esta entrada, vamos! Temos que agir em silêncio. Por quê? Olhe! Puxa, é o papel de parede mais feio que eu já vi. Aham! Aí está a minha chance de raptar a doar. Papel de parede nada! São morcegos! Oh, não! Não, parem com isso! Não, não vou embora daqui! Parem! Parem, por favor! Agora escutem. Não sabem que é falta de educação agarrar os convidados? Nós não queremos atrapalhar a sua boneca da tarde. Emily! Eles estão indo embora! Vamos! Está certo! Mas, por favor, me pegue! Obrigada, Alexander! Ótimo! Aqueles morcegos foram de grande ajuda. Agora eu tenho que pensar em algo mais para pegar o Anuac. Ótimo! Eles já foram! Olhem! Os morcegos estavam encobrindo uma mensagem escrita em hieróglifos. Rabia! Talvez esses hieróglifos nos deem uma pista para encontrar a câmara mortuária do faraó. Ah! Oh, não! Está faltando um pedaço! Você sabe ler hieróglifos? Sei! O Anuac me ensinou. Em vez de escrever com palavras, os antigos egípcios contavam suas histórias com desenhos. Eu vou traduzir. Seja você poderoso ou não... Se o grande Camozzi é quem você procura... Não tenha medo de... Alguma coisa... Alguma coisa... O resto da linha de desenhos está apagada! E você encontrará a recompensa do faraó. Encontraríamos a câmara mortuária com a linha que falta. Olhe! Essa figurinha aqui com o Camozzi é um camundongo. A lenda é verdadeira! Este é o faraó Camozzi. Ele foi capturado pelos inimigos e atirado no rio Nilo. O camundongo Otepe o viu se afogando e roeu a corda que amarrava um barco no cais. A correnteza levou o barco até o faraó que subiu a bordo. Muito bem! O verão truque dos morcegos não funcionou. Mas desta vez eu sei como capturar a Nuá! É, e Camozzi o recompensou tornando o faraó de todos os camundongos no Egito. Dizem que Otepe foi enterrado com muitos tesouros perto do próprio Camozzi. Então, se encontrarmos o Camozzi... Daí encontraremos o Tepe, o camundongo faraó. Vamos! Não tenha medo de comer giló. E você encontrará a recompensa do faraó. Não tenha dó. Não esqueça de tirar o pó. A estátua do gato está me vigiando. Vamos lá! Seja um camundongo bonzinho e caia na minha armadilha. Parece que o gato está para perder um dos dentes. Tem uma passagem secreta. Onde será que vai dar? Vamos, Rábia! Alexander, mas eu mal posso enfiar meu teto aí. Entrem e me contem o que descobrir. Rábia, tem uma câmara enorme aqui. É grande até para você. Vamos explorando que eu vou tentar achar uma outra entrada. Certamente ninguém tira o pó daqui há milhares de anos. Cuidado! Os egípcios colocaram armadilhas para proteger as tumbas dos ladrões. Então, Alexander, quase termos sido esmagados. Significa que devemos estar no caminho certo. Olhem! Hã? Olhem! Olhem daqui! Alguém está tentando nos afugentar? É, mas também podemos brincar disso. Siga-me. Imaginem só o que não dá bola para a voz de fantasma. Intruso, você enfureceu os guardas da tumba. Saia para sempre. Aquele rato perdeu o rabo? Oh, não. Existe apenas um rato que eu conheço que perde o rabo. Sem rabo não vale nada. Quem é ele? Ele é um ladrão internacional e um rato sujo em qualquer lugar do mundo. Aposto que está atrás do tesouro de Otepe também. Se ele encontrar o tesouro primeiro, vai roubar tudo para si mesmo. Mas o quê? Anuar, olha isso! Estes são hieróglifos como aqueles, só que... Só que esta parte aqui está intacta. Se você procura o tesouro do faraó, não tenha medo. Levante seus olhos. Hum, temos que olhar para cima. Não estou vendo nada. Agora você vai encontrar o tesouro do faraó para mim. Está vendo alguma coisa, Anuar? Anuar! Ele... Ele sumiu. Um rabo falso de rato. Aquele sem rabo não vale nada. Reptou Anuar. Temos que resgatá-lo. Anuar! Anuar! Alexander, acabei de ver uma coisa se mexendo ali. Anuar! Anuar! Hã? Não é o Anuar. São os copiões. Corra! Corra! Muito bem. Agora somos apenas nós dois o tesouro, Anuar. Adeusinho para vocês. Droga! Devia ter caído em cima daqueles dois camundongos intrometidos. Não! Em cima de mim, seus monstros com o rabo de gancho. Vão pegar aqueles camundongos. Alexander, não! Oh, não! Anuar? Evelyn? Alexander? Tem que haver um caminho por aqui A Câmara Mortuária, nós a encontramos? Escute, deve ser a Rábia É a Rábia, Emily, Alexander É a Rábia, Rábia Emily, é você Sim, acho que encontramos a Câmara Mortuária do faraó Mas temos que achar um jeito de você subir aqui O Anuar desapareceu e encontramos o terceiro Herógeno, Blatis Não tenha medo de levantar seus olhos Levantar os olhos? Obrigada Vou continuar procurando o jeito de chegar até vocês Muito impressionante Eu sabia que podia contar com você para encontrar a Câmara Mortuária Agora, onde está o tesouro? Vai agora ou seus amigos que estão no topo, senão digamos, eles já eram Você não se atreveria? Anuar disse que os antigos egípcios enterraram os tesouros do faraó com ele Mas não há nada aqui, exceto uma parede de madeira O que Anuar faria se ele estivesse aqui? Ah, não tenha medo de levantar seus olhos Alexander, isso não é uma parede de madeira É o barco do faraó, da história São os tesouros do faraó E este barquinho deve ser o último local de repouso de Otepe, o camundongo faraó Este outro barquinho não está cheio de tesouros Está cheio de ossos O Anuar me contou que geralmente colocava um tesouro falso nessas tumbas para confundir os prováveis ladrões Não deviam ser ladrões muito espertos para não terem percebido Agora temos que encontrar Anuar e descobrir como tirar o tesouro verdadeiro daqui Vamos Oh, não! Agora não vamos mais conseguir subir Professor, a água está vindo pela entrada da tumba A Câmara Mortuária de Camosa ficará perdida para sempre Tirem os homens daqui antes que seja tarde demais Emily, olhe! Eu queria encontrar uma múmia, mas pensava que elas estavam fortes Muito bem, empurre! Muito bem, Alexandre Fuja! Não tenho medo de você Toma isso! E toma isso também! Um centrado não vale nada Anuar! Anuar, você está bem? Estou! Só um pouquinho enjoado Muito bem! Agora vou cuidar de vocês Você e o seu gêmeo idêntico Não tão rápido, meu nefasto e peludo inimigo Sabe como dizem, é... Você conhece a piada do toque-toque? Oh, pincel fôlego! Toque-toque! Alexander? Não? Não consigo resistir Não será? Escorregou! Quem escorregou? Escorregou! Caiu, seu louco! Essa foi a pior piada do toque-toque que eu já ouvi Não adianta fugir Nós encontraremos você Temos que salvar o tesouro daquele ladrão Nós encontramos o tesouro de Otec Vamos levá-lo para o museu onde é o seu lugar Então desista Ah, puxa vida, perdi de novo Cuidado, é um truque Obrigado por terem me levado até o tesouro Agora tudo que tem a fazer é tirar o barco funerário do Tepe para fora daqui Não temos muito tempo antes de toda a turma ficar inundada Levantar os olhos Talvez essa seja uma passagem secreta para a câmara mortuária Eu estou fora Mas eu não vou desistir Não tenha medo de levantar seus olhos e você encontrará o tesouro do farol Sou um camundongo do deserto, não sei nadar Se tivéssemos uma boia, poderíamos... Espere, talvez tenhamos Me dê as suas calças, Alexander Como? Minhas calças? Rápido Eu li a respeito de um marinheiro que caiu no mar, mas se salvou usando suas calças Como? Assim Muito bem, Emily Nós ainda não estamos fora de perigo Seremos esmagados contra as paredes do alçafão logo, logo Não necessariamente Vamos Alexander Eu sei, eu sei Anuá, nós encontramos o tesouro de Oteto e Camose no barco Nós descemos daquela corda antes que ela partisse Fechamos Fechamos Como nós podemos subir lá de novo? Todo aquele tesouro, eu daria até a minha camisa para pegá-lo Espere, é isso mesmo Me dê a sua camisa Ela é de puro linho Linho é excelente para fazer cordas Ah, mas de que adianta? Você pegou minhas calças e minha camisa nova Agora você vai querer os meus suspensórios É, é isso mesmo Ah, e o seu paletó também Alguém aqui está me devendo um guarda-roupa novo Belo lance, Emily Espero não estar muito atrasada para salvá-los Obrigado Adeusinho, perdedores Eu estou com o barco e com o tesouro de Oteto E vou dar o fora daqui Sem rabo na maridada, triunfa novamente Ai Oh, não O tesouro de Oteto, roubado O sem rabo pode pensar que está com o tesouro de Oteto Mas não está Olhem Este é o verdadeiro tesouro de Oteto Sem rabo terá uma ótima surpresa quando descobrir o que há no seu barco Muito bem Nós encontramos o tesouro Mas como é que vamos tirá-lo daqui? Vamos Rápido Todos estão bem? Não, não estão não Onde está a rábia? Ela devia ter ficado esperando aqui Rábia! Suba aqui! Rábia, você está bem? Estou Oh, e vocês encontraram o tesouro? Meus parabéns É, mas não sabemos como tirar o daqui Não se preocupe, Emily Irei remando para fora Este vai ser um passeio em tanto Rábia, eu não acredito Eu não acredito Primeiro perdemos a tumba e agora a rábia Rábia, graças a Deus você está salva Mas de onde você veio? Nós encontramos o tesouro Quer dizer, eu encontrei o tesouro Viva, viva, viva Me deixe em paz, sua mala de couro crescidinha Ei, o que é isso? Uma estátua de ouro maciço? Espere, não é não São, são ossos Por causa do sucesso de Rábia Ao encontrar o tesouro do faraó Camose Quero que ela nos acompanhe em todas as nossas futuras expedições Para terminar, eu gostaria de expressar a gratidão do museu para Alexander e Emily Pela sua ajuda em salvar uma parte tão valiosa da história egípcia Escute isso O Anuar disse que de acordo com os papiros enterrados na tumba Nós somos parentes de Otepe, o camundongo faraó Nós dois? Parentes da realeza egípcia de camundongos? Veja isso Eu tenho cara de um verdadeiro camundongo egípcio? E tem mesmo Que tal chamar você de Alexander Tepe daqui pra frente? Eu gosto, eu gosto disso Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto, 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 Música Eu adoro campos E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Se quer que haja aventura Estaremos combatendo mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos Assim vem caso nos procuramos Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar A todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mudamos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal O Fantasma do Castelo Mackenzie Bem-vindos a Escócia Você está procurando o monstro do lago, né, senhorita? Ah, sim O senhor já conseguiu vê-lo? Ah, a neblina daqui pode enganar os olhos Mas acho que já vi o monstro Está vendo? Eu disse que ele existia O capitão do barco já viu o monstro Emily, houve rumores de terem visto Há mais de mil e trezentos anos Preciso de provas Eu vou te arranjar essa prova A primeira fotografia do monstro do lago Ness Oi, Angus Francamente, não estou mais convencido De que um monstro nade no lago Do que estou Que o primo Angus more num castelo Assombrado por um fantasma E que haja uma fortuna em ouro Enterrada dentro do castelo Ouro no castelo? Eu já estou nessa Ah, mas que reto mal criado Emily, Alexander, bem-vindos à Escócia Oh, obrigada, Angus É uma beleza É uma flor da Escócia Um pouquinho espinhosa Mas bastante exótica Oi, Alexander Espinhosa? Não você, Angus Que história é essa que nos escreveu Sobre fantasmas Oh, fantasmas assombram o nosso castelo Todas as noites Eles são tão maus Que os pais do meu amigo Rob McKenzie Estão falando em vender o castelo E o pior Rattles Os infernais Mac Rattles Continuam tentando se mudar pra lá Eu faço o que posso Para mantê-los distantes Ouro e ratos Sem rabo não vale nada Este pode ser o seu maior roubo Minha casinha O castelo e o McKenzie Se isso é pequeno O que é grande? Ei, são os fantasmas Oh, não Os fantasmas Ai, por favor, não me machuquem Eu realmente gosto de fantasmas Eu gosto de um dia Ei, você não é um fantasma Pois está certo, companheiro Sou o Lerne Mac Rato Chefe do clã dos Mac Rato E eu pergunto Quem é você? Eu sou o Sem Rabo, não Ai, quer dizer Puxa, mas que coincidência Eu sou o Mac Rato também Sem Rabo, Mac Rato Acabei de chegar da América Para visitar minha terra natal Ora, nós devemos ser primos Ou algo assim Venham, companheiros Ele é da família O Mac Rato Isso não são fantasmas São apenas os Mac Rato Sobre quem eu falei Eles estão sempre aprontando Vamos, venham conhecer o meu amigo Rob É a carta dos Gilpatricks Estão interessados em comprar o castelo Estarão aqui amanhã para uma visita O quê? Nós não vamos realmente vender o castelo, não é? Oh, Rob, querido Nós precisamos Dá muito trabalho manter um castelo hoje em dia Sim, sem mencionar aqueles fantasmas Que incomodam todas as malditas noites Mas, papai, você não entende O fantasma quer que a gente se mude Para que ele possa pegar o ouro escondido Ah, filho Os Mackenses moram neste castelo Há centenas de anos E ninguém jamais encontrou ouro algum É apenas uma lenda Como a do monstro do Lago Ness Isso não me importa Eu não quero me mudar Eu adoro este castelo Eu já te disse mil vezes Mas você é muito teimosa Você não aprende mesmo, não é? Ei, primo sem rabo É aqui que nós, os Mackratos, vivemos Bom, eu sempre pensei Que os meus nobres primos Mackratos Morassem num lugar um pouco maior Na verdade, nós deveríamos, primo Na verdade, nós deveríamos A lenda diz que escondido Em algum lugar do castelo Mackenzie Está a casa dos nossos ancestrais O castelo Mackrat Toma, então por que nós nos mudamos para lá? Pode crer que nós tentamos Mas toda vez que tentamos encontrá-lo Aquele intrometido do Angus E seu amigo Rob nos perseguem Não pode ser que eu os ajude A encontrar o seu castelo E ficarei rico Rob, meus primos estão aqui Emily e Alexander Ah, oi O Rob se chama-se assim Por causa de um grande poeta escoces Robert Burns Oh, você escreve poesias também, Rob? Eles vão vender o castelo O fantasma ganhou Tem certeza, Rob? Você sabe que eles sempre estão falando? Desta vez é pra valer Estão cansados de fantasmas Tem umas pessoas que vão vir aqui amanhã E podem comprá-lo Bom, ainda há tempo então, não é? Não se preocupe, Rob Vamos pensar em alguma coisa A Emily aqui é ótima em resolver problemas E eu, eu nem acredito em fantasmas Desculpe eu ter sido tão mal educado É que eu... O fantasma! Alexander, vamos! Isso é impossível Fantasmas não existem Tomem cuidado onde se encostam Essas parentes são antigas e... Primos, está tudo bem com vocês? Sim, estamos Alexander, olhe! Aquele é o fantasma do castelo Mackenzie? Sim, vamos! Contato ao Rob e para o Angus Você ouviu isso? É o fantasma de novo Era só um homem com um cachorro preto Com um cachorro preto? Emily, já sei exatamente quem você viu É o Cameron, nosso odiado vizinho Mas, por que vocês odeiam seus vizinhos? Mas nós não o odiamos Ele nos odeia O clã Cameron e o clã Mackenzie Burgaram durante anos Carregando uma antiga hostilidade Que data de 1583 Não é 1586? Ah, detesto interromper lição de história Mas o seu fantasma está escapando O que faremos? Você fica aqui, Rob Que nós vamos descobrir o que pudermos Ah, parece que Alexander e Emily estão aprontando alguma Quem? Alexander e Emily As duas piores pestes que você pode imaginar Eles me lembram o Angus Vamos entrar por aqui Por aqui Outra noite lá no frio Esses Mackenzes não têm medo bastante dos meus fantasmas Como é que eu vou fazê-los saindo do castelo Para que eu possa procurar o ouro? Silêncio, Emily Este papel que encontrei é dos velhos tempos Quando a hostilidade começou entre os Camerons e os Mackenzes Naquela época Nós, os Camerons Capturamos o castelo Mackenzie E escondemos o ouro lá Eu preciso encontrá-lo A única pista é Empurre a flor E dará a volta Escute um assobio longo e baixo O que será que quer dizer isso? Ah Tudo que tenho a fazer é solucionar esse enigma E o ouro será meu Ah Quer dizer nosso? Ou melhor seu? É claro Tenho vasculhado o castelo há anos E não encontrei ouro nenhum E como é que vamos solucionar esse enigma? Não se preocupe, primo Eu tenho uma forma A prova de pouco para resolver enigmas Uma pista Com preto e branco Nós praticamente já encontramos o ouro Empurre a flor e dará a volta Escute um assobio longo e baixo Solucionando isso Poderemos encontrar o ouro antes da venda do castelo Primeiro precisamos provar que o Cameron é o fantasma Tenho uma ideia de como provar que o Cameron é o fantasma Mas não sei como solucionar o enigma Empurre a flor Espere um pouco O brasão do Clama Kenzie é uma flor Tudo o que temos a fazer é empurrar uma flor dessas Oh, mas que droga Deve haver milhares dessas flores por todo o castelo Não se preocupe, Rob Vamos encontrar Nós vamos ter uma boa noite de sono E começar a empurrar flores amanhã cedo E quando encontrarem Estarei bem atrás de vocês Entrem, senhor e senhora Gilpatrick Fiquem à vontade Oh, é lindo As armaduras ficam com o castelo Empurre a flor Empurre a flor Então, Mackenzie, como é o aquecimento? O castelo é terrivelmente úmido Mas que linda vista do lago Ness Vocês por acaso já viram o monstro? O castelo precisa de muitos reparos Não há eletricidade e... Tem um fantasma Oh, fantasma Eu adoro fantasmas Eles dão personalidade a um castelo E eu? Temos que comprá-lo Robby, acabamos aqui Vamos para as stories agora Negócio fechado Assinaremos o contrato Tenho certeza que serão muito felizes aqui Empurre uma flor Empurre uma flor Oh, Alexander Isso está começando a parecer uma missão realmente impossível E você não é de desistir, Emily E se alguém pode encontrar uma agulha num palheiro Ou, neste caso, uma flor no castelo Quer dizer, castelo É você Então, companheiros McRatos O plano é esse Todo mundo entendeu sua parte do plano? E é claro Todos nós repartiremos o ouro Mesmo que eu tenha só idealizado o plano Mas, afinal de contas Eu também não sou o McRato É mesmo, primo E quando tivermos terminado Teremos uma bela festa Na Escócia Nós a chamamos de Kaylee Viva! 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 O Rob vai superar Tenho certeza Sim, e na cidade terão mais crianças Com quem possa brincar Oh, não! Foi embora! Foi embora! Foi embora! Foi embora! Foi embora! Ei, o que está acontecendo aqui? Quem é? Esta vez não sou eu Há um fantasma de verdade É outro fantasma Robby! E aqui está o seu fantasma Cameron, é você! Sim, eu sou o fantasma Mas era só para tirar vocês Mackenzie do castelo Para que eu pudesse procurar o ouro Que meus ancestrais deixaram aqui Cameron, isso é ridículo Esse ouro tem sido motivo de hostilidade Entre nossas famílias Há mais de 300 anos E além disso Não tem ouro aqui Tem ouro sim, mãe E nós temos uma pista Para nos ajudar a encontrá-lo Empurre a flor e dará a volta Mas como você sabe disso? Não dá uma dificuldade Não dá uma dificuldade Mas não pode ser Rápido! Rápido! Saia! Anda de pressa! Corram! Tapete! Venham, eu conheço um atalho Eles estão indo para a torre Atrás deles Não são fantasmas São centenas de fantasmas Ora, Angus Primeiro tivemos um fantasma Cameron Depois o fantasma Robby Seguramente deve haver alguma explicação Uma flor! Bom, se eu empurrar mais uma flor por aqui Empurre a flor e você dará a volta Creio que encontrarão tudo em ordem Oh, isso é tão emocionante Tem certeza que quer vender? Sim, temos O que é isso? Escute um assobio longo e baixo Carta de Foles Emily! Está te lindo Tem alguma coisa lá dentro Espera Espera, eu vou fazer uma coisa Ouro! Oh, poxa! Espera um pouco Nós conhecemos você Ah, é? Você não é um rato escocês Você é o sem rabo Não vale nada O ladrão internacional Esses cabundongos estão nervosos Porque eu sei como encontrar o ouro Basta segui-los Todos o encontrarão por mim E agora este ouro pertence aos McRatos Se você for um rato tão esperto quanto pensa que é Vai escutar a verdade Sobre o ser rabo não vale nada Talvez ele tenha encontrado o seu ouro Mas ele não tem a menor intenção de dividi-lo Temos que encontrar um jeito de tirar este ouro daqui Ei, mas o que é isso? Esperem um minuto só Vão descendo Vão descendo E esperem um pouco E se houver mais ouro lá embaixo Este saco pode ser o primeiro de muitos É, pode estar lá embaixo Toma, pega a minha tocha Eu vou segurar essa espada pra você Enquanto você estiver lá embaixo Eu vou buscar os outros McRatos pra me ajudar Não faça isso, McRato É um truco Ei, mas o que é que você está fazendo? Meu querido primo Você realmente não esperava que eu fosse dividir o meu ouro com o clã dos McRatos, não é? Ora, seu, seu, seu traidor Seu traidor Que tal o rato que não vale nada? Ei, isso combina direitinho com ele Preciso encontrar alguma coisa para arrebentar essa porta Não pode ser Angus, é o castelo dos McRatos Castelo McRatos? Angus, Alexander, Emily É, você nunca acreditou em mim sobre o meu castelo, não é Angus? Ficava atrás de mim o tempo todo Desculpe, Lerde McRatos Eu nunca... Não, não peça desculpas Graças a você, Alexander e Emily Eu encontrei o lar dos meus ancestrais Ei, onde está o Lerde McRatos? Ah, ele está no castelo, procurando pelo ouro Se você quer ter um carcaito de folha, nós temos algumas pequeninas lá em casa Hum, o que é que você tem aí dentro, hein? Ah, é pedras, é, está cheio de pedras Nós temos que arrastar essas pedras lá pro lago Vamos, me ajudem, confie em mim Tudo faz parte de um pleto Meu tatara, tatara, tatara Vou o príncipe Boni McRatos Hum, bonito Olha, Lerde, isso tudo é muito bonito Encontrar a antiga casa de ancestrais Mas ainda estamos presos num calabouço Oh, não, diga o fumão O que foi isso? Eu? Fantasmas são encantadores Mas tremores me deixam nervosa Este é o castelo dos McRatos Eita! Atrás dele, pegue aquele rato de uma figa Ouro! Você encontrou o ouro do Cameron Sim, Rob Mas graças aos seus amigos Eu tenho agora uma coisa muito mais preciosa Um lar Meu ouro, meu ouro Não acredito no que estou vendo Mas o que está acontecendo aqui? Nós encontramos o ouro Bem Cameron, agora você tem o seu ouro E a auxilidade entre nossas famílias acaba Sou agradecido ao seu filho, senhora Mackenzie Quero lhes dar a metade do dinheiro Por todo o problema que eu causei Tentando assustá-lo Cameron, não podemos aceitar o ouro dos seus ancestrais Pegue, eu insisto Mas nós não queremos Pai, se não tomarmos cuidado Vamos começar outra briga entre as duas famílias Tem razão, filho Obrigado, Cameron Com esse dinheiro, não teremos que vender o castelo E não haverão mais fantasmas no castelo Mackenzie Vamos, Gil Vamos encontrar outro castelo para plantar Que tem um fantasma de verdade Então não vamos vender o castelo? Vamos ficar? Sim, querido Agora vamos para a cama Camundongos intrometidos Eles não viram a última do sem rabo na valinata Mas desta vez Eu ri por último Alexander, tenho presentes para você e para Emily Oh, que isso Não precisava Uma saia escocesa para Alexander E um vestido de festa para Emily É encantador, Lerge Obrigada Muito bonita esta saia escocesa Deixa as pernas fresquinhas Mas nunca vão preferi-la a um bom par de calças Estamos prontos para a foto, Angus Diga um x Angus Angus, se você vir o monstro do lago Ness Tire uma foto Emily, por favor Depois de todos esses fantasmas de mentira Você ainda acredita em monstros do bar? Oh Que pena que o Angus ficou tão surpreso pelo monstro do lago Ness Que perdeu a chance de fotografá-lo Mas você ficou lindo numa saia escocesa, Alexander Alexander Molhado ou seca Muito engraçado, Emily Muito engraçado mesmo E outra Que pena que o Angus ficou tão surpreso pelo monstro do lago Ness E outra Música Música Uma aventura com piratas. Música Paulo, mandei a sua prova virada para o vento. Se as ondas nos atingirem de lado, nós vamos virar com certeza. Senhor Alexander, eu queria pegar alguns peixes. O corpo da minha vida está com muita fome. Mas agora eu posso bater no barco. Resistam quanto puder, Paulo. Assim como este vento apareceu de repente, ele pode rapidamente parar. Meu Alexander, não estou tão certa. Aqui em Equador chamamos este vento de muito grande. Muito grande. Pegos pelo vento, há 500 jazas de restante da costa. Paulo, estou colocando o bilhete nesta garrafa no caso de termos lançados ao mar. Paulo, não! Alexander, estamos pegando o vento cruzado. Temos que mudar de direção. Vire rápido. Vire rápido. Vire demais. Segurem-se todos. Alexander, Sônia, onde está o Paulo? Eu estou aqui Eu estou bem Que bom pelos meus amigos Ei, o que é isso? Socorro! De perto, segurem Sônia, rápido, perde a minha mão Por aqui, vamos nos esconder Ah, eu não consigo ler este mapa Tem palavras em todo lugar Como podemos encontrar o tesouro E voltar a contratar nossa tripulação Se não conseguimos ler o mapa? Ei, Caolho Mas que tipo de pesca é essa que você tirou do mar? Eu acho que é o nosso novo cabineiro Perna de pau Você é o único cabineiro que precisa É mais provável que ele seja um ladrão Atrás do nosso tesouro E você sabe o que fazemos com ladrões Ah, andar na prancha Andar na prancha Tesouro? Andar na prancha? Alexander, será que viemos parar no navio pirata? Lá está a sua resposta Olhe Eu sou muito velho pra ser cabineiro Faça o ladrão andar na prancha Mas eu não sou um ladrão Eu estava apenas pescando Maldito Big Jim Porque ele não podia simplesmente desenhar o mapa como um pirata normal Ele sabia que nós não sabíamos ler Andando, ladrãozinho Mas... Eles estão fazendo o Paulo andar na prancha Temos que fazer alguma coisa Ei... Eu sei como salvar Vá andando, mãe Olha O senhor está cometendo um grande erro, senhor Não será meu primeiro engano, meu garoto Quarenta anos atrás eu me candidatei a ser cabineiro Agora vá andando Espere, Paulo Escute Eu sei ler o mapa É mesmo? Bem, se a sua leitura for verdadeira e nós encontrarmos o tesouro, eu te deixarei viver Isso é garantido Mas se você estiver mentindo e nós não encontrarmos o tesouro... Socorro Você vai passar a eternidade no navio do David Jones Navio do David Jones? Onde é que ele fica? No fundo do oceano azul E então? Estamos entendidos? Sim É... senhor Rechame de capitão, garoto Agora venha ler essas palavras, idiotas São pistas escritas como um poema Aqui está o primeiro nome Rúblos de ouro espera o marinheiro que até agora escapou da prisão Navegue pela costa da América do Sul através da neblina da ilha Galápagos Galápagos? As Ilhas Encantadas O que são as Ilhas Encantadas? São chamadas assim porque o denso nevoeiro que a cerca faz com que sejam difíceis de serem encontradas Às vezes é como se elas aparecessem do nada Olhe terra à vista O Big Jim precisava esconder seu tesouro numa floresta tão densa no meio do Pacífico Esse Big Jim Se continuar falando seu nome você acordará o fantasma do velho capitão E ele não ficará feliz ao ver que fomos nós que roubamos o mapa dele Psss Paulo Não se preocupe, estaremos com você Na primeira oportunidade vamos desviar a atenção deles para que você possa fugir Paulo Pois não, senhor Ah, capitão Bem, nós encontramos Galápagos Está na hora de ler a próxima pista Encontre um lugar na selva onde a noite combate o dia Fique sob a luz e um amigo lhe indicará o caminho Isso é tudo o que diz Como é? Só isso? É uma estranha brincadeirinha do dia Isso que é Muito bem Vamos lá Mas nem pense em fugir Porque nós vamos pegá-lo E daí Você será o jantar Dos peixes A costa está limpa Vamos A última coisa que precisamos é sermos vistos pelo chato papagaio do palha de pau Como damos travesti nos atrás do nosso tesouro? Como damos travesti? Checa Não há tempo para ficar bateando com você, seu pássaro chato Eles foram para a selva Vamos segui-los Temos que tomar cuidado A selva é um lugar muito perigoso Quando um famoso cientista chamado Charles Darwin veio aqui em 1850 Ele ficou surpreso ao descobrir criaturas que ele nunca tinha visto antes Era como ter voltado à era dos dinossauros Mais um motivo para ficarmos com os olhos bem abertos Senão estaremos andando direto para o perigo Alexander Oh, puxa Alexander Alexander, você está bem? Me tira daqui Aguente firme, Alexander Vamos tirá-lo daí Só lhe me assuste Vamos Eu li tudo sobre essa planta É uma planta jarro Ela cobre as abelhas de pólen para que elas o espalhem e originem mais flores Mas acontece que não sou uma abelha Para uma planta jarro você é Estou todo cheio de pólen Que horror Cuidado, Alexander Que beleza Saio da frigideira para entrar na fogueira Sônia, temos que salvar o Alexander antes que ele acabe sendo almoço de lagarto Espere Eu tive uma ideia O que você está fazendo? Temos que salvar o Alexander Pronto, podemos ir Acho que ele gosta de mim O que é isso? Adeus, mundo cruel Adeus Sônia, não Cuidado Aqui Aqui Sônia Você salvou minha vida Obrigado Na verdade, Alexander Os iguanas não comem camundongos Eles comem plantas Ele só queria lamber o pólen do seu corpo Isso é um alívio Pois eu não estou tão certo Eu receio que nossa pequena corrida tenha nos levado terrivelmente longe Do Paulo Já que iguanas gostam tanto de samambaias Isso me dá uma ideia Vai Alexander Está vendo o Paulo e os piratas em algum lugar? Piratas Estão vendo pela proa E vindo rápido Como conseguimos parar o iguana? Aí é que nós temos um probleminha Os iguanas não podem ser treinados É, mais rápido Sim, senhor Ah, capitão Ai O fantasma do Big D acabou de me tocar Ele veio pra nos pegar Cá Como damos clandestinos atrás do nosso tesouro? Como damos clandestinos? Será que vocês dois podem parar de bater o queixo? Volte aqui, seu moleque Atrás dele Vai Mas como é que a gente vai parar? Camandongos clandestinos Camandongos clandestinos Sai daí Camandongos no Três de Teixeira Veja, a Poli encontrou alguma coisa Vamos Você vai ver, seu traidor Paulo Corra Os piratas estão chegando Está fugindo com o mapa, hein? Lembra-se daquela caminhada na prancha É a pista do mapa Encontre um lugar na selva onde a noite combate o dia Vê que soube a luz E um amigo lhe indicará o caminho Maria profetiza Socorro, estou afundando Muito bem, rapaz Eu te avisei sobre sair correndo Paulo, o galho É o fantasma do Big Jim, olha Você não está vendo? Está preso no galho O Big Jim brincava assim Quais são as suas últimas palavras Antes de acabar com você? Ah, olha Ele está segurando um pedaço de papel Um pergaminho Aquele Big Jim está realmente complicando as coisas Toma, leia Se você estiver vivo O velho Jim indicará o caminho Encontre o lugar onde a água pula na baía Uma caverna secreta é o que você está procurando E um baú com ouro e pedras preciosas em abundância Muito bem, meu rapaz Salvou a sua vida Mas custará a liberdade Você será o nosso novo cabineiro Iap! Venha, Caolho O velho Jim está apontando para aquele lado É água desembocando numa baía que estamos procurando E agora o que faremos? Mesmo que eles encontrem o tesouro Não vão libertar o Paulo Nossa única esperança é encontrar o tesouro primeiro Vamos usá-lo como uma distração para tirar o Paulo de lá A última pista dizia Procure onde a água pula na baía Parece que estou me mexendo Espera aí Nós estamos nos mexendo É uma tartaruga Isso é perfeito As tartarugas sempre vão para a água Ela nos levará diretamente para lá As ilhas foram chamadas Galápagos por causa de suas tartarugas Em espanhol significa cela Eu estou vendo algo E parece uma mensagem numa garrafa Chegue mais perto É uma mensagem Mensagem? E quem é? O que é? É do Paulo Foi pego por uma tempestade repentina a 500 jardas da costa Oh, mas será que ele sobreviveu? Ele é um bom marinheiro, Maria E pelo menos nós sabemos para que lado a correnteza vai Para Galápagos Para Galápagos Você tinha razão A tartaruga encontrou água através desse labirinto na selva Ótimo Agora tudo o que temos a fazer é seguir o rio até onde ele desemboca na baía Já estamos andando há dois dias Maldito Big Jam Ele está vindo, capitão Ora, isso não é hora das suas baboseiras Vem, aqui está a sua água Agora tudo o que temos a fazer é navegar para uma baía O outro lado parece uma rota melhor Caônio, encontre um lugar para cruzarmos E que tal voltarmos para o navio, hein? Estou mandando Nós não veremos o fantasma do Big Jam em nenhum lugar perto daqui Isso você diz Eu sei que o Big Jam está aqui em algum lugar esperado para nos surpreender A correnteza parece estar ganhando velocidade Devemos chegar ao fim do rio logo, logo Espero que cheguemos na baía antes do pirata perna de pau Tarde demais, piratas ali Na direção da proa e vindo rápido Buenos dias, senhora tartaruga Será que tem um lugarzinho aí para nós? Vem, rápido Era o Big Jam, não era? Eu disse que ele nos pegaria Não era o Big Jam Era apenas uma grande pedra flutuando Grande pedra? Toma, pega minha mão Capitão, eu... Seu garoto Atrás do garoto Ele está fugindo Uf, essa foi por pouco Senhorita tartaruga Tudo bem, podemos sair agora Nossa, tanto barulho feito por um pequeno rio Isso me lembra de quando fomos as cataratas do Niágara Cataratas? Bom, nós encontramos o local onde a água salta para a baía E agora? O que faremos agora? Precisamos achar um amigo que indique o caminho Emily Alexander, Ollie, o Rubi E vejam, uma esmeralda Tem um caminho todo de pedras levando para a caverna Estas joias são simplesmente maravilhosas Isso é tão emocionante É, acho que estamos no caminho certo Que caverna mais linda Nossa, são lindas Olhem, achamos o tesouro Nós o encontramos O tesouro do Big Jim Só há uma forma de salvarmos o Paulo Acho que está na hora do fantasma de Big Jim aparecer para reclamar o tesouro Mas para isso, temos que levar o baú de volta para o poço de aria movediça Mas como? Com a senhora tartaruga Tudo combinado, então? Primos, o plano é este As tartarugas cavam profundos buracos na areia para botar os seus ovos Ela vai cavar um sob o baú e carregá-lo nas suas costas Pelo bem de Paulo, espero que não estejamos atrasados Você vai por ali, eu vou por aqui Eu sei que ele está por aqui em algum lugar Ele não pode simplesmente ter desaparecido Aqui está ele, aqui está ele Eu sabia que o garoto estava por aqui Eu te avisei sobre abandonar o navio, viu? Perna de pau Pelo menos do jeito que está, não há como escapar O que foi? A arca do tesouro está se mexendo sozinha O Big Jim, ele está aqui Olha, olha Atrás dela, idiota Vá atrás da arca Paulo, ainda bem que você está salvo Vamos, temos um plano para nos livrar dos piratas de uma vez por todas Mas precisamos da sua ajuda Vamos Dona Tartaruga, não podemos ir mais rápido? Não se preocupe, isso vai atrasá-los Lá em cima Que pressa, Dona Tartaruga Oh, socorro, socorro Que nem esses bichos de vinho Ai, socorro, socorro, socorro Ah, locatos miseráveis Emily, vamos Yuki, mas que aventura Seus lagartos chatos vão embora Vamos, rápido Certo, vamos sentar no galho, Paula Muito bem Agora o que eu faço, Emily? Amarre o esqueleto no galho Por favor, amarre-lhe aqui de novo Apenas um pouquinho mais rápido, Dona Tartaruga Ah, ah Ah, ah Ah, ah Camandango, camandango clandestino Oh, não Temos que livrar o Alexander do papagaio E estamos perdidos Já estou resolvendo o problema Obrigado Eles estão esperando por nós Depressa Finalmente Vamos pegar o que nos pertence Agora Olha aí a fantasma do Piggy Que mais É um truque Não se lembra, idiota Eu cortei a corda Eu cortei Olá, perna de pau Que bom refeno Minha perna de pau está tremendo E o meu ombro também Escute aqui, seu pirata ladrão de tesouro Você acha que eu ia simplesmente deixar você pegar o meu tesouro? Puxa Agora, se você não entende a minha língua Meu aviso é que vocês mandem de rumo e saiam imediatamente daqui Paulo, Paulo Mamãe Papai Nos rendemos, nos rendemos Mas por favor, tire-nos daqui Mamãe Papai Meu filho Como é que você me encontrou? Encontramos a sua mensagem numa garrafa Eu tenho uma surpresa pra vocês Pra toda a vila Viva o Paulo Nunca mais passaremos fome Viva o Paulo 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 O tesouro devia ter sido nosso Fique contente só do fantasma do Big D não ter vindo atrás da gente Você ouviu isso? Ai, sim Muito bem, gente Hora do retrato Ai, eu já estou com saudade do Paulo e da Sônia Por que não os convidamos para vir aqui no verão? Boa ideia Contanto que eles não tragam fantasmas como eles Hahahaha 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 Ah, Emily Foi você quem apagou essa vela? Emily Eu já estou com saudade do Brasil Eu já estou com saudade do Brasil Eu já estou com saudade do Brasil Música Música A Montanha de Diamantes Ah, o sol nascendo sobre a planície Serenguete Oh, Alexander, é tão gostoso estar em Tanganyika na África finalmente É lindo, não acha? É, e temos sorte de ter o primo Safarisu como nosso guia Da planície Serenguete até lá no Monte Kilimanjaro Ninguém conhece melhor a África do que ele Bom, isso é verdade, o seu tour começa aqui Oh não, você primeiro Bem, vamos lá Obrigada, primo Sul Não há de quê Lembre-se, Emily, que Tanganyika é apenas um dos países que fazem parte da África Este continente abriga muitos povos diferentes e maravilhosos animais selvagens Como rei da selva, olhe Leões Ainda bem que esses gatos grandes estão distantes Não há nada mais incômodo que o filhote de leão curioso É o que eu sempre digo Ahn, eu disse filhote de leão Corram Espere por mais Por aqui, não, 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 por aqui Não, depressa Acho que despistamos ele Talvez ele só queira brincar Corra De novo não É muito cedo ainda pra brincar Poxa, essa foi por pouco Tá, mas onde é que está o Alexander? Estou aqui Qual é o problema com você, medroso gatinho? Ficou com medo de molhar os pés? Quem é o rei da selva agora? Ainda bem que você está a salvo Nada como uma boa perseguição a leão para começar o dia Minha nossa Olha Aquela é a montanha negra Ninguém jamais vai lá O povo maazo que mora na vila Acredita que lá seja a casa do grande espírito Que mantém o campo a salvo Venham Quero que conheçam alguém Este círculo de cabanas chama-se Eniang Que na língua Suahili significa local de moradia Nossa, lembra muito a fazenda onde eu moro Poxa, esse cara é de dar medo Mora aqui com a minha melhor amiga, Tumaini Mal posso esperar para apresentá-los Não, eu quero ficar Não Não Solta Meu Deus Solta Tudo bem Se é assim que você quer Tumaini O que foi que aconteceu? Meus amigos disseram que eu devia morar com os espíritos da montanha negra Isso não é uma coisa para amigos dizerem Sabe Talvez eles estejam certos Eu sou muito mais alta que meus amigos Detesto ser diferente Todos são diferentes É isso que deixa a vida divertida Tumaini Eu acho que você é ótima como você é Como uma graciosa gazela Ou uma linda girafa Mas eu não quero me parecer com uma girafa Espere, não foi isso que eu quis dizer Saia da estrada Saia da estrada O seu lugar não é aí Não há nenhum lugar para mim Alguém tem que ensinar bons modos para aquele homem É o Declare, minerador de diamantes Se é que já houve um Eu gostaria de saber o que aquele patife está fazendo por aqui Só há uma forma de descobrir Isso é que é jeito de viajar Ah, está você, minha beleza Amanhã você já será passado O que ele está aprontando agora? Isso exige uma melhor verificação Ele está com isso apontado para a Montanha Negra Mas por quê? De acordo com esses mapas de pesquisa Eu diria que Declare acha que tem algo de valor Sob a Montanha Negra Eu estava certo Oh, não! Meu segredinho vai me deixar muito rico Ele planeja fazer explosões para achar diamantes na Montanha Negra Logo, a Montanha Negra não será nada mais além de um monte de pedras E eu serei muito rico Eu sempre soube que o Declare era um sujeito desagradável Mas isso já é demais Não podemos permitir que ele destrua a Montanha Negra Não vai ser fácil detê-lo Os diamantes são as pedras mais preciosas do mundo Pessoas fariam qualquer coisa para colocar as mãos deles Vamos! Temos que contar para Tumaini o que aconteceu Quando o pessoal dos hilarejos souber do plano secreto do Declare Eles vão dar um jeito de detê-lo Boa ideia Tumaini! Tumaini! Onde é que você está? Vim aqui, olhem! Este bilhete é dela Ainda bem que sei ler em sua ríde Tumaini toroca cuquera machacu... Tumaini foi embora porque as crianças estavam gozando dela E ela não quer que ninguém a encontre Não temos tempo para brincar de esconde-esconde Temos que deter o Declare antes que ele comece a explodir a Montanha Negra Para procurar diamantes Se eu fosse a Tumaini, onde é que eu me esconderia? Num lugar onde ninguém na vila pensaria em me procurar Na Montanha Negra Tumaini não sabe que está indo em direção ao perigo Perigo O Espírito! Espírito da Montanha Negra Espero que você não esteja aí dentro Porque vai ter uma grande dor de cabeça Então, eles acham que o Espírito Sagrado protege essa montanha, não é? Pois bem, eles terão uma grande barulheta surpresa É hora de trabalhar Obrigado pela carona Pernas compridas vêm a calhar quando estamos compostos E não temos um minuto a perder Temos que encontrar Tumaini Mas como? Temos um grande conhecedor de pegadas como guia Alguma coisa grande e magra passou por aqui Ou é Tumaini ou... O Maffayton, cuidado! Tente me pegar, seu monte de escamas Não sabe que é feio ficar mostrando a língua? Um truque perfeito Você realmente sabe como fazer um gló safari-su É melhor irmos andando antes que ela se solte Essas coisas são do Dekler, mas não há sinal dele Estas são as pegadas do Dekler Ele deve estar nas cavernas, mas ainda não temos sinal de Tumaini Quem está aí? Tumaini, é você? Cuidado, Emily! Lembre-se da lenda Talvez seja o... O Espírito da Montanha Negra O Espírito, ele me pegou! Socorro! O Espírito me pegou! Socorro! Senhores, queiram se controlar, por favor! Ora, nunca mais me assuste desse jeito, ouviu bem? Eu peço desculpas, amigão Estou certa que nenhum de vocês queria assustar o outro Ou a mim Eu sou Emily e... Acho que já conhece meu primo Alexander E eu sou o Safari Sue Prazer em conhecê-los Eu sou o Bongo Por que vocês não relaxam e ficam aqui um pouquinho? É lindo e tranquilo aqui na Montanha Negra Aquele idiota não podia esperar para começar Socorro! É a voz de Tumaini e está vindo da Montanha Negra Aguente firme, Tumaini! Já vamos salvar você! Espere! Eu conheço a Montanha como as costas das minhas asas Eu vou mostrar como dar a volta Ninguém conhece cavernas melhor do que Bongo! Socorro! Será que ninguém vai me ajudar? Tumaini, onde você está? Aqui! Eu estou presa! Olhem! A explosão provocou uma avalanche de pedras Coragem, Tumaini Fique calma Logo tiraremos você daí Oh! É preciso um elefante para mover tudo isso Ou de um camundolo esperto Às vezes tudo que é necessário é mover a primeira pedra Agora, vamos ver Cuidado! Cuidado! Muito bem, Alexander É muito bom ver vocês Estamos contentes em ver você também Mas o que fez esse barulhão? Foi o espírito? Será que a lenda é verdadeira? Tem algo na Montanha Negra, Tumaini? Mas seu nome é Dekler E está nas nossas mãos impedirmos que ele cause mais problemas Não vai ser fácil Ele pode estar em qualquer lugar Eu sei como encontrá-lo Vamos perguntar para a montanha Os diamantes se formam quando torrões de carvão ficam espremidos nas profundezas da terra O encontramos numa pedra chamada Kimberlite Um diamante bruto parece uma pedra comum Até que você descobre o que há por baixo É o que tem dentro que realmente conta Nada como a sensação da descoberta de uma gema rara E esta não é Mas vamos continuar olhando Tenho a sensação que assim que encontrarmos os diamantes O Dekler não estará muito longe Nada além de pedras inúteis Tenho que fazer mais explosões Certo, cuidado onde pisam Continuem por aí Firmes agora, cuidado De novo não Ah não Fogo, vamos Estão indo Estão indo Eu vou salvá-los Vou usar o meu radar para segui-los Afibê-los Mãe, tem a mão Mãe, tem a mão Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Jamais conseguiremos Temos que conseguir Opa, já passamos o pior Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Isso, Lennie! Você consegue! Está muito forte! Conseguimos! Conseguimos! É, graças a Tumaini! Viu só? Ser alta tem suas vantagens! Eu nunca pensei desse jeito! Alô! Que bom vê-los a salvo! Vocês nos assustaram! É bom vê-los também! Bongo, não se mexa! O que foi? Um bicho horroroso andando pelas minhas costas! Que versite! E isso significa diamantes! Dutler não deve estar muito longe! Minerar diamantes é trabalho pesado! Mas vale a pena! Eu vou dar um jeito nisso! Tarde demais! Tumaini, você e o Safari Sul vão para a clareira! Se não os alcançarmos logo, vão buscar ajuda! Agora é rápido! Nós logo daremos um fim nisso! Ou não! Três explosões! Separem-se! Não temos muito tempo! Puxa! Foi uma moleza! Uff! Ah! 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 Está para chover na festinha do Declis! Cuidado! Bem embaixo! Bombas a caminho! Na mosca! Viva! Nós conseguimos! Será que eles se escaparam? Esperem! E... Essa foi por pouco! O Declis não sabe o que está fazendo! Outra explosão dessas pode fazer a montanha toda desabar! Eureka! Diamantes! Diamantes! Iupi! Oh não! Ele deve ter achado um filão! Sua próxima explosão vai arrancar um pedaço da montanha! Eu gostaria que realmente houvesse o grande espírito da montanha negra para sujentar o Declis! Talvez haja! Lembra-se daquela máscara assustadora lá da vila! Você realmente se superou desta vez, Emily! Parece um artigo genuíno! Eu não teria conseguido nada sem a ajuda de todos! É fantástico! Em todos os meus dias na África eu nunca vi nada parecido! Se isso não funcionar, eu não me chamo Bongo! Muito bem, gente! Cada um no seu lugar! Vocês sabem o que fazer! Eu vou explodir a tampa desta arca de tesouro e fazer chover diamantes! Mal posso esperar para ver a cara do pessoal da vila quando souberem que o Robain vem debaixo do seu nariz! Ah, eles terão uma grande surpresa! Quem foi que despertou o espírito da montanha negra? Oh, não! O espírito existe mesmo! Ah, fui eu! Desculpe se eu acordei, mas... Talvez nós possamos fazer um acordo! Está dando certo! Deixe este lugar e não volte nunca mais! Escute, pense melhor! Tenha uma fortuna em diamantes desta montanha! Eu, quer dizer, você pode ficar rico! Mas que idiota! Espere um pouco! O que é isso? Ah... Oi! Ah... Você novamente! Eu sempre soube que não haviam essas coisas de espíritos! Você está atrás do diamante e sua pirralha! Cuidado atrás de você! Quem você pensa que eu sou? Eu é que não vou cair nesse velho truque! Ah, não! Não pode ser! Me tirem daqui! Funcionou! Olha só como ele vai! Esperem um pouco! Se estamos todos aqui, então quem é que... E então o espírito da montanha negra veio e afugentou o Degler! Você é uma heroína! Vem brincar com a gente! Oba! Eu que eu gostaria! Essa história que você contou é maravilhosa! Obrigada! Parece que a Turma Ines se adaptou, afinal de contas! Estou tão feliz! Ela é uma preciosidade! Ei! Olha só essa pedra! Bem, o que você acha? Imagine só encontrar um dos maiores diamantes do mundo e não poder contar nada para ninguém! Nós prometemos manter segredos sobre os diamantes da montanha negra, lembra-se? E de qualquer forma, Alexander, há outras coisas que são mais preciosas que esses diamantes! Como verdadeiros amigos! Música 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 Água no deserto. Alexander, não beba tudo num gole só. Lembre-se do que a prima Siri disse. O deserto é como um pasto oceano sem água nenhuma. Será por isso que estou me sentindo tão mareado? Deve ser o sol, Alexander. Você devia ter colocado um chapéu. Muito obrigado, mas fica mais bonito em você. Falta muito para chegarmos ao acampamento, Siri? Eu espero que não. Eu estou preocupada com meu amigo Abdul e sua família. Tem estado tão quente aqui ultimamente que os poços estão secando em todo o deserto. Logo eles não terão mais água nenhuma. Mas já ouviu falar sobre um maravilhoso oásis no deserto repleto de água e plantas. Sim, mas até os maravilhosos oásis estão virando pó. Se conseguíssemos encontrar o oásis perdido. O oásis perdido? Sabe, tem uma linda antiga sobre esse lugar que fala de árvores e flores que crescem da areia como mágica. E água que jorra da pedra como uma fonte. O povo de dezembro está procurando este oásis há séculos. Cuidado! Isso! É, Simu! Uma tempestade de areia! Sentem-se e cubram seus rostos! Emily! Alexander! Já podem sair, a tempestade já passou! Perdi o meu cantinho. Estou com tanta sede. Calma, Alexander. Estamos todos com sede. Não se preocupe. A Ciri sabe como sobreviver no deserto. Na verdade, ela conhece o deserto como a Palma da Pata. E então, onde estamos, Ciri? De acordo com o sol se elevando no horizonte ao norte e o vento soprando para o sul nas grandes ondas do deserto, nós estamos perdidos. Onda! Aquilo ali é uma árvore? Emily! Você achou? São muitas árvores e bastante água! O último a chegar é um ovo podre! É incrível! O oasis perdido! Nós realmente o encontramos! Olhe! Onde foram parar? Foi uma miragem, Alexander. Você pensou ter visto água em muitas árvores, mas elas não estavam realmente aí. Eram apenas ondas de ar quente. Puxa! Está bem quente mesmo. Eu não sei não, Emily. Nós rimos perante grandes perigos, mas receio que desta vez é o deserto que será o último a rir. Não seja bobo, Alexander. Sei que nossa sorte vai mudar logo. O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Ciri, de onde é que está vindo esta linda música? É o Abduo! Isso é o Camilo Habib. Ciri! Eu estava achando que você e seus primos tivessem se perdido na tempestade. Ainda bem que você encontrou a gente. E os encontrei bem na hora. Olhem! Puxa! O que ela está fazendo? Não se preocupem. Ela está hipnotizada. Abduo consegue encantar as criaturas do deserto com sua maravilhosa música. Ele é melhor do que todos os encantadores de serpentes no mercado de Bagdad juntos. Eu posso apenas enfeitiçar cobras e pequenos lagartos. Bom, não é como se eu os fizesse agir como uma galinha. Ou então girar como um verdadeiro peão. E depois acordá-los com um estalar de dedos. Oh, não! Os ventos trazem outra tempestade. Temos que correr para o acampamento. Qual o problema, Alexander? Está passando mal? Não, 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 não. Eu estou ótimo. Eu acho. Já chegamos. Que centenas de escorpiões se aniem na sua barba. Que as moscas de mil camelos durmam nos seus lençóis. Eu não sou bobo, Salen. Nossos jarros de água estão quase vazios. Mesmo assim, eu soube que o céu está cheio com o poderoso rio Frates. Como posso saber que você não roubou água de nossos poços? Será que a sua sede chegou seus miolos, Khalid? Estamos tão desesperados por água quanto vocês. Um deserto a água é mais preciosa que ouro. Você não consegue sobreviver mais que um dia sem água quando está muito quente. Nossos jarros de água não estão cheios. Eles estão quase vazios. Eu também temo por minha família e pelo meu povo. Eu sei. Desculpe ter acusado você. Ah, meu filho, junte-se a nós. Vamos, meu velho amigo. Embora tenhamos pouco para beber, temos muito para comer. Por favor, junte-se a nós. Então amanhã você vai novamente procurar o oásis perdido, Khalid. Eu lhe desejo sorte. Siri, obrigada por dividir esta comida conosco. No deserto nenhum visitante se vai sem uma boa refeição ou um copo de água. Isso se tivermos. Talvez possamos encontrar o oásis perdido, Siri. Eu e eu somos ótimos em encontrar coisas. O que a lenda diz? Só que o oásis está protegido por guardiões dos passos do rei. Mas ninguém sabe o que isso significa. Guardiões dos passos do rei. Hum, acho que já ouvi essa frase antes, mas não me lembro onde. O meu povo não pode sobreviver sem água. Nós temos que achar água e ir logo. Talvez você pudesse hipnotizar o seu camelo Habib e fazê-lo encontrar água e trazê-la para cá. Eu li que pessoas e animais hipnotizados podem fazer coisas incríveis. Mas sabe, eu nunca tive sorte em hipnotizar animais grandes. Ora, Bitu, tenho certeza que você consegue. Bom, não custa tentar. Levante, vá para o deserto, traga água para cá. O suficiente para encher os jarros. Vá para o deserto, traga água para cá. Está funcionando. O Habib está hipnotizado. Eu acho que não. Vá para o deserto, traga água para cá. Nossa, desculpem. Hoje foi um longo dia. Você vem, Alexander? Alexander? Eu tenho a impressão de que o Alexander já está dormindo. Que estranho. Não é próprio dele não dizer boa noite. Levante, vá para o deserto. Vá para o deserto. Traga água para cá. Vá para encher os jarros d'água. Vá para o deserto. Traga água para cá. Vá para encher os jarros d'água. Vá para o deserto. Guarde bem o camelo com a água. Amanhã precisaremos de toda essa água se formos procurar o oásis perdido. Não temos outra alternativa. É a nossa última esperança. Coloque este corante sobre a corda. Se alguém tentar roubar a água, a cor vermelha que vai ficar nas mãos do ladrão revelará o culpado. Amanhã encontrarei o oásis perdido. Você enlouqueceu. Ninguém jamais encontrará o oásis perdido. Ele só existe nos sonhos das pessoas. Traga de volta água suficiente. Vá para encher os jarros d'água. Nós conseguimos, Habib. Eu o hipnotizei e você encontrou água. Agora, com um estalar de dedos, eu vou tirá-lo desse transe hipnótico. Onde estou? Eu nem me lembro de ter ido para a cama a noite passada. Oxa! A Emily tinha razão. Eu devia ter usado um chapéu. Alexander! Você não vai acreditar no que aconteceu. Acorde, seu Doninho. O que são essas manchas vermelhas em toda a sua roupa? Hã? Eu... Eu não sei. É o Sheik Khalid. Ele parece muito zangado. Sheik, sabe? Procuramos um camelo que sumiu do nosso acampamento. Ele tinha toda a nossa água. Lá está o nosso camelo. Esse camelo estava levando toda a nossa água. Mas agora as bolsas de pele de bode estão vazias. Enquanto seus jarros de água ficaram repentinamente cheios. Mas o que é isso? Mas como não pode ser? O que é isso? Não sei nada sobre isso. Mas dou-lhe minha palavra. Se alguém desgraçou nossa tribo ao roubar a água, eu vou entregá-la a você com minhas próprias mãos. Olha, o Obdus está com manchas vermelhas em toda a sua roupa também. Parece empregada de camundongo. Como pode ser isso? Vai, eu consegui. Eu consegui água para a gente. Oh, o garoto tem manchas do corante que colocamos na corda do camelo ontem à noite. Que pena, Cheque Salém. O seu próprio filho é um ladrão. Abdu, teve alguma coisa a ver com essa história de pegar a água? Não, pai. Eu quero dizer sim, mas não fui eu realmente. Eu hipnotizei o Habib e ele nos trouxe água. Viu, meu filho é inocente. Um pouco confuso, talvez. A história do menino é como uma tempestade de areia para esconder a verdade. As manchas vermelhas revelam que ele é culpado. Salém, entregue-o para mim. Não se preocupe, Abdu. Eu sei que você é inocente e de alguma forma vou provar isso. Nossa tribo decidirá a punição para esse crime. Oh, Emily. E agora o que vamos fazer? Oh, Abdu, o que eles vão fazer com ele? Calma, calma. Prometo que Alexander e eu chegaremos ao fundo disso. Como ele pode ter dormido com todo esse alvoroço? Eu não sei porque ele ainda não está fora da cama. Ele é um camundongo matutino. Siri, olha isso. Tem pegadas de camundongo perto do jarro de água. Você acha que um camundongo roubou a água? Bem, se houver um camundongo ladrão por aqui, Alexander e eu vamos encontrá-lo. As pegadas terminam aqui. Ah, Alexander. Você nunca dorme até tão tarde. Ah, agora estou muito melhor. O que você estava dizendo mesmo, Emily? Oh, Alexander, é o Abdu. Ele foi preso por roubar a água do Sheik Khalid. Abdu? Ladrão? Isso é ridículo. O Abdu está com as mesmas manchas vermelhas nas roupas que você. Alexander, como foi que sujou sua camisa tanto assim? Eu não sei, mas isso não é hora de falar sobre roupa suja. Temos que salvar o Abdu. Não se preocupe, Siri. Ebi e eu vamos logo encontrar o verdadeiro ladrão, não é, Emily? Mas, Alexander. Temos que ir na tenda do Sheik Khalid agora mesmo. Vamos! Não há tempo a perder. Vou pedir para o Habib levar a gente até onde eles prenderam o Abdu. Por que o prisioneiro come antes da gente? Primeiro rouba a nossa água e depois a comida. Só está faltando agora no mialo Sheik. Aposto que o Abdu está naquela tenda. Vamos! Habib, você está bem? Sim, mas eu não sei como me meti nessa encrenca. Tudo o que eu fiz foi tocar a minha flauta assim. E dizer para o Habib, vá para o deserto e traga-nos água suficiente. Pare e cheiro os jorros d'água. Alexander! Alexander! Nossa, ele está hipnotizado. Eu posso tirá-lo desse transe? Não, espere. Não foi o seu Camilo que você hipnotizou alguém à noite. Foi o Alexander. Ele trouxe a água. Talvez ele nos mostre onde está a água. Ótimo! Vocês trouxeram o Habib. Ele é o camelo mais rápido do deserto. Encontrar a água. Encontrar a água. Essa não. O Alexander está saindo. Se não nos apressarmos, nunca mais vamos conseguir segui-lo. Mas como vamos conseguir passar pelos guardas? Cadê nosso jantar? Ele só pensa na barriga deles. Siri, isso me dá uma ideia. Vem. Cubra essas tâmaras com o meu. Rápido. Tâmaras são mais doces que figos. Você enlouqueceu. Figos são mais doces que tâmaras. Este mel é muito gradento. Exatamente. Sabe o que dizem? Você consegue pegar mais moscas com mel que com vinagre. Pronto. Tudo certo. Bem na hora. Rápido, escondam-se. O prisioneiro nem tocou na comida. O que tem de rodo com essas tâmaras? Elas estão meio grudentas. O prisioneiro fugiu. O prisioneiro fugiu. Apera dele. Para onde ele foi? O grão foi por aí. Rápido, temos que pegá-lo. Vá para o deserto. Encontre água. Encha os jarros de água. Eu não entendo. Como as suas pegadas desapareceram? Está parecendo que elas desapareceram no ar. Habib. Habib. Puxa, que bom ver você. Ai, eu tropecei em alguma coisa muito dura. Parece uma antiga placa com alguma coisa escrita. As palmeiras parecem aquelas lá da duna. Talvez seja um mapa antigo. E olha só quanta água. Você acha que deve ter um poço por aqui? Ou talvez... O oásis perdido. Daqui, deixe-me dar uma olhada. Deixe-me dar uma olhada. Olhem. Que incrível. Encha os jarros de água. Aí está o Alexander. Encontrar água. E lá está o Sheik Khalid. É melhor sairmos daqui. Da que lado ele foi? Vocês dois olham aí bem. Eu vou por aqui. Alexander. Lá está ele. Oh, oh. Alexander, come! Volte! Não consegui. Não, onde estou? Não, não. Não. Emily. Siri. O que estou fazendo aqui? Espera um pouco. O que eu estou fazendo aqui? Fique parado, Alexander. Por favor. Alexander. Cadê você? Eu não poderei agradecer por me salvar dessa... Onde exatamente nós estamos? Alexander. O Abdul tentou hipnotizar Habib. Mas em vez disso ele hipnotizou você. E você foi para o deserto procurar água. Água suficiente para encher os jarros de água. Agora me lembro. Abdul estava tocando sua flauta. E... Puxa. Que embaraçoso. Não fique embaraçado, Alexander. Afinal de contas você realmente encontrou água, Holly. Ah, água. Refrescante. Que delícia. A água está saindo daquele buraco lá. Venham. Alexander. Há um imenso lugar aqui. Uou. Eles parecem exatamente as famosas estátuas de pedra sobre as quais eu li que estavam no palácio da antiga Síria. Eles guardavam as entradas dos palácios dos reis e eram chamados de guardiões de... Espera aí. Siri. Siri. O que você disse sobre a lenda do oásis perdido? Dizem que o oásis perdido era guardado pelos... Guardado pelos guardiões dos passos do rei. Mas aqui não há oásis nenhum. Alexander. Dá uma olhada nisso. Parece uma língua antiga. Com uma parte da mensagem nesta estátua. E a outra parte na outra. Mas eu não consigo entender. Está escondida sob esta estranha pedra. Se conseguirmos movê-la... Sim, me ajude. Alexander, não. Atul. Olhe. Nós encontramos o Alexander. E ele voltou a ser o que era. Oh, aí estão vocês. Esta é uma antiga forma de escrita chamada cuneiforme. Já vi esses símbolos antes. Vamos ver. Este aqui significa jardim suspenso. O que significa este aqui, sim? Olhe. É lindo. Parecem exatamente os jardins suspensos da Babilônia. Uma das sete maravilhas do mundo. São jardins suspensos. Eles foram construídos pelo rei Nabucodonosor, com a água do rio Eufrates. Abdu, você encontrou o oásis perdido. Eu entendi. Você não roubou a minha água. Veio aqui para encher os jarros de água. Não. O senhor não entende. Filho, eu bebo este cintilante presente da Terra em homenagem a você e a sua grande descoberta. A partir de hoje, ele será conhecido como oásis de Abdu. Obrigado, Sheik Khalid. Eu estou honrado. Esta não foi uma visita maravilhosa ao deserto, Alexander Sim, mestre Quais são as suas ordens? Oh, não O que está acontecendo de novo? Você está hipnotizado Oh, Emily Você, você devia ter visto só a sua cara É como a minha avó sempre dizia, mas vale prevenir que remediar O que é isso? O que está acontecendo de novo? O que está acontecendo de novo? Camundongos em Clondike Bom, Alexander, imagine só! Logo estaremos em Dawson City e nos encontraremos com o nosso Primo Ned! E participaremos de uma corrida à ouro em Hyundai! Agora eu entendo porque eles chamam isso de corrida ao ouro, Emily! Eu acho que chegamos mesmo! Nem acredito que finalmente estejamos aqui, no Yukon, Canadá! Tem que pensar que toda essa gente viajou toda essa distância só para ter a oportunidade de ficar ricos! Emily! Segure-se, Emily! Estou indo! Esta caneca dará um bom barco! A água está geladíssima! Emily! A correntesa está muito forte! Não vamos conseguir encostar na margem! O que está acontecendo? Olá! É o Primo Ned! Obrigado! Minha querida Prima Emily! E Primo Alexander! Bem-vindos a Dawson City! Vamos! Puxa vida, Ned! Um aperto de mão seria suficiente! Quero que conheça o meu amigo Daniel! Nós viajamos juntos desde São Francisco! Daniel! Daniel! Quero que conheça meus primos Emily e Alexander! Primos, este é meu amigo Daniel Johnson! É um prazer conhecê-los! Qualquer amigo do Primo Ned é nosso amigo também! É um prazer conhecê-lo, Daniel! Nós demoramos quase um ano para chegar aqui, mas vai valer a pena! Quando meu avô morreu, ele nos deixou um certificado! Ele disse que nós podemos garimpar ouro num certo trecho na terra de Klondike! Este mapa mostra como chegar lá! Ele também deixou para o neto isto! Uma pepita de ouro! O vovô a encontrou na sua terra! Assim que chegarmos na sua terra, na colina do ouro, haverão muitas mais! Eu sei disso! Colina do ouro? Eu tenho um mapa também! Quem me deu foi meu tio Bisabon Jeremias! Para que tesouro será que ele me levará? Trata-se de uma fortuna dupla! Nossa, mas que aventura! Vamos esperar que encontremos duas montanhas de ouro também! Vamos, filho! Vamos para o escritório que administra os logs! Temos que providenciar os equipamentos de garimpo! Vamos! A corrida do ouro está começando! Aham! Mas que golpe de sorte! Um mapa do tesouro dando sopa! Primeiro um banho na água gelada e agora um banho de lama! Senhoras e senhores! Tentem a sua sorte! Encontrem o queijo e ganhem o prêmio! Ah! Um bom garimpeiro veio jogar! Há muito queijo para ganhar! Queijo? Eu estou com fome! Ah! É por aqui mesmo! Aí está o escritório dos lotes! Alguém aí vai nos ajudar! Pra onde o Ned foi? Deve estar vendo vitrines! Vamos! Vamos alcançar o Ned! Este é o seu dia de sorte, senhor! Eu vou colocar este delicioso queijo sobre um desses copos! Basta adivinhar em que copo o queijo está e é seu! Apenas um centavo para jogar! Apenas um centavo? Tome aqui! Bom prazer! Obrigado pelo dinheiro da caixa registradora, senhor! E quando alguém chegar aqui, eu já estarei bem longe! Pois não, senhores! Teremos informações sobre o nosso lote! Pode nos dizer como chegar na colina do ouro? Eu não tenho a menor ideia! Quer dizer, eu sei! Eu estou fechado para o almoço! Voltem mais tarde! Mas viemos dos Estados Unidos para garimpar no lote do meu pai! Ele nos deixou isto! Ouro! O que é mesmo que estava dizendo sobre um lote? Deixe-me ver isso aqui! O meu certificado! Que barulho foi esse? Isso? É camundongos! Camundongos? Eu tenho certeza que não! É... Sabe o que é? Parece que é uma onda de falsificação de lote circulando pela cidade! Se vocês não registrarem sua escritura com o devido selo... Bem, a polícia montada que cuida da fronteira vai deter vocês e mandá-los de volta! Pode pôr o selo para nós? Oh claro! Eu adoraria! Por que vocês não dão uma corridinha até o armazém geral e compram alguns mantimentos? Venha! Vamos ver que barulho foi aquele! Pode deixar que eu cuido de tudo! Silêncio seus coletores! Senão eu teria que ir ai dentro e cuidar de vocês! Está bem senhor! Mais uma vez! Encontre o queijo e o queijo será seu! Está bem! Mais uma tentativa! Está debaixo desta! Está certo! Novamente temos um vencedor! Delicioso! Estou pronto para jogar de novo! Isso é tão fácil! Mas estão acabando todas as minhas moedas! Hum! Vamos ver! Sou um rato razoável! Eu vou deixá-lo jogar se tiver mais alguma coisa de valor! Ah! Que tal esse mapa? Oh não! Eu não posso! Bom! Então eu vou fazer uma coisa! Se você vencer, você pode ficar com o queijo e ter o seu mapa de volta! Eu vou fazer para mim uma cópia deste mapa! Irei para a colina do ouro e pegaria um pouco de ouro eu mesmo! Silêncio! Se não ficar quieto vai se arrepender! Ah! Este certificado só tem validade de um ano! Inspira daqui dois dias! Se eu conseguir mantê-los longe de lá, o norte deles estará à disposição de quem pegar! Temos que avisar o Danny! Ah! 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 Olha aqui! Ah! Ah! Sim! Sim senhor! E que posso ajudá-los? Eu sou o Sargento Sam Steele da Real Polícia Montada do Canadá! Este é o famoso Sup Smith! O criminoso mais procurado deste lado do Paço Chilicunt! Você ouviu? Não senhor! Nunca ouvi na minha vida! Espero nunca ver senhor! Mas olha! Escuta senhor! Eu ficarei de olho senhor! Pode ficar tranquilo! Alguma coisa nesse homem me parece familiar! Vamos! Ei! É um sujeito com cara de mal! Mas se eu vir com certeza informarei! É hora de fazer uns desenhos! Ele é Sophie Smith! Aposto que esse criminoso espertalhão está aqui por perto! Escondido bem debaixo do nosso nariz! Mas se ele estiver eu vou encontrá-lo! Pode ter certeza disso! Ufa! Consegui enganá-lo! Hehehehe! Agora é hora de ir para a Colina do Ouro! Vamos achar o Danny! E duas bars por favor! Danny! Danny! O que foi? Nós temos que alertá-lo Danny! Aquele homem para quem vocês deram o documento do lote não é o oficial! Ele fez uma cópia do seu mapa e está atrás do seu ouro! Eu tenho que detê-lo! Vamos! O que está esperando? Você ganhou todas as vezes! Oh! Acho que você tem razão! É um jogo bem fácil! Não tem jeito mesmo de eu perder! Exatamente! Basta encontrar o queijo e você pode pegar o seu mapa! Passa a sua escolha! Vamos ver! Está... Debaixo deste aqui! Ah! Desculpe, mas você perdeu! Está redondamente enganado! E isso significa que o mapa é meu! Ned! Ned! Onde você estava? Os Johnsons estão tendo má sorte! Eu também! Eu acabei de perder meu mapa para aquele rato! Que rato? Aquele rato? Ele estava aqui agora mesmo! Ned! Esse rato estava usando um disfarce mal feito! Chapéu? Barba falsa? Óculos? Hã? Sim! Sem rabo não vale nada! Ele é um trapaceiro, Ned! Você nunca poderia ter ganho dele! Eu não acredito! Quando eu... Hã? Lá está ele! Vamos subir e pegá-lo! Hã? 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 Olhe! St. Smith! Adios, amigos! Dany! Temos que nos apressar! Dany! Onde você está? Dany! Onde você está? Assistiu da Real Polícia Montada do Canadá ao seu dispor! Estamos procurando o nosso filho! Nós o encontraremos, senhora! Eu não entendo onde lhe pode ter ido! A menos que... Tenha voltado para o escritório de Lottes para pegar a nossa escritura! Uma carona! Alguém aqui? Quem fez isso com você? Ei! Está procurando suprimentos? Seja bem-vindo aqui! Isso se você quiser trocar o seu cavalo! Negócio fechado! Eu estou cansado disso! Vou voltar para minha casa! Ele me amarrou! É o St. Smith! Estou atrás dele há muito tempo! Ele copiou o mapa e foi para a Colina do Ouro! O nosso Lott! Vamos! Mas e o Dany? Eu devia ter ficado com o cavalo! Lá está! É o Soap! Pare! Mas o que foi isso? Ah, ótimo! É aquele garotinho intrometido! Puxa! Isso me pareceu um trovão! Não é um trovão! É uma... Avalanche! O que aconteceu? É um trovão! E aí? Não! É um trovão! É isso que estou fazendo! Não tem mais que fazer uma corrida! Não tem mais que fazer uma corrida! É isso que está acontecendo! É, pelo menos aquela avalanche deu um jeito naquele intrometido Será necessário mais do que uma avalanche para deter esse aventureiro de Kondark Primeiro água gelada, depois lama, agora neve Estou chegando perto Ah, lá está minha carona Poderá me ajudar Houve uma avalanche aqui, mas o seu filho escapou dela, vamos! Ei! Ah, urso! Não me coma! Eu estou apenas de passagem Ei, espere um pouco, você não é tão assustador preso aí nessa jaula, não é? Eu estou te assustando, filhote! Depressa, por aqui! Ele está fugindo! Isso mesmo, garoto! É melhor eu ir andando! Chegamos tarde demais! Ele está fugindo e não temos um barco! Deve haver algo que possamos usar Eu já sei! Seu filho deve ter ido em direção ao rio, se nos apressarmos, chegaremos lá rápido Tudo certo! Como mágica, uma carroça vira um barco! Eu não vou andar nisso aí! Ei! Esperem por mim! O que foi isso? Espera aqui que nós vamos descobrir Oh, olha só esse coitadinho! Ele foi capturado e enjaulado Ele deve ter sido separado da sua mãe Nós temos que tirá-lo daí Pronto, não se preocupe Você está livre? Vai encontrar a sua mãe Não tenha medo, primo Olha, lá está o nosso monstro Agora vamos pegar o soco Acho que ele quer ir com a gente Quer ir com a gente? Talvez a gente encontre a sua mãe Não, não, não! Não tem lugar! Pula aqui Água gelada, lama, neve E agora pelo molhado Vamos te dar um nome Que tal, Cody? Segurem-se! Temos que passar por essas corredeiras Aqui parece um bom local para a campanha Espero que não encontremos mais nenhum problema Arrugelada, lama, neve, pelo molhado, corredeiras E agora? Olhem lá! Encontramos o barco daquele pati Eu estou vendo uma fogueira Vamos! Um urso? Sim, essas pegadas são frescas Eu diria que estão a menos de meia hora na nossa frente Primeiro uma sonequinha E depois eu vou pegar o meu... Boa noite, boa noite, meu mapinha do tesouro É hora de pegar aqueles mapas de volta Deixe-me comigo Será um prazer Abra cadabra! O mapa do tênue está aqui Meu mapa! Alguém surreptou meu mapa! O que foi isso? Um rato? Eu vou ensiná-lo a não perturbar o meu sono Isso não é nada bom Volte aqui, seu rato sujo Vamos sair daqui logo Não adianta se esconder... Bom trabalho Eu vi aquele garoto com a Emily e o Alexander Aposto que eles roubaram meu mapa Onde está meu mapa? Meu mapa! Ele sumiu! Deve ter sido aquele garoto Ele pegou o meu mapa Ele pegou o meu mapa Espere por mim Colina do Ouro Volte aqui com o meu mapa E o meu também Ah, ursinho bonitinho Que bonitinho filatinho de ursinho Eu fico com isso Ele pegou o meu mapa De novo? Vocês dois pegam o sem-rabo Eu vou ajudar o dele Nenhum camundongo é páreo para um rato como eu O que você disse, sem-rabo? Sem-rabo não vale nada Considere-se molhado Ele está todo lavado, Alexander Um batife derrotado E eu a caminho Vamos ajudar o dele Não se preocupe, garotinho Não vou machucá-lo Te peguei Ah, você deve achar que eu sou bobo em cair nesse tipo de truque Para trás Você Agora É só você e Uma enorme mãe ursa Olha só que feliz reunião, primo Adeus, Cody Danny Mãe Pai Graças a Deus Você está bem O Sargento Steel nos ajudou a encontrá-lo Eu desisto Pode me levar Mas me proteja daquela ursa Soap, Smith Você está preso Vai cair outra nevasca É melhor irmos embora Tem um posto da patrulha aqui por perto Espere Tem mais uma coisa que eu preciso fazer É bem aqui Eu tenho certeza É minha Estou dizendo que é minha É minha Ah, não é não É minha O que foi, meu filho? Nós achamos ouro Ah, tudo isso por causa de um urso Ah Bom, eu diria que assim que esta tempestade passar E vocês puderem voltar para o campo de ouro Ficarão muito ricos Eu não acredito O local fica no próprio poço da polícia montada E o tesouro do meu tio bisavô Deve estar bem aqui em barra Uma tábua solta Eu encontrei Encontrei o tesouro E que tesouro? É melhor do que ouro, primos É um queijo cheddar envelhecido É só para mostrar, Alexander Que nem tudo que reluz é ouro Está certa, cara Emily Às vezes é cheddar Uh, oh, não é? Ah Música 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 Tudo o que quero para o Natal. Música Meio dia da véspera de Natal. Sabe o que isso significa, querido? É hora de carregar o trenó de brinquedos. Mas... E quanto a essa carta? Música Você vai pensar em alguma coisa? Sempre pensa. Noelle, o Donner está pronto e esperando. Eu já estou indo, Senhora Noel. Vamos, primos. Temos que ir à Lapilândia buscar as renas do Papai Noel. Música Transportar as renas do Papai Noel no meu porta-malas foi fácil. Essa coisa toda vai acabar me deixando milionário. Música 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 Estão ouvindo os sinos de trenó? Papai Noel já deve estar aqui. Beat, sabe que o Papai Noel não vem antes que todos estejam dormindo. Agora venha me ajudar com a árvore de Natal. Pronto. Assim que seu pai chegar da fábrica de brinquedos, nós podemos começar a decorar a árvore. Eu detesto aquela fábrica. O malvado daquele velho, o Sr. Harry, que sempre faz o Papai chegar atrasado. Eu não sei por que o Papai tem que trabalhar lá. Todo mundo sabe que os brinquedos que ele mesmo faz são melhores do que o que ele faz lá na fábrica. Por que não vai lá ver se seu pai vai parar de trabalhar mais cedo hoje? Acha que tem essa possibilidade? Bem, afinal de contas, é véspera de Natal. Eu já estou indo. Música Por que as renas ficam na Lapilândia, Noelle? É de lá que elas vêm. Depois que todos os brinquedos são entregues, elas ficam lá até o próximo Natal. Segure-se todos! Já tem. Como a dona enxerga para onde está indo com toda essa neve? Ela não precisa ver. As renas têm um inacreditável senso de direção. Música Vem ser! Conecta! Vite! Jaime! Alexander! As renas! Elas sumiram! Olhem! Donner achou alguma coisa! É um soldadinho de brinquedo. Aqui atrás diz fábrica de brinquedos Haric. Olhem! Tem umas pegadas aqui. Que terminam nessas marcas de pneus. Se o Papai Noel não tiver a sua reina, ele não poderá entregar os brinquedos de Natal. Acha que a Donner pode seguir essas marcas de pneus? Claro! Donner é o melhor conhecedor de pegadas do Papai Noel. É assim que o Papai Noel encontra a casa de todo mundo no Natal. Então vamos! Em frente, Donner! Oh, desculpe, Bits. Mas pai, é noite de Natal. Todos terão que trabalhar até tarde hoje. O Sr. Hanric insistiu. Você e sua mãe decoram a árvore sozinhas. Amanhã passaremos o dia todos juntos. Eu prometo. Não vai, não. O Sr. Vai ter que trabalhar no dia de Natal também. As marcas de pneus terminam nesta fábrica. Oi! E o mesmo símbolo que estava nas costas daquele soldadinho de chumbo. Donner, você se esconde atrás desses arbustos enquanto nós vamos investigar. Vamos lá! Vamos lá! Alexander, não é hora de ficar brincando com essa porta grande. Você ouviu isso? Eu reconheço esses sinos de trenô em qualquer lugar. Vamos! Papai, sempre tem que trabalhar. O Papai Noel não vai conseguir dar o meu presente. Eu sei disso. Isso parece... Papai Noel, você está aqui? Olhem! Para trás, sua rena boba! São as renas! Para trás, Tristan, cancer, ou seja lá qual for o seu nome! Nós temos que salvá-las. O quê? Quem está aí? Lumpy? Lumpy! Vamos ver que barulho é esse. Tudo bem. Estamos aqui para salvar as renas do Papai Noel. Eu sou Emily, esta é Noel e este é o Alexander. Sou o Beatty. Meu pai trabalha aqui na fábrica de brinquedos do Sr. Hulk. Era o dono da fábrica que estava trancando as renas do Papai Noel. É! Ótimo! Ele deixou a porta destrancada. Vou tirá-las de lá. Você abre a porta. Eu te peguei agora. Eu te peguei agora. Vamos, Beatty. As renas, rápido. Tem alguma coisa acontecendo por aqui. Eu não consigo alcançar a fechadura. Droga! Esqueci de trancar a porta. Não há tempo. Ele está vindo. Rápido, esconda-se. Agora que as renas do Papai Noel estão trancadas à chave, a única coisa que vai subir esta noite é o preço dos meus brinquedos. Vamos, Lupe. E agora? Jamais pegaremos a chave. Eu vou contar para o meu pai. Ele saberá o que fazer. Esperem aqui. Papai! Pedersen, por que esses brinquedos ainda não estão embalados? Eles estão com defeitos, senhor. Defeitos? Meus brinquedos não são bons? Muitos deles têm a cabeça virada. E eles marcham em círculos. Eu já vi soldados de verdade fazerem isso. Podem embalar. Mas... Mas e quanto aos peões, senhor? Estão com defeito também. Eles não giram. E muitas bonecas dizem papai ao invés de mamãe. Papai! Você parou a linha de montagem, hein? Ninguém pode mexer nessa alavanca. Nunca! Mas, senhor, se não fabricarmos brinquedos melhores, ninguém vai comprá-los. É aí que você se engana. Pedersen, no dia após o Natal, todos estarão implorando para comprar meus brinquedos. Um dia depois do Natal, senhor? Eu não compreendo. Pode acreditar, Pedersen. Depois do Natal, eu vou ficar rico. E tem mais. Diga para todo mundo que terão que trabalhar no Natal. Vocês estão trabalhando devagar demais. Mas, senhor! Pobre papai! O senhor Henrik vai fazer ele ficar trabalhando aqui para sempre. Só temos uma opção agora. Temos que pegar aquela chave ou nunca mais haverá Natal. Onde estão elas? Elas virão. Vamos, é o seu grande dia, querido. Repita comigo. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ora, Papai Noel, você pode fazer melhor do que isso. Tente de novo. Ho, 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 ho! Agora isso é melhor. Precisamos conseguir a chave. Se quisermos libertar as renas, há tempo para a noite de Natal. Tenha uma ideia. Pede você e a Noelle e vão até o piso da fábrica e fazem alguma coisa para atrair a atenção do Henrik. Temos que fazer o Henrik tirar o seu paletó para que possamos pegar a chave. Nos encontraremos onde as renas estão presas. Graças a do Papai Noel não me entregar seus presentes, os pais ficarão desesperados para comprar meus brinquedos. Embora tenhamos que fazer o Henrik tirar o casaco, temos que agir em silêncio. Não queremos acordar o Lump. E se fizéssemos sentir que o verão é aqui dentro? Afaste-se porque isso vai ficar quente. Nesta época, no ano que vem, todos já terão se esquecido de Papai Noel. E sabe de uma coisa, Lump? Bem feito para o Papai Noel. Afinal de contas, nenhuma vez ele me deu o que eu queria de Natal. Emily, está dando certo! Todos os anos que eu escrevia para o Papai Noel, tudo o que eu queria no Natal era um tobogã, um torpedo super. Ele nunca se lembrou de me fazer um. Nossa, mas que triste! Não podemos nos esquecer que ele é quem está tentando colocar um fim no Natal. Vamos ficar na posição. Vamos lá. Isso vai fazer aquele ganancioso do Sr. Henrik sair correndo. Talvez se eu escrevesse para o Papai Noel só mais uma vez. As máquinas? Alguém parou a linha de montagem? Quem se atreveu a tocar naquela alavanca? Vou pegar a chave e estaremos fora daqui a um segundo. Alexander, o gato, Lupe. Não se preocupe, esse velho saco de pulgas nunca vai acordar. Alexander! Não se preocupe, Alexander. Ele deve estar sonhando. É só não fazer movimentos repentinos. O chastrilo lá fora. O que eu estava pensando quando tirei meu casaco? Peguei! Lumpy, por que não faz alguma coisa útil? Como caçar camundongos? Lumpy, era seu nome quando era gatinho ou é porque o Papai Noel sempre deixou um torrão de carvão da sua ameia? Ederson, quantas vezes tenho que lhe dizer, ninguém mexe nessa alavanca nunca! Só mais um pouquinho... Eu peguei! Lumpy, escolhe alguém do seu tamanho, ouviu bem? Ei! O que está acontecendo por aqui? Papai! Na mosca! O que estão fazendo sentados? Voltem ao trabalho! Não podemos? É, a alavanca sumiu. O quê? Ederson, onde está a alavanca? Não sei, senhor. Quando vi, ela tinha sumido. Desapareceu. Obrigado, Noelle. Agora voltem ao trabalho, bando de vagabundos. Alexander, nós temos que pegar a chave. Poxa, mas que coisa desagradável. Acho que é pior, como fica. Falei cedo demais. Ah! 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 Não foi isso que quis dizer quando falei que queria uma roupa nova para o Natal. Vamos correr para os fundos da fábrica. Beat, tem uma porta grande no local de carregamento. Você pode abri-la puxando uma corrente e uma folia. É assim que nós tiraremos as renas daqui. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo por aqui. Você vem comigo! Está enterrada. Só mais um pouquinho. Muito bem. Pra mim já chega. Não quero mais saber disso. Bom, acho que ensinei pra ele. Alexander, acho que elas podem ter alguma coisa a ver com isso. Príncer! Príncer! Estou tão contente que vocês estejam bem. Agora, Príncer, você e os outros venham atrás de mim. Alexander, esta é a Príncer. Seja lá qual for, o importante é que a gente saia daqui em silêncio como camundongos. Segure-se, Alexander! Beat, o que está fazendo aqui? Ele está tentando arruinar o Natal. Ele rapidou as renas do Papai Noel. Eu arruinar o Natal? Eu amo o Natal! Ele está mentindo, pai. Eu posso provar. Uau, vejam! As renas do Papai Noel! Uau! A porta! Oi! Parem! Essa porta é minha. Não podem abri-la, menos que eu diga que podem. Empurra! Não, não! O que eu vou fazer? Se todos nós puxarmos juntos, acho que poderemos abrir a porta e... Não abram essa porta! Estou avisando! Ou vai fazer o quê? Vai nos fazer trabalhar oito dias por semana? Ei! Puxa! Por aqui, Blitz, hein? Oh, viva! Vocês conseguiram o que queriam? Terão o Natal e o dia de folga. Por quê? Estão despedidos! Oh, eles perderam seus empregos. Mas isso é terrível. Vamos, prima. Temos que ir. O que eu fiz? No Early, Emily, Alexander, Estamos agradecidos que tenham resgatado as renas. Mas é uma pena que esse tal de Sr. Henrik tenha despedido todo mundo. Você disse Henrik? Havia um menino chamado Henrik que todo ano escrevia pedido um tobogã Torpedo Super. Ele mesmo! Nós sempre tentamos achar um jeito de dar esse tobogã pra ele. Mas ele era mal criado demais. Em todos esses anos, ele foi a única criança cujo desejo nós não atendemos. O dele, o dessa menininha que quer que seu pai não trabalhe tanto. Hum, Papai Noel, posso ler essa carta? Anda, Beat! Papai Noel, se mudássemos um pouquinho essa sua regra de mal e bem comportado, sei como todos podem receber o que pediram de Natal. Nós estamos querendo mudar isso há anos. Afinal, mesmo se as crianças forem mal criadas, às vezes devem receber presente de Natal. Oh, meu Deus, este é o primeiro Natal em anos que eu não trabalhei. E será que não pode me deixar dormir, pelo menos desta vez? Ah, está bem, vou deixar você sair. Ah! Um tobogã Torpedo Super! Para o Henrik, de Papai Noel. Ele lembrou! Ele se lembrou de mim! Mesmo depois de todas as maldades que fiz com todo mundo! Eh, já sei o que fazer! Por a casa de bonecas! Que linda! Qual é o problema, Beatty? Não era isso que queria no Natal? Ele escreveu pro Papai Noel, querendo que o papai parasse de trabalhar tanto, Papai Noel me deu o que eu queria, mas fez o papai perder o emprego. Ah, Beatty, não foi você que fez o papai perder o emprego. Não, Beatty. Foi por causa daquele malvado do senhor... Quem será que é? Feliz Natal! Feliz Natal? Senhor Henrik, não compreendo. O senhor não... Eu sei o que você vai dizer, Carl, e sei bem que mereço. Isso é incrível! Onde você comprou? Meu pai que fez! Ele é um ótimo fabricante de brinquedos! Sim! É mesmo! Carl, você gostaria de desenhar os brinquedos para mim? Você tinha razão. Temos que fazer brinquedos melhores ou ninguém vai comprá-los. Eu vou recontratar você e todos os outros. Mas chega! De trabalhar nos finais de semana ou fazer hora extra. Nós faremos brinquedos como devem ser feitos. Com amor e carinho. Oh, papai! O papai Noel realizou o meu desejo de Natal. Agora que está tudo acertado. Vem, quero dar uma volta no meu brinquedo novinho. Esta é a última foto. Agora o álbum deste ano está completo. Toma, prima. E eu tenho uma coisa para você, Alexander. Um novo álbum. É perfeito. Uma escova de cabelos? É para o seu novo penteado. Muito engraçado, Emily. Alexander. E foi? Feliz Natal. Um feliz Natal para você, Emily. E um feliz ano novo. O que é 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 o que Música Música Eu adoro o campo E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As feitas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos sempre estamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mundongos no campo e na cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal Os camundongos matadores Oh Alexander É maravilhoso estar aqui na Espanha Com certeza Emily Olá Olá Bem-vindos a Pamplona Prima Carmen Que gentileza sua nos convidar Estou contente que tenha chegado A tempo para a festa É uma comemoração Com desfiles Fogos de artifício E também Dança flamenca Olé Puxa Isso parece maravilhoso É o que eu diga Temos estado tão ocupados ultimamente Que estou procurando uma oportunidade Para apenas sentar e relaxar Alexander Cuidado O que? Uou Esse touro está louco Um touro louco Ponha meu primo no chão Seu touro grandalhão Porra Ei Alexander Olhe para onde está indo Eu não sei como dirigir essa coisa Isso dá pra ser Que tal se a gente ficasse Amigos Hein garotão Eu acho que não Segura aí prima É isso que eu estou tentando fazer Oh não De novo não Acho que eu não gosto da espanha Vi que você conheceu um dos touros mais famosos O touro espanhol Alexander Você está bem? Acho que sim Primos Esta é minha amiga Rosa Rosa Conhece a Emily E o Alexander Prazer em conhecê-la Oxe Os touros na Espanha não são amigáveis Como os que tem lá na fazenda da Emily Eles são touros de briga E são muito perigosos Sabe? Mas não são como o meu tourinho Bernardo Ele é bem mansinho Como um carneiro A Rosa entende tudo de touros Seu pai é el matador O mais famoso toureiro de toda Espanha Sim Mas eu gostaria que ele parasse de fazer touradas Antes que ele se machuque Ah Mas eu não sei como Não se preocupe Rosa Quando se deseja alguma coisa Se consegue Nós vamos ajudar você Vocês não conhecem meu papai Vamos Eu vou mostrar pra vocês Lá está o pai dela El matador O príncipe das touradas Ele está treinando para a grande tourada Puxa Seu pai fica muito bonito Naquela roupa de toureiro Você precisa me dar o nome do alfaiate dele Ei Pra onde a Rosa foi? Ela estava aqui agora mesmo Oh Ela conhece o caminho por trás da plaça de touros Não se preocupem Vale Oh Oh não Papai Papai Pare por favor Rosa Volte Oh Eu nem quero ver Rosa Cuidado Cuidado Atrás de você Não podemos ficar aqui parados Temos que fazer alguma coisa Vamos Vamos Oh 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 Papai Segure-se firme Rosa Por favor Me prometa que nunca mais fará isso O seu lugar não é aqui na tourada Nem o seu papai Eu sei que detesto touradas assim como eu É tem razão Eu jamais poderia enganar a minha filhinha Sabe tudo que eu sempre quis foi ser um fazendeiro Então vamos pegar o Bernardo e nos mudar para uma fazenda Mas não é tão fácil assim, minha pequena O meu pai era um toureiro E o meu avô também Todos na nossa família foram se sucedendo em touradas É uma tradição, minha pequena Bom, eu não vou nunca E nós podemos mudar essa tradição Rosa, volte aqui Precisamos encontrar uma forma de ajudá-la Para onde ela está indo? Eu sei para onde Quando a Rosa está triste Ela vai visitar o Bernardo Vengan Visitar outro touro? Eu acho que não Não precisamos ter medo do Bernardo Somos bons amigos Ele adora camundongos Um touro que gosta de camundongos Isso eu preciso ver Ai, é o gato Corran Caetano está tentando me pegar mais tempo Mas nunca conseguiu E nunca conseguirá Olá, Caetano Estame procurando Para aqui Uh Iuhuuu Ué 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 Com licença, por favor Abram passagem! Estou passando! Olé! Cuidado! Aí vem ele! Eu acho que o Caetano precisa de umas aulas de dança. Parece que é a Roça. Quanto que eu quero, Bernardo, é que papai e eu estejamos seguros e felizes. Sim, você também, Bernardo. Rosa, você está bem? Bernardo, eu quero que conheça meus novos amigos. Emily e Alexander. Este é Bernardo, o touro mais massa de toda a Espanha. Ai, mas que simpático. Alexander, venha cumprimentá-lo. Oi, prazer em conhecê-lo. Ora, Alexander, não seja tão bobo. O Bernardo é amigo e todos nós vamos ter que ficar juntos para ajudar a Rosa e o seu pai. Mas não é apenas pelo meu pai. A vida de Bernardo corre perigo também. Ele já tem quatro anos agora e ele tem idade suficiente para ir à Arena de Touros. Não podemos deixar isso acontecer. Ele é um membro da família e o seu pai sabe que ele não é como os outros touros. Eu não suportaria perder os dois, o papai e o Bernardo, numa tourada. Rosa, tente não se preocupar. A Emily está certa. E de qualquer forma, esta não é hora de ficar triste. A fiesta já vai começar. A fiesta já aconteceu há 400 anos. É a comemoração mais alegre de toda a Espanha. Eu adoro uma boa festa. Olé! Vou trazer umas nossas para o Bernardo para ele se divertir com a fiesta também. Bernardo! Ei, Manolo! Você viu isso? É uma lista dos touros que vão participar das touradas amanhã e Bernardo está nela! Isso deve ser piada! Escolheram o Bernardo para lutar com o é o matador? Aquele boi não é um touro, é um palhaço! Não pode ser verdade! Temos que impedir isso! Rápido! Vem, Gang! Papai? Onde está o Bernardo? O que aconteceu? Desculpe, minha pequena. É que o Bernardo foi um dos touros escolhidos para participar da tourada amanhã. Mas você não pode lutar com o Bernardo! Rosa, eu gostaria de não precisar fazer isso, mas eu sou o matador. Eu fui preparado para as touradas na arena assim como os touros. Eu não vou permitir que eles levem o Bernardo! Nunca! Nunca! E para cá que eles trazem os touros antes das touradas? Os touros ficam preços a noite toda. Ao amanhecer eles correm pelas ruas em direção à arena. Isso parece horrível! Temos que achar um jeito de pegar a chave daquele guarda. Para que possamos salvar o Bernardo. Mas como? Todos os dias, na parte mais quente da tarde, o país todo para e vai dormir. É a chamada siesta. É a minha hora favorita, porque os camundongos espanhóis podem aproveitar. Vengan! Segurem firme! Acho que está na hora do Alexander fazer um rechime. Fiquem firme! Tudo bem! Ufa! Essa foi por pouco. Podem puxar! Oh, não! Muito bem, Alexander! Pegar foi a parte mais fácil. O que quer dizer com isso? Agora temos que encontrar o Bernardo neste lugar horrível. O que foi isso? Parece um touro. Tomem cuidado. É um lugar perigoso para camundongos. Dá para você repetir? Cuidado! É um touro! Está vindo para cá! Rosa! O que está fazendo aqui? Eu vim salvar o Bernardo! Estou chamando por ele! Nós viemos salvá-lo também! Estamos com a chave! É o Bernardo! Por aqui! Ei! Não esqueça! A chave! Oh, Bernardo! Temos que tirar você daí! Ei! Obrigado, grandão! Está pronto para sair daí? Pronto! Meu pobre bebê! Vamos rápido! Antes que alguém acorde! Por aqui! Bernardo, o que foi? Parece que o Bernardo fez alguns amigos. Ele não vai embora sem seus novos amigos. Rosa, você e o Bernardo libertam os outros touros o mais rápido que puderem. Nós vamos ficar vigiando. Espero que a Rosa se apresse. Quanto mais cedo sairmos daqui, melhor. Mas não sigo assim! Quando o gato vai aprender que ele não é páreo para camundongos? Ei, companheiro! De onde somos, nós temos um bom nome para chatos como você! Gato Medroso! Gato Medroso! Olé! Olé! Ah, Emily! Não sei quanto tempo mais posso continuar com isso. Olé! Ei! Ei! El matador! Ali! Gato! 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 É melhor a gente sair daqui! Mas onde é que está a Rosa? Muito bem! Quietinhos! Não queremos... O que é que está a casa? O que é que está a casa? Ah, olá! Todos fizeram uma boa siesta? Puxa! Os fogos de arte feijos são lindos! Tome cuidado, Bernardo. A fiesta não tem mais graça. Não desista, Rosa. Ainda temos até amanhã para pensar num novo plano. Mas você não viu como o pobre do Bernardo está triste nesse lugar terrível? Todos os touros estão cansados, com medo e famintos. Ei, isso me dá uma ideia. Preste atenção nisso. Este é o caminho para a iras touradas. Quando o Bernardo e seus amigos vierem correndo para cá, eles não vão resistir a todas essas deliciosas frutas e vegetais. E daí eles vão pegar o caminho errado e sairão direto para fora da cidade. O Alexander deverá estar mandando os touros por aqui a qualquer momento. Mas como ele fará isso? Eu não sei, mas o Alexander sempre pensa em alguma coisa. Ei, Bernardo. Você bem que podia me dar uma carona para subir. Obrigado, Grandão. Agora você fica quietinho e assiste o show. Ei, Toro. Você lembra de mim? Ei, Toro. Volte aqui. Parem. Não está na hora. Abra o alas para os touros espanhóis. Rápido. Não temos muito tempo. Papai. Rosa, precisa parar com isso agora mesmo. Saiba que existe melhor maneira de salvar os touros. Ah, papai. Você tinha razão. Eu não consigo mais tornear com o Bernardo ou com qualquer outro tour. Então vem. Temos que nos apressar. Temos que fechar as portas do estádio de Tauradas. Está tudo pronto. Está tudo sob controle. Para ali. E aí. Oh, não. Eles estão esforçando as portas e nós estamos correndo. A Rosa e o pai dela estão bem no caminho dos touros. O que eles vão fazer? Ei, espera um pouco. Eu tenho uma ideia de rojão. Vamos. Depressa, pai. Vem que calma. Uma tour deve ter nervos de aço. Oh, os touros. Estão indo para fora da cidade. Pai, voltem, voltem. Parem. Conseguimos. Como foi isso? Vida! 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 Bernardo, você está salvo. Rosa, Bernardo, o que é que vocês acham de visitarmos uma fazendinha na qual estou de olho já há muito tempo? Isso seria ótimo, não é, Bernardo? Estou muito contente que finalmente Rosa, seu pai e Bernardo tenham ido morar numa fazenda. Toro, toro, toro! Emily, por que será que não está dando certo? Oh, Alexander. Alexander, isso não é um touro, é uma vaca. Uma vaca? Certo, eu sabia. Linda vaquinha. Vida! 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 Música 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 Música